Nós, vou fazer a abertura aqui e suspender por questões regimentais aqui da Assembleia. A número regimental, declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Suspendo a reunião até a chegada do nosso presidente. Muito obrigado, novamente, sejam bem-vindos e bem-vindas. Desculpas, porque acabou que o nosso espaço aqui não foi suficiente para acomodar todos aqui dentro do plenário. Já estamos providenciando as cadeiras, tem o telão também do lado de fora, porque tivemos aí um bom problema, que é ter um número de participantes maior do que tínhamos de expectativa. O sinal é que nós estamos realmente mobilizados pela causa. Mas dizer que os representantes das associações, das entidades que vão fazer uso da palavra, não terão prejuízo por estarem lá, serão convidados a vir aqui para poder usar o nosso espaço aqui na tribuna. Então, a gente vai dar início aqui à nossa audiência pública. Nós estamos combinando aqui uma dinâmica, pessoal, que é a seguinte, teremos aqui a mesa que será composta, os participantes da mesa terão fala. Entretanto, para que a gente não tenha uma audiência exaustiva, onde somente a mesa fala, nós vamos revezar as falas com as representações de associações e de entidades, que aí a gente faz uma audiência dinâmica, compartilhando aqui as nossas experiências. Nós temos aqui três grandes objetivos para o dia de hoje, que essa aqui é uma audiência de trabalho, que nós precisamos tirar aqui três importantes produtos, quais sejam. Quais serão as nossas orientações, recomendações, sugestões da agenda da política pública para os municípios? Segundo, qual é a nossa agenda legislativa a nível de Estado, propositura de programas para o governo do Estado de Minas Gerais? E terceiro, também para o governo federal. Nós queremos tirar aqui uma agenda a ser apresentada para o governo federal para que também sejam implementadas políticas públicas para a inclusão dos autistas. Ok? Então, a nossa tarefa hoje vai estar um pouco focada. Aqui na mesa teremos especialistas, representações de órgãos do Estado, da Secretaria do Estado, também de órgãos dos instrumentos de garantia de justiça. Então, vai ser uma reunião de bastante produção. Então, novamente, agradecer a presença de todas, de todos que aceitaram o convite para esse dia de hoje. Estamos ainda no mês da conscientização. Então, é importante a conscientização, mas também é importante falar da política pública e falar dos avanços que precisamos ter na questão da política pública. Está aqui junto comigo o deputado Luizinho, que também está colaborando com o nosso trabalho. Já está à mesa conosco a Ana Lúcia Oliveira, que é coordenadora estadual de articulação e atenção à pessoa com deficiência da CEDES, que está representando a secretária de Estado, Elisabeth Jucá. E também aqui o deputado Grego, que já se faz presente aqui no nosso plenário. Está aqui junto conosco. Eu queria... Eu queria... Eu queria, então, iniciar aqui os convites da nossa mesa para nos ajudar aqui no trabalho no dia de hoje. Convidamos a Gabriela Sintra Januário, da Diretoria de Ações Temáticas e Estratégicas da Subsecretaria de Políticas e Atenção à Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, representando o secretário de Estado, o Fábio Bacherê, da Secretaria de Estado de Saúde. Convidamos a Graziella Santos Trindade, superintendente de Políticas Pedagógicas, representando o Igor de Avarenga Oliveira, que é o secretário de Estado de Educação. A Suelen Cristina Ferreira Gomes Fernandes, coordenadora de Educação Especial Inclusiva da Secretaria de Estado de Educação. A Ana Lúcia, que já faz presente aqui conosco. Convidamos também a Vânia Samira Douro, do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e de Promoção dos Direitos dos Idosos e das Pessoas com Deficiência, representando aqui o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Jarbas Soares Júnior. O Luiz Renato Braga, defensor público, titular da Coordenadoria Estadual da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência. A Cintia de Lima Prata, presidente da Associação de Síndrome de Aspenge no Transtorno do Espectro do Autista de Minas Gerais. Daniela Márcio Mufato, presidente da Associação Pro Autista de São João do Rei. A Sofia Silva de Mendonça, representante do projeto Mundo Autista. Michele Siqueira, presidente da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB Minas Gerais. Krebia Teixeira, coordenadora do Programa de Atendimento Autista, representando Fábio Marcos Florencio, prefeito da Prefeitura Municipal de Alfenas. A Elisabeth Gomes da Silva, secretária municipal de saúde de Caparaó, representando José Jacomeu Júnior, prefeito municipal. A Jéssica Bruna Santana, professora, doutora da UENG Divinópolis, representando Andréa Morim Martins, vice-diretor da UENG. A Maria Luísa Magalhães, professora, coordenadora do Programa de Atenção Interdisciplinar ao Autismo Praia, UFMG. A Carla Nonaca, presidente da Associação Amigas e Mães de Autistas da região Amar Barreiro. Convidei todos, não é? Já se fazem presente? Pessoal, temos outros convidados que ainda não nos fazem presente. À medida que forem chegando, a gente vai convidando aqui para compor a nossa mesa. É dizer que nós tivemos que fazer aqui uma extensão da mesa, porque temos todos os importantes amigos e convidados que vão nos ajudar aqui no trabalho do dia de hoje. Sem prejuízo de importância aqui de todos nós que estamos participando dessa nossa urgência pública, dizer para o pessoal que está lá fora que temos cadeiras, temos o telão disponível e vamos aqui dar início aos nossos trabalhos. Está aqui presente conosco, então, os deputados Leleco, o deputado Grego, o deputado Luizinho. Eu quero aqui fazer a exposição inicial da nossa audiência e depois passar também para a breve saudação dos deputados. Lembrando, viu, gente, que como nós temos muitas pessoas, nós vamos ter que fazer um combinado de tempo das falas. Então, é o que a gente tenta manter as nossas intervenções, em torno de cinco minutos, porque nós vamos ouvir a mesa e ouvir os participantes. Se a gente for disciplinado, a gente cumpre o nosso programa com uma audiência de bastante produção. Ok? Então, vamos ao trabalho. Pessoal, a equipe está pedindo aqui para ajudar a registrar algumas pessoas que são importantes no nosso caminhar, na nossa luta. o prefeito do município de Luz, o companheiro Agostinho, está aqui presente conosco, Ana Paula, presidente da Câmara de Rio Espera, Luziano e o Edmilson, vereadores do município de Caparaó, a Virgínia, vereadora de Carandaí, a Tatiana Viana Rangel, secretária municipal de direitos humanos de Muriaé, o Marco Pinheiro, assessor da secretaria, também de Muriaé, a Elisângela Comerino, vice-presidente do Conselho Municipal de PCD de Muriaé, os vereadores de Matias Barbosa, o Julimar, o Helei e Leonel, o presidente da Câmara de Matias Barbosa, o vereador João Felipe, vereadora Irani, do município de Rio Espera, vereadora Mariana, de Cachoeira da Prata, o vereador Afonso da Saúde, do município de Muriaé, o vereador Luciano, presidente da Câmara de Oliveira Fortes, e o vereador Pedrinho, da Câmara de Conselheiro Lafayette, também aqui o Zé Reinaldo, vereador do município de Canaã, a vereadora Adriana, de Marta Espanha, Conceição, vice-prefeita de Mesquita, vereadora Nilma, de Ouro Branco, e vereadora Paloma, de Santo Antônio D'Amparo. Se alguém aqui, de repente, não foi citado, é só fazer um contato aqui com a nossa equipe, que, ao longo da audiência, vamos registrar todas as presenças. Até porque a nossa audiência, se vocês viram o nosso convite, qual é a proposta dela? Falar dos desafios do municipalismo nas políticas de inclusão dos autistas. Então, quanto mais tivermos a participação, a presença de gestores municipais, de lideranças municipais, prefeitos, vereadores, mais avançamos no nosso trabalho de conscientização dos municípios. Eu queria aqui fazer, então, a minha primeira exposição inicial a respeito da nossa audiência, e eu vou fazer na forma da leitura do artigo que nós publicamos, que vai ser veiculado em alguns veículos nos próximos dias. E eu começo o artigo fazendo a seguinte pergunta. Estamos vivendo uma epidemia de autismo? A pergunta se tornou comum nos últimos anos, com o aumento do diagnóstico em mais de 400%, em pouco mais de duas décadas. Hoje, o CDC, órgão norte-americano que realiza o levantamento, aponta que uma a cada 36 crianças são autistas, mostrando que os transtornos do espectro do autismo são muito mais comuns do que se pensava. Essa mudança se deve, principalmente, ao aumento do acesso ao diagnóstico e a avanços significativos na compreensão da amplitude, do espectro e na conscientização de profissionais da educação e da saúde, que hoje são mais preparados e atentos aos diferentes sinais do autismo. No Brasil, o aumento da incidência acompanhou também avanços importantes, como a Lei Berenice Piana, que deu a autistas o acesso aos direitos assegurados às pessoas com deficiência e à Lei Brasileira de Inclusão, ambas sancionadas pelo governo Dilma Rousseff. Porém, nos últimos anos, tivemos que resistir a ataques com uma política nacional de educação especial proposta por Bolsonaro, que representava um gigante retrocesso na educação inclusiva e que foi revogada pelo governo atual nos primeiros dias do seu mandato. A mobilização de entidades, de pessoas com deficiência, autistas, pais e mães, também garantiu acesso a tratamentos ameaçados pelo rol taxativo e vitórias como o fim da validade do laudo e do limite para as sessões de terapias. Na Assembleia de Minas, tivemos também conquistas, como o nosso projeto aprovado em primeiro turno, essa semana, para a criação de um sistema estadual do atendimento integrado à pessoa autista, um avanço importante no longo caminho que precisamos percorrer. Como pai de uma criança autista, conheço bem os desafios impostos pela falta de inclusão e acessibilidade e o quanto ainda temos de avançar. Precisamos garantir a educação inclusiva com professores de apoio qualificados e o acesso a tecnologias assistivas nas escolas, salas de recursos, materiais adaptados às necessidades de cada estudante. Precisamos de profissionais especializados nos municípios para o diagnóstico do autismo e o atendimento às diferentes necessidades de tratamentos. Precisamos garantir o acesso a medicamentos, nutrientes e amparar financeiro e psicologicamente mães e cuidadores que se dedicam ao suporte de crianças e adultos com diferentes níveis de necessidades. Essa é a nossa luta. Além de avançar na criação de leis, é necessário garantir as condições para que todos esses mecanismos cheguem a quem está na ponta, estejam presentes nas cidades e tornem melhor o dia a dia de tantas pessoas. Isso passa pela conscientização da sociedade e de quem executa as políticas públicas, como a União, Estados e Municípios. Por isso, debates como este são tão importantes para a troca de experiências, escuta e construção de soluções. Precisamos avançar juntos. Afinal, quando a gente inclui, todos ganham. Quero passar aqui, então, para os deputados, para que façam a saudação, pedir carinhosamente aos nossos deputados que sejam breves na saudação, que nós temos muita gente para poder ouvir e que a gente possa oportunizar o espaço de fala para todos os nossos presentes. Passo a palavra para o vice-presidente da nossa comissão, o deputado Leleco. Que alegria! Estava dizendo aqui, para a Cíntia, que é também, desta luta da importância de ver essa casa cheia. Muitos vereadores, viu, presidente Cristiano? Aqui eu estou vendo Guto Malta, também vereador, ex-prefeito de Ponte Nova, com os desafios enormes. Nós estamos com a casa cheia aqui e também ali no plenário. São duas circunstâncias. Esta audiência, ela trava os desafios para implementar a política que agora, na terceira edição, porque o Cristiano é autor de duas outras leis anteriores a esta, e o outro plenário repleto de pessoas preocupadas com a segurança das escolas, dos trabalhadores das escolas, dos alunos e de toda a comunidade escolar. Vejam que é um paralelo da nossa sociedade sempre correr atrás de um prejuízo que é causado pela violência da ausência do próprio Estado. Por um lado, estamos aqui tratando de políticas de inclusão, dos desafios que os municípios, a educação, a saúde e todos terão, depois de vivermos este longo período, diria, até aqui, de muita ausência do Estado. Sendo necessário agora que a sociedade, por meio de uma lei, possa cobrar da polícia, dos trabalhadores, que, afinal, são os que colocam as políticas públicas para funcionar, que esta lei tenha o enraizamento necessário para que a gente não precise brigar a cada dia que uma pessoa com espectro de autismo esteja ali para cobrar dos seus direitos. Não basta sermos atendidos com prioridade na fila, nós temos que ter prioridade na vida. E a vida da pessoa com espectro autista, ela é uma vida que, por si só, exige maior cuidado para além da mãe, do pai, dos tios, dos avós, do Estado, que é completamente ausente. Este meu cumprimento, enquanto vice-presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, é para que a gente consiga incidir também esta luta nos planos diretores que, ora, estão passando por sua revisão e que estão sendo objeto da especulação imobiliária apenas. Porque cada vez que a gente tiver uma calçada adequada para a pessoa com deficiência, nós teremos também um autista e toda a população atendida. Cada vez que nós tivermos a educação inclusiva sendo atendida com profissionais, com psicólogos, fonaudiólogos e com todo o aparato que o Estado deve a esta população, nós teremos todo o nosso povo atendido. Então, aqui, não se trata nada além daquele direito fundamental que é para a vida. Nosso parabéns ao deputado Cristiano, não pelo feito da lei, mas pela capacidade que teve de traduzir o fato de ser pai de uma criança com aspecto autista trazendo essa luta para aqui. Quanto muitos se envergonham das lutas que tem que trazer, você é motivo de orgulho para nós, por isso essa casa cheia. Nesse sentido, alegria de estar aqui compartilhando com vocês. Contem conosco. Muito obrigado. Muito obrigado, Leleco, nosso vice-presidente da comissão. Passo a palavra para o deputado Luizinho para as suas considerações iniciais. Meu amigo Cristiano, muito boa tarde, parabéns, em seu nome, cumprimentar todos aqui da mesa, que são muitos, só vou economizando tempo e cumprimentar todos e todas em seu nome, cumprimentar todos que estão aqui também, uma boa tarde a todas e todos que estão aqui no auditório, que estão lá assistindo também pelo telão. Dizer, Cristiano, da sua luta e dar um testemunho aqui que nós criamos o programa lá em Alfenas com o recurso que você colocou no outro mandato seu. Eu era o prefeito, criamos um programa que hoje tem 200 pessoas, a CREB, o nosso coordenador, está aqui, temos 200 funcionários de inclusão. Vamos criar lá, está em processo para a criação da Secretaria de Inclusão e Equidade Social. Acho que uma das primeiras secretarias criadas com esse objetivo e hoje nós atendemos 330 jovens e crianças no nosso programa e devemos muito ao seu estímulo, à sua iniciativa de também nos impulsionar a fazer esse trabalho. Mas eu queria, nessas breves palavras, além de parabenizar o seu trabalho, Cristiano, dizer da importância dessa cartilha que você vem editando, já é a terceira edição, e eu sugiro que as pessoas possam levar para as suas cidades e, se não houver suficiente, reproduzi-la, pois aqui tem alguns direitos que talvez muitas pessoas não saibam dos autistas, como, por exemplo, o laudo permanente, que agora o laudo não tem mais validade, o plano de saúde que agora não tem também limitação de sessões, todas serão, todas as sessões agora necessárias, o plano tem que cobrir, os direitos ao loas, ao tratamento preferencial, enfim, os direitos que havia com relação aos deficientes físicos também estendeu-se aos autistas. Então, viu, Cristiano, essa cartilinha aqui pode melhorar a vida de muita gente, viu? E o SUS é um direito universal, é o melhor plano de saúde do planeta, não é aquele já implantado do jeito que nós criamos, mais estruturalmente é o melhor. Então, o SUS é obrigado a fazer todo o tratamento e o plano de saúde também. Então, que as pessoas possam lutar pelos direitos. Se a gente fizer a implementação das leis que já existem, nós vamos melhorar muito a vida das famílias e de quem tem um transtorno do espectro autista. Muito obrigado e parabéns, viu, gente? Parabéns mesmo por essa luta. Obrigado, Luizinho, grande companheiro na luta pela inclusão desde o tempo de prefeito no município de Alfenas. Agora, passo a palavra para o deputado Grego para fazer suas considerações iniciais. Uma boa tarde a todos e todas aqui presentes. Presidente Cristiano Silveira, deputado Luizinho, deputado Leleco Pimentel, eu que já ocupei o cargo de prefeito e como os nossos amigos deputados somos municipalistas, daí a importância desse tema ser discutido nesta comissão. cumprimento todos que estão aqui presentes, nas pessoas dos representantes da cidade de Muriáé, que se fazem conosco, na condição também de vice-presidente da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência e pai de um jovem com deficiência, com síndrome de Dow. Eu participo desta audiência e me sinto muito feliz e honrado em saber que, numa segunda-feira, Leleco, muitos e muitas se deslocaram e estão aqui e é a demonstração da casa cheia da importância deste tema em todos os cantos do Estado de Minas Gerais. como parlamentar, nós não fazemos favor, é obrigação de todos nós trabalharmos de maneira incansável para as conquistas dos avanços necessários para estimularmos o desenvolvimento para assim conseguirmos mais qualidade de vida e independência para os autistas. Como diz na cartilha, lugar de autista é em todo lugar. e precisamos trabalhar para que a gente aprimore as políticas públicas. Faz parte, com muito gosto, desse momento de discussão e eu tenho certeza que todos nós sairemos daqui hoje muito mais fortalecidos na luta desta causa que é de todos nós. Contem comigo, contem com esta comissão, contem com o Parlamento mineiro. Aqui é a casa, é a voz de cada cidadão, de cada cidadã. Eu agradeço a cada um de vocês pela presença. A presença de vocês nos estimula a trabalharmos de maneira incansável pela busca não apenas dos direitos, mas pela implementação efetiva deles no nosso cotidiano. Muitíssimo obrigado. Vocês são a causa da existência dessa casa e da realização desta audiência. Obrigado, presidente Cristiano. Parabéns. Obrigado, deputado Grego. Registrando aqui mais algumas presenças, viu, gente, que é a vereadora Malvina da Saúde de Mutum, vereadora Anélia da Saúde também de Mutum, vereador Adalto de Caparaó, o vereador Edilberto de Rio Pomba, a Marileia Reis, secretária de Assistência Social de Rio Pomba, a Doril, secretário de Educação de Ressaquinha, também aqui com a gente a equipe de Sabinópolis, a Geralda Betânia, diretora da Pai, a Beatriz Gonçalves, da Secretaria de Educação, a Marisete Miranda, secretária de Assistência Social, a Vânia Alessa, secretária de Administração, a vereadora Simone, que é presidente da Câmara Municipal de Luz, o vereador Reginaldo de Almenara, Maria Aparecida Vasconcelos, secretária de Assistência Social de Florestal, Kelly Souza, chefe de Governo de Florestal. Também aqui conosco a vereadora Mariane de Cachoeira da Prata, o vereador Adin Cachoeira da Prata, e também o vice-prefeito Zezinho do município de Cachoeira da Praia, da Prata, Sadi Ripeiro Damas, prefeito do município de Coluna, e a vereadora Mislene do município de Andrelândia. Obrigado pela presença, nós precisamos muito de vocês na luta pela inclusão dos autistas na política municipalista, gente. Pessoal, feita aqui as saudações estão dos parlamentares, vamos iniciar aqui as nossas intervenções com os nossos convidados, e a gente precisa começar garantindo o lugar de fala justamente aos autistas. Então, eu queria convidar aqui a Sofia que pudesse fazer uso da palavra na nossa exposição inicial, a Sofia que está aqui conosco, que é representante do projeto Mundo Autista. Boa tarde a todos, a todas, espero que todas as pessoas estejam bem, e a minha fala hoje vai ser, como uma mulher autista e filha de outra mulher autista, a minha fala vai ser muito sobretudo uma fala afetiva. Primeiro, não acho que possa ser diferente, não penso que possa ser diferente uma fala menos afetiva num momento que eu estou de verdade emocionada com esse aqui cheio, com essa possibilidade de muitas pessoas sendo sensibilizadas e sabendo que essa sensibilização veio ao longo dos anos, que é um processo que vem sendo construído e brilhantemente construído. Parabéns a todos, todas, parabéns, deputado Cristiano, pelo belo trabalho e pela sensibilidade em traduzir isso em lei. Pensando, então, no aspecto sobre inclusão de pessoas autistas, eu queria solicitar ou fazer três pequenos apelos aqui que eu acho que nessa fala afetiva, não um afeto pegas, do tipo estou emocionada apenas, mas o afeto de me permitir ser afetada pelo encontro que eu aprendi lá no meu mestrado na UFMG em comunicação, territorialidades e vulnerabilidades. Sendo assim, o meu primeiro apelo vai para que todos, todas nós aqui sempre cuidemos das nossas crianças porque, quando criança, engraçado, recentemente, no meu canal Mundo Autista, no YouTube, eu estava gravando um vídeo sobre a crise versus a birra e eu me lembrei de um momento em que, quando criança, parecia que a vida era muito mais difícil. Só de ser criança e a gente não associa essa dificuldade à criança, mas essa falta de acesso, essa falta de equidade, ela traz realmente alguns prejuízos palpáveis e concretos que vão se acumulando na nossa trajetória. Então, cuide das crianças porque não é só por uma questão de bondade ou de compaixão, não, mas também porque elas vão crescer e elas vão dar resultados sociais que são importantes. Mesmo que nem todos consigam ter uma vida tão produtiva, a gente garante o aprendizado com a diferença e a diversidade que enriquece as nossas possibilidades de criação humana. Em segundo lugar, eu queria dizer, não esqueçam dos adultos, porque eu falando das crianças que muitas vezes são julgadas... ... ... ... ... ... Voltando, porque um autista em hiperfoco não larga fácil. Em segundo lugar, não esqueçam dos adultos, porque nós crescemos e continuamos tendo demandas e precisamos de um suporte para evidenciar todo o nosso potencial à sociedade. E, por último, mas não menos importante, valorizem as mulheres autistas, porque, sim, existem, nós existimos e precisamos desse diagnóstico e desse acesso também. Obrigada, gente. Parabéns, deputado Cristiano. Estou muito honrada de estar aqui e honro também iniciativas como essa e a presença de todos e todas. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado, Sofia. A comissão que agradece a sua presença. Sua presença aqui é muito importante para nós. Muito importante. Vamos dar continuidade. Eu queria ouvir agora, na nossa ordem, a Cíntia Lima Prata, que é a presidente da Associação de Síndrome de Aspens, Asateia, Minas Gerais. Boa tarde a todos. Eu estava comentando agora com o ilustre deputado Leleco que estou impressionada. Desde 2014, eu frequento essa casa, na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E nunca vi a casa tão cheia. E me impressionou também quantos representantes municipais estão aqui presentes. Então, é uma alegria saber que a gente não está falando só para a região metropolitana de Belo Horizonte, mas que a questão do direito da pessoa com autismo tem ecoado por todo o Estado. Eu cheguei aqui mais cedo e li com atenção e carinho a cartilha que o deputado fez. E gostei muito. Acho que vai facilitar muito a vida nossa, das mães. A Asateia é uma associação que foi fundada por mães para dar suporte, apoio na conscientização do autismo. O nosso foco é trabalhar principalmente com o autismo de autofuncionamento, porque nós entendemos que as crianças teriam oportunidade de ter uma vida autônoma se elas recebessem o tratamento adequado, se elas tivessem as intervenções adequadas no momento oportuno, tanto na área da saúde quanto na área da educação. Hoje, a Asateia faz parte de uma comissão de associações. A CADA. C-A-D-D-A. Nós estamos no Instagram e eu convido a todas as associações que estão aqui que nos procurem para que a gente consiga ampliar a nossa rede para além da região metropolitana. E sobre o assunto da pauta, que é o desafio do municipalismo na política de inclusão do TEIA, e, baseando na cartilha distribuída, eu vi que vocês explicaram como fazer a CIPTEIA. A CIPTEIA, hoje, é a nossa principal ferramenta de inclusão, porque nós vamos muito além da fila, muito além das placas que indicam prioridade, que o nobre deputado cristiano fez uma lei em Minas Gerais. Então, muito mais do que ser reconhecido naquele momento, nós precisamos ser reconhecidos com um número de política pública. E a CIPTEIA fala que seria necessário essa contagem, para ela ser elaborada junto com os órgãos que trabalham com a identificação das pessoas. No caso, aqui em Minas Gerais, nós fazemos através da UAI ou através do site mg.gov.br. E é importantíssimo o estado de Minas Gerais saber quantos somos, para onde devem ir os recursos, onde existe uma concentração maior de pessoas, qual a idade dessas pessoas, para desenharmos essa política pública, saber se uma cidade pode funcionar como regional e atender todo um grupo de pessoas, se fazemos ou não um centro de apoio à pessoa com autismo. Então, nós precisamos saber quantas são essas pessoas, quais as demandas. E essa ferramenta, hoje, nós temos na CIPTEIA, que entrega todos os dados do município inteiro. Então, o prefeito, o gestor de saúde, que precisar do seu município, solicita ao estado. A Ana Lúcia está aqui, ela é da CEDES, e eu acredito que ela pode explicar como deve ser feita essa solicitação. Mas o estado não tem como solicitar todos os seus municípios para que mande os dados de quantas pessoas com autismo, com o diagnóstico do autismo, tem naquela região. E é importante falar que a CIPTEIA tem data de validade, sim, para a atualização dos dados. Apesar do laudo ser vitalício, os dados que estão incluídos, como o endereço, o telefone, o responsável, não é vitalício. Nós sabemos que isso muda. Então, esse é o principal ponto que eu queria falar. O segundo ponto, eu gostaria de falar que, em Belo Horizonte, desde 2014, nós temos um fórum para debater a inclusão da pessoa com autismo. Amanhã é o dia desse fórum. Nós conversamos com as secretarias da saúde, com as secretarias da educação. A sociedade civil tem, duas vezes por ano, oportunidade de levar, nesse fórum de debates, as demandas para a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Esse fórum nos dá a possibilidade de fazer grupos de trabalho. Aqui nós fizemos um grupo de trabalho para a BH Trans regulamentar a inclusão da pessoa com autismo na hora de solicitar o documento para estacionamento. e essa seria a minha sugestão para que nós observamos essa lei que existe desde 2012 e o decreto regulamentador desde 2014. Nós sabemos que política pública é feita em passos. Esse é um passo que nós temos caminhado e nós temos conseguido diálogo com a Prefeitura. Resolveu o problema? Não. A saúde tem demandas? Muitas. A educação? Outras tantas. Mas nós temos conversado. Quem tiver oportunidade, entra no Instagram da ACADA e se inscreva para participar do fórum de amanhã. Mesmo que você não seja de Belo Horizonte, leve para o seu município. Obrigada. 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 Obrigada, Cíntia. Dando continuidade, nós vamos ouvir agora a Ana Lúcia. A Ana Lúcia já me informou que ela tem outro compromisso. Então, para a gente liberar a Ana Lúcia, eu já passo a palavra para a gente poder ouvi-la. Representando aqui a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Depois, Ana Lúcia, nós vamos encaminhar as notas taquigráficas, os requerimentos para a Secretaria do que for levantado aqui a partir dos problemas, a partir das demandas, das ações que o nosso público entender que é pertinente para o Estado. Então, não vai ter prejuízo, que depois nós vamos fazer chegar para vocês as nossas solicitações. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Primeiro, parabenizar o deputado pela excelente audiência e mobilização também, deputado. Parabéns. A gente precisa de mais de audiências, assim, reuniões em que a população é ouvida, em que as pessoas com deficiência são ouvidas. Parabéns. Bom, agradecer aqui também aos deputados presentes, aos deputados estaduais, aos vereadores, aos secretários municipais, tão importantes nessa audiência, aos representantes de entidades, prefeitos, e também às pessoas com deficiência aqui presentes. É muito interessante, gente, e é muito importante a gente ter pessoas com deficiência presentes nesses eventos. A fala da pessoa com deficiência é muito importante. E é tanto que até o doutor Renato Arias está aí, na defessoria também, nós estamos, doutor Renato, com uma reunião de mulheres com deficiência. Então, para a gente também, como gestor, o lugar de fala para a gente também é muito importante. Ouvi-los também, para a gente poder fazer projetos, para a gente poder articular com as outras áreas. Então, gente, podem ter certeza. A Coordenadoria de Articulação e Políticas para Pessoas com Deficiência está à disposição, para ouvi-los. A gente fala lá na Subsecretaria de Direitos Humanos que nós, das coordenadorias, nós estamos mais próximos da população, somos nós que recebemos as primeiras reivindicações da população. Por exemplo, recebo muitos telefonemas, e-mails de famílias de pessoas com deficiência perguntando primordialmente quais os direitos do meu filho com autismo. Quais os direitos dele? E o número de pessoas que perguntam isso é muito grande. E eu fico preocupada. Poxa, a gente divulga tanto, tanto o poder público como as associações ainda têm essas dúvidas. Então, isso quer dizer que a gente precisa divulgar mais. E os direitos das pessoas com autismo, Michele Siqueira está aqui, não me deixa mentir, são tantos, não é? E eu falo especificamente o que a senhora deseja. E foi falado aqui também da CIPTEA, a Cíntia falou, a CIPTEA, a análise fica a cargo da coordenadoria da pessoa com deficiência. Para a gente é um prazer analisar a CIPTEA. A demanda é muito grande, os pedidos são grandes e queremos que aumente mais. Então, a gente recebe do outro lado da família o que a Cíntia acabou de falar. A importância da CIPTEA na vida dessas pessoas com deficiência. Lembrando que a CIPTEA foi uma reivindicação da pessoa com deficiência, das famílias também. Então, a gente recebe muita demanda e nós, esse mês de abril, nós estamos, já fizemos um tutorial, estamos divulgando de como você pedir a CIPTEA, como solicitar a CIPTEA, porque as famílias ainda têm muitas dúvidas. Então, nós também estamos à disposição para divulgar esse tutorial para vocês. E, para isso, nós também queremos divulgar para todo o Estado de Minas Gerais, que é muito grande. E nós estamos aí agora com a capacitação, dia 20, nós vamos ter uma capacitação com os diretores da CEDESE. Então, em vários municípios, nós temos as diretorias da CEDESE, vamos capacitá-los para que eles incidem as famílias nos seus municípios a solicitar a CIPTEA e também os direitos das pessoas com deficiência, porque a gente recebe essas demandas. E muitas dessas demandas, procurando principalmente, a dúvida é os direitos das pessoas com deficiência, são mães que acabaram de saber que seus filhos possuem autismo. Então, a primeira coisa que elas ligam ou é para a coordenadoria ou é para o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Por falar em Conselho Estadual, deputado, hoje eu acabei de ser nomeada como o presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência e eu queria aqui trazer uma fala de um conselheiro. Ele pediu para que o legislativo comparecesse nas reuniões, que o conselheiro... Não deixe de falar isso com eles, Ana Lúcia, porque a gente sente falta do legislativo nas reuniões do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Lembrando também que a coordenadoria faz um parecer nos projetos de lei envolvendo pessoas com deficiência, os projetos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Bom, gente, também lembrando que nós fizemos no telão do jogo, esse mês todo, nos telões dos jogos de mineiros, no Mineirão, serão também colocadas publicidades sobre a cipteia. Então, é como a Cíntia falou, o que nós queremos com isso? Gente, não há política se a gente tiver dados, um mínimo de dados que nos dê uma abordagem de quem são essas pessoas, onde estão, quanto recebem, em qual área, em quais municípios, até mesmo para ajudar os municípios, que eles precisam disso, eles estão bem perto com a realidade. Então, eu falo que o município, ele, mais que o Estado, ele está perto dessa realidade nua e crua. É ele que recebe também essas demandas. Então, nós queremos fazer esse levantamento. Hoje, a CAAD já emitiu mais de 9 mil cipteias. Então, para nós, é um grande orgulho. Nós levamos 10 dias úteis para poder analisar essa cipteia. Como a Cíntia falou aqui, pode ser solicitado online, ou então na UAI. Então, o que nós estamos trabalhando lá é tentar realmente municipalizar essa cipteia, levar o maior número de pessoas o conhecimento de como solicitar a cipteia. E aqui, nós trabalhamos muito também com municípios, e nós vemos essa importância dos municípios trabalhando com a divulgação dos direitos da pessoa com deficiência, trabalhando com as associações. E eu, como pessoa, eu entendo que a associação é primordial para os municípios. As associações têm um conhecimento, um know-how, que às vezes o gestor não tem. são as associações que estão perto, que estão vivendo aquela realidade. Acabei de falar aqui, conversar com a presidente da AMAR sobre isso, que nós precisamos poder dar mais importância a essas associações, articular mais com essas associações para aumentar essa rede de apoio. Eu, por exemplo, lá na coordenadoria, não nós da coordenadoria, porque lá não sou só eu, Então, nós sempre procuramos as associações para realizar qualquer projeto, para saber qual é a posição dela. Tanto a CIPTEA também foi realizada juntamente com as associações, não foi o gestor sozinho. Então, nós temos essa consciência da importância das associações. E dizer que a CAAD finalizar, dizer que a CAAD está à disposição de vocês, tem muitos aqui que têm os meus contatos. Eu falo que é a obrigação do servidor ouvir e também poder estar perto da população. Servidor é para servir. E nós estamos aqui à disposição. Lá no Conselho também, no Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, estamos à disposição para receber reivindicações. Nós estamos fazendo reuniões online, e quem quiser participar, qualquer um pode participar, levar sua fala, ter o poder de fala. Nós estamos à disposição. Nós fazemos reuniões uma vez por mês. como hoje eu tomei posse, vou me interar dos fluxos dos procedimentos, mesmo porque eu cheguei na coordenadoria recente também. Mas é isso, gente. Aqui nós estamos para servir tanto a população como também os gestores municipais. E queria agradecer e parabenizar mais uma vez, deputado. Grande abraço. Obrigado, Ana Lúcia. Gente, nós vamos procurar a Ana Lúcia? Vamos? Vamos procurar o Conselho, a C10, não vamos? Vamos. Então está bom, Ana Lúcia. Vai ter muita demanda do Bom Sentido conosco. Obrigado pela presença. Gente, nós estamos revezando aqui na mesa, Poder Público, Sociedade Civil. Então, para a gente poder ir alternando as falas, como foi o nosso combinado, eu quero convidar para falar agora a Daniela Mufato, que é presidente da Associação Pro Autistas, a aspas. Cadê a Daniela? Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do seu presidente, o deputado Cristiano Silveira, meu amigo de infância, que colocou em pauta um debate o autismo. Há muitos anos negligenciado e silenciado. Eu vou precisar ler porque estou muito emocionada. É um momento único de debate. Falei isso hoje no ônibus quando a gente estava vindo. E de tamanha importância que eu não consigo falar sem eu ter que ler. Sou Daniela Mufato, presidente da Aspas, na cidade de São João del Rey, mãe do Pedro, hoje com 16 anos. A maternidade atípica é solitária e vem tirando a moradia, o dinheiro e a pessoalidade da maioria de nós, mulheres, mães, solo, em detrimento dos cuidados dos nossos filhos. Mas ela também traz mulheres como essas da mesa, que lutam todos os dias pela garantia dos direitos de todos. Em 2019, fundamos, com o intuito, fundamos a Aspas, com o intuito de que não fôssemos mais sozinhos, que pudéssemos lutar juntos por políticas públicas, acolher as famílias e dar informações jurídicas e sobre autismo, ainda que básicas. Foi aí, despida dos meus privilégios, me deparei com um silenciador de anos de famílias que não faziam ideia dos direitos a eles resguardados. Acontece que anos de desmerecimento fizeram com que as famílias tivessem acesso a muito menos que o básico. O que está na lei não é acessível a eles. Hoje, em nossa região, o atendimento pelo SUS leva, em média, oito a dez meses para que um bebê entre para a triagem para uma possível intervenção. Não há neuropediatra ou psiquiatra infantil, o que atrasa os diagnósticos, uma vez que os médicos acreditam ser cedo demais para fechar o laudo. A Poliana não está aqui, mas eu fiz referência a ela no meu texto. A Poliana, melhor do que eu poderia falar, sobre a qualidade de vida de um bebê com intervenção precoce e do quanto isso impacta na sua vida adulta. O atendimento atualmente oferecido a esse bebê tem, em média, 20 a 30 minutos por semana e engloba atendimento multidisciplinar de fono, teó, psicólogo e fisioterapeuta, ou seja, cinco a sete minutos de intervenção por semana com cada profissional. Este atendimento, que não é suficiente para o desenvolvimento de uma pessoa atípica, dura até, em média, seus 11 anos de idade, quando passa a não ter mais atendimento terapêutico, ou seja, um adulto muito aquém de outro que teve acesso ao atendimento de saúde para o seu pleno desenvolvimento. Através do CAPS, os adolescentes e adultos muitas vezes não conseguem atendimento especializado, invalidam seus laudos, abandonam em momentos de crise ou os internam em hospitais psiquiátricos, conforme relatos trazidos à associação. Quando falamos de diagnóstico tardio, a situação é ainda mais grave, porque a sua comprovação é solicitada avaliação neuropsicológica, também não oferecida pelo SUS. Sobre educação, precisamos ficar atentos, e vou pedir muita atenção nesse momento. Na cidade de São Paulo, o prefeito expediu um decreto dizendo que é a Secretaria de Educação quem disse o aluno com deficiência precisa ou não de um profissional de apoio, e não o médico. E o que vemos nesse caso é a negativa do profissional de apoio, pois é uma forma de economia, de enxugar os gastos com a educação inclusiva, e precisamos tomar cuidado com isso. Em Minas, a informação que se tem é que a legislação que orienta a educação inclusiva está sendo atualizada e corre em segredo. No âmbito federal, não temos regulamentação de quem são os profissionais especializados da educação. É preciso avaliar caso a caso e formar um plano de carreira para a categoria, uma vez que abre brechas para o que acontece, por exemplo, na cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Os profissionais são qualquer pessoa que quisesse candidatar à vaga, sem nenhum critério ou avaliação. É preciso comunicação alternativa para os autistas não oralizados, pois a acessibilidade é resguardada por lei. Apesar de uma legislação robusta, os benefícios previdenciários vêm sendo negados para aqueles que mais precisam. Todos os dias temos relatos disso. Sem tratamento ao longo da vida, autistas adultos que demandam de suporte maior nas habilidades de vida diária precisam de residências assistidas, pois nós, pais, não somos eternos. A possibilidade de criação de centros de referência para atendimento terapêutico de pessoas autistas com diagnóstico precoce e estimulação intensiva, respeitadas suas individualidades, com profissionais capacitados, atendimento multidisciplinar de adolescentes e adultos, possibilitando que cheguem às faculdades e ao mercado de trabalho, é responsabilidade de todos nós e é obrigação do Estado. Muito obrigada. Obrigado, Dani. Importantes intervenções. Quero registrar aqui a presença da Viviane Senna e equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social da cidade de Pedro Leopoldo. Dando sequência, vamos ouvir agora a representação do Poder Público. Vamos passar a palavra... Aqui, deixe-me organizar aqui. A senhora Graziella Santos Trindade, que é superintendente de políticas pedagógicas, representando o secretário de Estado de Educação, o senhor Igor. e agradecer a sua presença, agradecer a presença da secretaria, dizer que as questões relacionadas à educação são as questões, talvez, que mais preocupam os pais, os autistas, porque a nossa luta é a luta por uma educação inclusiva, e, de fato, e realmente que garanta a nossa formação dentro das possibilidades e capacidades do nosso público. Então, quero passar a palavra, para você ficar à vontade, poder falar das nossas demandas e como a secretaria pode estar incorporando. A Daniele Mufato, acabou que já disse um pouco, alguma coisa, já levantou, como falamos no Popular, não é, Vânia? Já levantou a bola, não é? Então, agora vamos problematizar. Obrigado. Obrigada, deputado. Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria estarmos aqui nessa tarde pensando, refletindo, discutindo sobre uma causa que é tão cara para todos nós, educadores, família, autistas, não é, representantes do poder público, seja ele da esfera estadual, municipal, representantes da sociedade civil, associações, enfim. É uma causa muito nobre, muito cara para todos nós. E ver essa casa cheia é também um motivo de muita alegria, não é? Saber que nós estamos todos imbuídos e somando esforços aí para continuar trabalhando e assegurando o direito de todos de forma igualitária. Bom, eu venho aqui em nome da Superintendência de Políticas Pedagógicas, é lá na Superintendência de Políticas Pedagógicas que são pensadas as políticas, que são refletidas, analisadas, discutidas, pensadas as políticas que chegam nas escolas públicas estaduais de todo o Estado, e também as escolas municipais. Haja vista que a maioria dos nossos municípios mineiros não tem um sistema próprio de ensino. Então, todos eles agem em conformidade com aquilo que é orientado pelo Conselho Estadual de Educação e pela Secretaria de Estado da Educação. Eu trouxe aqui algumas considerações gerais, algumas delas até trazidas pelo próprio deputado na fala inicial dele, que diz respeito à organização de um arcabouço legal que orienta as políticas de educação especial, que tem inserido nela o atendimento educacional especializado, definido para o público de educação especial, que inclui o autista, todos os alunos com transtorno do espectro autista. Então, temos essa definição do atendimento educacional especializado desde a LDB, não é? E aí, de lá para cá, um marco muito importante para a comunidade autista veio com a Lei Berenice Piana, em 2012, e, por meio dessa lei, conseguiu-se assegurar que o autista estivesse incluído nas políticas públicas. Não é? Então, uma conquista muito importante. Tudo isso reiterado na lei mais recente de 2015, a LBI, mais conhecida popularmente pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, onde estão previstos todo o atendimento à educação, assim como a saúde e a outras áreas, a educação também é orientada nesta legislação, bem como o próprio atendimento educacional especializado, que é por meio do qual nós vamos assegurar os serviços a esse público, não é? Além também de outras normas internacionais, como a Convenção das Nações Unidas, enfim. No Estado de Minas Gerais, a gente tem um conjunto de resoluções para orientar a organização da educação especial, não é? Chamo a atenção aqui para a mais recente e importante delas, que é a Resolução 4256, de 2020, que institui as diretrizes para normalização e organização da educação especial na rede. Então, é nessa resolução que a gente tem definido todo o trabalho a ser realizado com o público da educação especial, o que inclui o público que apresenta o transtorno do espectro autista e define como se dará o atendimento educacional especializado. Trazendo para cá, para a pauta dessa reunião, que é discutir a municipalização do atendimento da pessoa autista, eu penso que os desafios não sejam diferentes, não é? É importante que a gente discuta, que a gente dialogue para assegurar de forma efetiva a qualidade desses serviços que são prestados. Não é verdade? Não é só, não basta mais falar da garantia do direito de acesso. É mais do que isso. Nós precisamos garantir o direito de acesso, permanência e, sobretudo, desenvolvimento e aprendizagem. E é isso que a gente pensa lá na Superintendência de Políticas Pedagógicas. Nós nos atemos às questões pedagógicas. Lá eu tenho uma diretoria de modalidades de ensino e temáticas especiais, cuja coordenadora da Educação Especial e Inclusiva está aqui comigo, é a Suelen. E o que a gente pensa lá são possibilidades, não é? De tornar mais efetivo o trabalho com esse público específico, assegurando a eles muito mais do que o direito à permanência, sobretudo o direito à aprendizagem. Vou deixar a Suelen trazer a contribuição dela, que ela fala desse lugar da coordenadoria específica da Educação Especial e Inclusiva. Muito bem, obrigado, Graziella. Isso, agora vou passar para a Suelen. É isso, Suelen? A gente queria falar aqui sobre dois aspectos. Um é o que é problematizado na forma do chamado professor de apoio, que a legislação acaba falando em profissional de apoio, e a gente tem uma demanda de aspecto pedagógico, didático, para tentar garantir também que o profissional seja o profissional que tem a capacidade também da regência. A outra questão que me encaminharam aqui, para a gente poder conversar, é na linha de um pouco do que a própria Graziella já iniciou, mas é o seguinte, a Lei Berenice Piano, então, de 12.764, estabelece que os autistas têm direito a acompanhantes especializados. Entretanto, no Estado de Minas Gerais, o que temos é o professor de apoio, que não é individual, podendo atender três crianças concomitantemente. Sabemos que a demanda de autistas exige conduta individualizada, exige conhecimento em manejo, comportamento e ainda em comunicação alternativa. E, nesse sentido, é preciso avançar em Minas. Além disso, as salas de recursos de atendimento educacional especializadas, a E, normalmente estão lotadas, não comportam mais a demanda da educação inclusiva e precisam aumentar os números de salas e de recursos humanos. Então, em cima desses questionamentos, eu passo a palavra para as suas considerações, se puder também estar nos respondendo. Cadê a Graziella? Aqui, achei. Então, deputado, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Suelen, atualmente coordeno a Coordenação de Educação Especial e Inclusiva. E esse momento aqui é importante por isso, para podermos escutar, para ouvi-los e para que possamos aprimorar cada vez mais o atendimento educacional que ofertamos aos nossos estudantes com deficiência na rede estadual de ensino. Complementando o que a Graziella falou e o que o deputado nos trouxe, e uma coisa também, deputado, me chamou a atenção, foi quando aquela moça, eu esqueci o nome dela agora, ela falou da associação, que falou de São Paulo, que o prefeito publicou, eu esqueci qual é o nome dela? Daniela. E a Daniela. E a Daniela falou que aqui em Minas a resolução ou as normativas estão sendo atualizadas, na verdade, a resolução que temos está posta, ela não está sendo atualizada, a gente faz escritas para aprimorar, mas a resolução está definida, ela está posta, então, não há que se falar em atualizar para causar algum tipo de retrocesso ou algo no sentido para o atendimento ao público da educação especial, porque todos nós sabemos que é uma luta histórica, e não há que se falar em atualizar de forma a trazer algum tipo de prejuízo. Então, com relação a isso, não temos essa atualização, podem ficar tranquilos, que se for para prejudicar, não temos essa atualização, foi uma conquista, foi um ganho essa resolução, essa normativa que para a gente tem, enquanto secretaria, ela tem peso de lei, a nossa normativa, e a gente segue ela. Com relação ao professor de apoio, ele é um dos tipos de atendimento educacional especializado. quando a legislação traz para a gente que o estudante com transtorno do espectro autista tem direito a um apoio especializado quando necessário, é isso que a gente faz. É preciso observar a necessidade daquele estudante para que nós possamos também identificar quais as estratégias pedagógicas serão melhor utilizadas para aquele estudante. Quando se fala em estudante, não podemos tomar ali como geral todos os aprendizados e todas as necessidades são específicas e elas têm que ser observadas e analisadas de forma específica. Então, tem uma equipe que faz essa análise para ofertar qual o melhor atendimento educacional especializado temos para aqueles estudantes públicos dentro da educação especial. Quando falamos também que o atendimento desse profissional especializado e quando falamos em profissional especializado na rede estadual, estamos falando de professores formados em pedagogia e pós-graduados em educação especial. Então, dentro da educação, esse profissional é especializado porque ele tem uma formação específica para ali e ele faz ali todas as adaptações, ele constrói estratégias junto com o professor regente para que possa ter um atendimento individualizado. E falando no atendimento de um a três estudantes é o que identificamos como sendo possível e levando em consideração o processo de aprendizagem também. Cada caso é analisado em sua especificidade e entendendo que o processo de aprendizagem ele não se faz só de forma individual, mas entre os seus pares, esse aprendizado também com o outro ele é muito importante. E eu não estou dizendo que ele vai ficar ali sem assistência porque está sendo atendido com mais três estudantes. Não é isso. mas que a sua especificidade será considerada mesmo tendo outros dois estudantes ali participando daquele momento de aprendizagem numa sala de aula comum, onde os demais estudantes não são estudantes com deficiência. E, aprendendo com seus pares, a gente também aprende coisas legais, coisas não legais, porque estamos ali num ambiente coletivo onde aparecem várias situações e que a gente lida com elas. Mas é considerando a especificidade de cada estudante sem em nenhum momento a gente parar e negligenciar essa questão. Mas sim observando ali o que é preciso para aqueles estudantes, para que eles possam aprender contando com as informações trazidas pela família, preenchendo o plano de desenvolvimento individual para aquele estudante, para que possamos ali, de forma coletiva, traçar estratégias e aí sim assegurar uma aprendizagem, a permanência, a aprendizagem e a conclusão das etapas de ensino para esses estudantes. Muito obrigado. A senhora Suellen. E dizer às nossas representantes da Secretaria de Educação, nós estamos satisfeitos com a presença que a Secretaria tem enviado aos representantes, quem está na pauta e na área. E também, gente, nós vamos acioná-las quando a gente precisar tratar dessas questões, remeter a algum problema, quando, de certa forma, a normativa, a política não estiver sendo implementada adequadamente, porque, às vezes, o problema está na ponta, a Sérgio não está sabendo. Então, eu vou me colocar como interlocutor do nosso movimento, junto à Secretaria de Educação, para a gente tentar avançar e, também, onde tivermos problemas, a gente tentar equacionar. Está certo? Obrigado. Dando continuidade aqui, nossa mesa, daqui a pouco nós vamos ouvir também as associações que estão aqui representando. Aqui eu estou revezando mesa e entidades. Viu, pessoal? Chegou agora também o deputado federal, o Reginaldo Lopes. O deputado Reginaldo Lopes, que é vice-líder do governo do presidente Lula, e eu convidei o deputado Reginaldo, porque ele tem sensibilidade com as causas da pessoa com deficiência. E eu falei, deputado, nós vamos fazer uma audiência e nós vamos ter recomendações para os municípios, para o Estado, e aqui é o nosso lugar, nós estamos tratando a política estadual, mas eu preciso de alguém que nos ajude a avançar na política nacional, na legislação, nos programas de governo. E aí ele está na correria que vocês estão acompanhando, ele tem debatido a reforma tributária no Brasil, está rodando o Brasil todo, mas fez questão de estar aqui hoje com a gente para assumir conosco o compromisso de também ser o nosso interlocutor nessa importante agenda. Não sei se o deputado gostaria de falar agora, ouvir um pouco. Vai ouvir um pouco. Então, vamos falar um pouquinho na cabeça dele, gente, que aí depois ele sai aqui comprometido conosco para a gente lutar junto ao governo federal para avançar nas políticas. Então, aqui, revezando as nossas intervenções, eu queria passar para a Carla Nonaca, presidente da Associação Amigas e Mães dos Autistas da região do Barreiro. Boa tarde a todos. Eu sou Carla Nonaca, presidente da Associação de Amigas e Mães da região do Barreiro, a Mar Barreiro. Hoje, o poder de fala seria dos meus filhos, mas eu falo por eles. Nós, quem é o amar? Somos seis mães gestoras, mães de autistas, que promovemos intervenção multidisciplinar para que essas crianças possam ter o que o Estado, o município, os planos de saúde nem não conseguem oferecer. Conseguimos profissionais que pudessem fazer esse trabalho com a gente, por um valor acessível à população, porque sabemos que é direito nosso e o bem que a gente queria para os nossos filhos a gente queria para os outros filhos também. Por isso que a gente promove isso. Somos uma associação sem fins lucrativos, não temos ajuda de nenhum poder público, nenhuma ligação com nenhum político, e vamos na luta pedindo mesmo e causando. A primeira coisa que eu queria impactar todo mundo, eu queria saber se todo mundo sabe o significado do colar, do cordão que vocês estão portando. todos que estão usando são portadores de uma deficiência invisível? Por quê? Esse cordão só pode ser utilizado, só pode e deve ser utilizado por portadores da deficiência. Então, eu sei que o Cristiano, ele teve um ato de distribuir, mas eu espero que vocês possam repassar para uma pessoa que tem uma deficiência invisível. porque isso é uma das demonstrações de direito adquirido da pessoa com deficiência invisível. Ou seja, ela mostra que você tem uma deficiência que não é visível, que não está estampada. Segundo lugar, vou aproveitar que fui logo em seguida da Secretaria da Educação, e aí eles vêm falar do profissional de apoio, do AEE. Eu, como mãe, agora não vou falar mais como gestora, eu falo como mãe, que a gente sabe que isso não funciona. Acho que está todo mundo aqui. Aí o poder de fala é meu, mas eu sei que estou falando por todos vocês, porque eu sinto na pele, os meus filhos estão lá dentro da escola, e só a gente sabe o tanto que a gente tem que brigar todos os dias pelo mínimo de direito deles. Pelo mínimo de direito deles. A gente está aqui, e agradeço demais a oportunidade por uma associação que a gente começou lá de baixo, como mãe, vendo a necessidade de cada um. Acolhemos as famílias, acolhemos as mães, e a gente sabe, eu não vim com nada escrito, eu não vim nem preparada para falar, mas acho que, para a gente falar de autismo, é fácil, porque a gente vive isso. A gente não precisa ser autista, mas a gente precisa conviver com um para saber a dificuldade que a gente tem. E aí, com relação ao profissional de apoio, o que ela vem dizer, que é individual, ok, aí eu chego, não existe um plano individual, um PDI, plano de desenvolvimento individual no poder público, aqui em Minas, em Belo Horizonte. eu levo um PDI que eu contratei particular, eu levo para a escola, a escola fala para mim que não pode aplicar no meu filho, porque o município não permite. E aí eu pergunto, eu posso trazer uma atividade adaptada para o meu filho, para que ele possa acompanhar, tentar acompanhar a turma? Para que o profissional de apoio, que, no caso, ele não é formado, ele não tem formação, vale frisar, foi sucateado para a gente esse trabalho, quando terceirizou e quando entra uma empresa terceirizada, isso foi sucateado para a gente. Todos os pais que estão aqui não vão dizer que estou mentindo. A luta que a gente tem diária de eu chegar lá e meu filho não tem um acompanhante, eu tenho que voltar com eles para casa. Ah, mas a escola tem que ficar. Ficar como? Eu vou deixar a criança lá? À mercê? Então, eu queria que vocês escutassem isso, como mãe, como gestora. Eu vivo isso todos os dias. E não existe plano de apoio para a criança dentro da escola. O meu filho está lá no nono ano e eu peguei a matéria dele de matemática e me deu vontade de chorar, porque o meu filho é completamente capaz e ele está colorindo a carinha do bichinho e colocando números, sendo que ele já sabe fazer multiplicação de três números. Por quê? Porque o próprio professor não tem a capacidade, esse olhar. Os nossos autistas crescem, os meus filhos são adolescentes hoje. Enquanto criança, eles estavam lá. A escola fazia o possível, mas depois que eu vejo que entrou o sexto ano, acabou, meus filhos não existem mais. Acho que eu poderia falar aqui o resto da tarde, mas todo mundo tem o direito de falar. Eu acho que o mínimo que eu já falei é superimportante. Hoje, a nossa associação tem mais de 300 atendimentos semanais. A gente já comporta mais de mil atendimentos mensais com uma instituição fundada por mães e com profissionais que vieram e tiveram a capacidade de entender o quão importante era o nosso projeto. E é um projeto social. E, graças a Deus, estamos aí, lutando cada dia e promovendo conscientização todos os dias. Obrigada. Muito obrigada, Carla. Obrigada. 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 Vê, gente, como é que são as angústias das mães, dos pais, nós, pais e mães atípicos. Então, é isso que nós estamos buscando, uma educação que realmente seja... Que não só cumpra a inclusão da presença, mas que cumpra a formação que é necessária. Então, a gente precisa avançar, não é, pessoal? Nós precisamos avançar. Então, eu informo aqui para conhecimento que nós protocolamos essa semana o projeto de lei 558, de 2023, que ele propõe o seguinte. Assegura às pessoas com transtorno do espectro autista o direito de ingresso e permanência de seu acompanhante terapêutico nas instituições de ensino público e privado no âmbito do Estado de Minas Gerais. E também dizer que a Carla fez aqui uma ponderação importante. O cordão de girassol, ele é um instrumento auxiliar para a identificação da deficiência oculta. É evidente que hoje aqui entendo que o uso dele é um uso simbólico a partir da nossa luta, mas é importante que depois as pessoas não utilizem que possam deixar para quem realmente tem a deficiência oculta, porque em Belo Horizonte, Carla, já virou lei, e aqui em Minas nós apresentamos o projeto para valer em todo o Estado, que ainda não é reconhecido em todo o Estado de Minas Gerais. Obrigado. Gente, só registrando rapidamente outras presenças, a Viviane Costa Sena, secretária de Assistência Social de Pedro Leopoldo, Gustavo Lavorato, procurador do Estado do Rio Grande do Sul e a sua esposa, Florença Assis, mãe atípica e militante, que fazem um trabalho, um podcast com relação ao autismo. Ajuda a fazer esclarecimentos. O grupo de mães de Pratápolis, o grupo de mães de Sabinópolis, ecoterapia Pequeno Arthur, de Mariana, o coletivo de mães e pais atípicamente de Mariana, o coletivo Autistas Adultos de Minas Gerais, a ANDA, Associação Norte Mineira dos Autistas, a Vívia, presidente da Amiga de Divinópolis, a Aspen, Associação do Autismo de Viçosa, a Valéria Costa, presidente da Associação de Apoio ao Autismo de Rio Pomba, o Beto, presidente da ADEFON e Associação dos Deficientes do Oeste de Minas, a Cecília, também representante da ADEFON, a Tainara Quadros e a Marília Gabriela, Associação do Carmo do Cajuru, a Vívia já foi citada aqui, o Fernando Guerra e o Zé do Dico, vereadores de Resente Costa, a Marcela, secretária de Educação de Alto Rio Doce, o vereador Vinícius Bintimóteo, a Maria dos Reis da Associação Anjos do Amor de Pintópolis, o Adão José Ribeiro, vereador de Santa Rosa da Serra, também o Vinícius, vereador de Cataguases, Felipe, vereador de Barbacena e Donizete, também vereador de Barbacena. Vejo que o municipalismo está se fazendo presente e aqui a audiência é reivindicatória, ela fala de conquista, mas ela também faz o nivelamento da informação, do conhecimento e da sensibilização de quem a gente precisa estar conosco na luta. Por solicitação aqui, porque o nosso defensor público, o doutor Luiz Renato, também tem um outro compromisso, e então nós vamos ouvi-lo, aqui as suas intervenções, como representante da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, que é o titular da Coordenadoria Estadual da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o deputado Cristiano, em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades aqui, componentes da mesa. Gostaria de cumprimentar a doutora Kelly, do município de Florestal, uma das representantes do município, com quem eu já tive o prazer de trabalhar na Defensoria Pública de Betim. Em nome de quem eu cumprimento todas as cidades, todos os municípios aqui de Minas Gerais que se fazem presentes. E cumprimentar cada pai, cada mãe, cada pessoa com autismo aqui presente. Deputado, eu também tenho um filho com autismo e a Kelly acompanhou a época minha de Betim e sabe muito dessa luta pessoal. E como foi difícil implementar certas culturas, principalmente para segurar o cumprimento da legislação. Então, eu te parabenizo pela iniciativa de lei, mas a gente precisa fazer isso que o senhor está proporcionando, colocar as pessoas para conversar. É importante que cada familiar aqui, e foi muito legal o discurso de cada um, de cada uma, quem eu também sinto parte por exatamente ter meu filho, o Rafael, que hoje tem 10 anos, um espectro autista. é importante que a gente verifique ações concretas na defesa desses direitos. Eu sempre digo isso, que é muito frustrante para o pai, para a mãe ou para a própria pessoa com autismo. E aqui está a Sofia Mendonça, também, que tenho o prazer de conhecê-la há muito tempo, junto com a Selma Sueli, inclusive já participei do canal Mundo Autista em outras oportunidades. é muito frustrante para a gente ter a legislação debaixo do braço, saber que nós temos o direito legalmente instituído, mas que nós não podemos fazer nada e que, diuturnamente, esses direitos são negados sem qualquer justificativa. E eu falo isso pessoalmente, porque eu já passei por inúmeros casos com o pai do Rafael, nesse sentido, em que apenas depois da situação já ter ido ao extremo do estresse, eu me identificava como defensor público e aí tudo se modificava, infelizmente, porque o cargo não deveria ser o motivo do cumprimento do direito. Há uma sensação, tenho uma sensação muito ruim, às vezes, aqui no Brasil, por saber que é um país que tem uma legislação avançada em relação a direitos, reconhecida, inclusive internacionalmente, mas que mostra a defasagem do nosso povo, porque muito precisa positivar, porque nada é cumprido. A gente tem que mudar a cultura. Por isso, a necessidade desses encontros, desses diálogos, eu gostaria de colocar à disposição a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Atualmente, eu estou como coordenador estadual do direito da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, muito em virtude desse trabalho que eu desenvolvo há bastante tempo. Inclusive, Daniel, a ideia nossa é levar para outros municípios. Eu tenho conversado com a doutora Cleiva, lá de São João, inclusive, disse que estava contigo aqui. É importante que essas ações não fiquem centralizadas só no município de Belo Horizonte, que isso seja levado para todo o Estado de Minas Gerais. E eu tenho esse desafio imenso de poder chegar em cada cidade, através da Defensoria Pública, para que a gente crie essas redes de proteção, essas redes de apoio. porque o direito tem que chegar. Não são as famílias, não são as pessoas com autismo que têm que buscá-los. Ele tem que chegar, ele tem que vir de forma espontânea. E eu tenho uma felicidade imensa de estar aqui com a doutora Vânia, do Ministério Público, e trazer um pouquinho da criação de uma rede de proteção e colocar à disposição essa rede de proteção, que foi essa rede idealizada a partir dessa sensação de frustração como pai, de não ver nada cumprido. E nós fizemos com que o Poder Público possa assumir esse papel na garantidora do direito das pessoas. E, em setembro do ano passado, a gente assina um termo de cooperação técnica entre as instituições do sistema de justiça e instituições públicas de Minas Gerais, no qual atualmente eu exerço a coordenação geral. A doutora Vânia está também pelo Ministério Público de Minas nessa rede de proteção composta pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, pela Defensoria Pública da União, pelo Ministério Público de Minas Gerais, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público de Contas, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, a Advocacia Geral da União, a Advocacia Geral do Estado, a OAB através da Comissão da Pessoa com Deficiência, está aqui a Michele, também presente na rede de proteção, a Procuradoria da Fazenda Nacional, a Superintendência de Fiscalização do Trabalho e nós estamos na expectativa de receber a Justiça Federal da Sexta Região e o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Essa rede, deputado, é uma rede inédita no país e a intenção que nós temos é fazer uma atuação, uma grande reunião de trabalho, uma atuação estratégica para que não aconteçam essas falas que estamos tendo aqui hoje, que não tenhamos essa sensação de frustração, que possamos identificar esses gargalos e que o poder público possa atuar na fiscalização e na execução dessas leis. E, é claro, tudo realizado utilizando os métodos adequados de soluções de conflito, num diálogo colaborativo, que a intenção nossa não é só apenas apontar defeitos e falhas, é envolver com os problemas, com o resultado, resolver esses problemas. Por isso que eu falo que é uma mudança institucional profunda de cada instituição, porque a gente muda aquele paradigma anterior do direito, em que a beligerância, em que o litígio é enaltecido, para que todo mundo consiga identificar os gargalos e colocar as soluções de forma conjunta, mas de forma responsável e de forma firme, para que essas pessoas consigam se desenvolver e também as suas famílias, porque é importante que o direito chegue para que o cidadão ou a cidadã possa se desenvolver. Então, gostaria de agradecer mais uma vez, colocar à disposição toda essa rede de proteção, não é, Vânia, não é, Michelle? E também a própria Defensoria Pública, para que a gente possa, a partir das demandas que a sociedade trará, e é importante dizer que a comunidade em geral, os movimentos são super bem-vindos, nós temos esse foco da rede de proteção diretamente, mas também temos o foco da educação em direitos, dos eventos públicos, das audiências públicas, onde a gente gosta e quer que todas essas ações venham ao nosso conhecimento, para que a gente possa atuar com toda a força que a legislação nos confere, não com o autoritarismo do carro, mas com a autoridade, e para que esse direito chegue de forma cristalina e sem embaraço para todas as famílias. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós agradecemos a participação importante da Defensoria Pública, aqui na pessoa do doutor Luiz Renato, e dizer que nós vamos acioná-lo, porque nós precisamos fortalecer essa nossa rede, Assembleia Legislativa, Defensoria, Ministério Público, Poder Judiciário, as entidades da sociedade civil, as prefeituras, é assim que nós vamos avançar, viu, gente? Às vezes, uma audiência, a gente sabe, que ela demora um tempo, a gente fica um pouco cansado, mas isso é um divisor de águas o tanto que a gente consegue avançar. Uma audiência representativa como essa, uma das maiores sobre esta pauta, ela tem reflexos positivos no sentido da nossa capacidade de pôr essa agenda como uma agenda prioritária na agenda política no Estado de Minas Gerais. Então, saibam que a presença de cada um e cada uma, que é tão importante para nós, terá efeitos e resultados, sem dúvida alguma, na construção da política pública. Então, obrigado, doutor Luiz Renato. Queria passar a palavra agora, só fazer aqui mais um registro, viu, gente? Nós temos aqui presente mais de 18 pessoas de luz, veio uma caravana grande de luz, não é, Guxim? E nós vamos montar a política pública lá em luz, o prefeito já me falou que tem o interesse em avançar nessa agenda lá. Olha que bacana. De turmalina, a vereadora Lucimara, aqui presente, a secretária de Saúde, a Luana, e também a secretária de Bem-Estar Social, a Diana. Registramos a presença da PAI, de Belo Horizonte, a PAI, de São João do Rei, o vereador Rogério Busco, de São João do Rei, o Projeto Tomás, de Ecoterapia, de São João do Rei, e saudar as pessoas que estão assistindo pela internet. Essa audiência está sendo transmitida no YouTube, da TV da Assembleia, e vai estar disponível depois nas nossas redes sociais. Dando sequência, queria passar a palavra para Maria Luísa Magalhães, professora coordenadora do Programa de Atenção Interdisciplinar ao Autismo, Praia, da UFMG. Oi, gente, boa tarde. Primeiro, queria parabenizar o deputado Cristiano pelo trabalho, que eu não conhecia tão bem, fiquei realmente achando inspirador. Eu anotei aqui um pouco do que eu gostaria de falar, porque o professor fala demais, e eu estou num lugar duplo, que eu sou professora, do Departamento de Psicologia da UFMG, e sou mãe do Francisco Chicão, que tem 11 anos. E foi a partir do convite que a vida me fez que eu me tornei especialista em autismo. Eu já trabalhava na universidade, mas eu não trabalhava com desenvolvimento infantil. E, como mãe atípica, eu me encontrei num lugar muito árido, e encontrei apoio em outras mães, e não na universidade, por exemplo. percebemos que não estávamos formando profissionais que dessem conta dessa temática. E aí, ao dizer que eu aceitei o convite que a vida me fez, eu preciso acrescentar que eu continuo tendo que aceitar, eu continuo aceitando. É um trabalho constante de construção, porque os autistas crescem, os desafios mudam, as vitórias também chegam a outras vitórias, e o trabalho é permanente. É muito comum ouvirmos a metáfora de que o autismo não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Não é uma maratona também. Porque na maratona você corre para chegar, ganhar alguma coisa. É um caminho, é o caminho da vida, da vida de uma pessoa e de quem está ao seu redor. E é um convite, o autismo é um convite a gente aprender a lidar com a diferença, porque ninguém compreende o autismo sozinho. Nenhuma área do conhecimento dá conta de entender o autismo. A gente precisa estar junto, psicologia, fonodiologia, TEO, medicina, a gente precisa estar junto, família, saúde, educação. Então, ele é um convite para a nossa sociedade. E aí eu construí dentro da UFMG, junto com a professora Anamélia Cardoso, que é professora da terapia ocupacional e é autista, um programa de extensão, que é o Praia, Programa de Atenção Interdisciplinar ao Autismo. A gente montou uma pós-graduação, que inclusive está com inscrições abertas. E a gente tem como objetivo principal levar divulgação científica, porque o autismo ainda é um campo de muita controvérsia, de muita desinformação, de charlatanismo. Então, o nosso trabalho é de divulgação científica, é de capacitação, de equipes de saúde, de educação, mas também de cultura, que também é um direito que os autistas não acessam. A gente tenta promover, aqui na cidade de Belo Horizonte, algumas atividades culturais e de lazer adaptadas com acessibilidade para os autistas, que também exigem um tipo de acessibilidade específica. E o que a ciência vem dizendo para a gente sobre o que a ciência vem informar aqui hoje? O primeiro ponto é que, para atuar no autismo, é preciso estar especializado, é preciso ter capacitação. A gente tem algumas pesquisas que mostram que os profissionais não saem formados para lidar com o autismo, nem na saúde, nem na educação. Então, tem uma pesquisa feita na Inglaterra com estudantes de medicina de primeiro e último período. Então, foi aplicado um questionário o que eles sabem sobre autismo. E esse conhecimento não variou entre o primeiro e o último período, ou seja, eles não estão estudando autismo. A gente tem uma pesquisa parecida feita com estudantes de nono e décimo período no interior de São Paulo, feita pela equipe lá da Unifesp, Marquense, e o resultado é muito parecido. Os estudantes de psicologia, de nono e décimo período, não sabem quase nada sobre autismo. Nós, na UFMG, fizemos duas pesquisas com todos os currículos de todos os cursos de psicologia e de medicina de Minas Gerais. E o que a gente viu é que esses cursos deveriam estudar autismo, deveriam ensinar esses futuros profissionais a trabalharem com autismo, e não o fazem. Existem várias disciplinas com potencial para discutir essa temática, e isso não acontece, ou, o que é pior, acontece de forma desatualizada. A gente tem mais produção sobre autismo nos últimos quatro anos do que nas quatro décadas anteriores. Então, a gente tem que estar atualizados, a gente está descobrindo o autismo agora. Por que se fala em epidemia? Porque essas pessoas estavam guardadas, agora elas estão aqui, elas estão acessando o direito delas, na educação, na saúde, quando esse direito está lá. A gente ainda está construindo. Então, é importante que a gente baseie o nosso trabalho no que a ciência orienta, no que a ciência traz, mas também nas conquistas que a gente já estabeleceu. A gente não pode perder nenhuma, a gente não pode retroceder. Então, o nosso direcionamento tem que considerar o sistema único de saúde que existe e é maravilhoso e que a gente precisa fortalecer. O nosso direcionamento tem que considerar a dimensão da política da educação inclusiva, porque é na escola inclusiva que as crianças típicas vão conviver com a diferença. Ela não é boa só para a criança com autismo, com qualquer deficiência, não. É para a sociedade, porque eu não convivi com nenhuma criança com deficiência na minha infância. E o meu filho convive com outras crianças e essas crianças vão crescer e não vão entender o autismo como algo diferente, estranho, perigoso. Vamos entender como algo próprio da natureza humana, como de fato é. Então, gente, já para terminar, a gente precisa, então, partir do que a gente já construiu, a gente precisa reconhecer o que ainda precisa fazer no campo da educação. Eu sei, é muito difícil, é uma luta constante. Eu também já atravessei diversas situações difíceis no campo da educação com o meu filho, traumáticas até, mas eu não vou negar que a gente vem avançando. Até outro dia, essas crianças nem na escola estavam. Então, a gente está avançando. O que é que precisa avançar? A gente precisa entender o valor e a importância do plano de desenvolvimento individual, como a Carla falou. E a gente tem uma pesquisa na universidade, a professora Adriana Borges, da Faculdade de Educação, maravilhosa, construiu um instrumento digital de desenvolvimento do PDI, que facilita muito a vida do professor e do entendimento de que o PDI não é algo que você aplica no começo e vai lá ver no fim do ano. É um instrumento para acompanhar, para orientar, é um mapa, é um mapa para a gente caminhar junto com aquela criança, com aquele adolescente. Então, a gente tem iniciativas criativas, a gente precisa usá-las. A gente precisa também, é muito importante, a gente definir de uma vez por todas e garantir legalmente qual que é o papel do mediador, do auxiliar de apoio. Porque esse é um papel fundamental. O autista não precisa de um cuidador que leve ele no banheiro, que dê comida para ele. Ele precisa de alguém que é um mediador dele, com conhecimento dele, com o mundo, como se fosse um tradutor. Então, a gente precisa que essa pessoa saiba o que está fazendo. E não é isso que acontece. Em vários municípios, a gente sabe que isso acaba ficando solto demais. Enfim, gente, é isso. Eu acho que a gente precisa reconhecer que, para trabalhar no campo do autismo, é preciso estar capacitado. E a gente não pode depender também da boa vontade de um prefeito ou de outro para que isso aconteça. Essa verba, esse direcionamento de capacitação constante, isso tem que estar garantido. Não pode ser assim, de repente, um prefeito procura alguém, uma equipe de saúde, que consegue desenvolver uma solução lá para que a gente faça uma capacitação. Isso tem que estar bem estabelecido. Isso tem que estar legalmente garantido, independente de quem esteja ali à frente. Boa sorte para nós. Temos muito a fazer. Bebe água aqui, não é? Muito obrigado, professora Maria Luísa. A importância da academia nessa discussão, a pesquisa, a ciência, é fundamental para a gente poder avançar, até mesmo porque tem hora que a gente acha que já aprendeu bastante sobre isso, e, daí a pouco, tem tanta coisa que a gente descobre. Então, os conceitos vão sendo construídos na dinâmica da própria sociedade. Então, a importância aqui da praia, da UFMG, junto conosco. Estou tentando organizar aqui, porque muitas pessoas têm compromisso, e a gente está tentando ganhar um tempo... Eu até quero agradecer, porque todo mundo está sendo muito disciplinado nas intervenções. Isso tem nos ajudado muito. Eu queria passar a palavra aqui para a Larissa Matos, que é do Coletivo de Adultos dos Autistas de Minas Gerais. Cadê a Larissa? Larissa está aqui conosco? Sim. Larissa, vou te pedir para falar daqui da tribuna. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o espaço de fala, agradecer ao deputado Cristiano. Primeira coisa, eu sou uma mulher autista, sou mãe de autista também, e a primeira coisa que eu queria pontuar é que todos os autistas pudessem falar por eles mesmos, que comunicação não é só fala, que a gente consiga comunicação alternativa e aumentativa para todos. Uma outra coisa, eu comecei, junto com o Bruno, um coletivo de autistas adultos mineiros, em novembro de 2021, e a gente consegue se ajudar, ser uma rede de apoio entre nós mesmos, como os pais fazem, a gente se uniu também, e a gente viu uma demanda maior. Então, a ideia é que seja agora um coletivo de autistas adultos nacional. Então, a gente vai fazer de tudo para regulamentar, para conseguir se tornar uma associação e conseguir ajudar mais os autistas adultos. Eu gostaria de dizer que nem a gente tem descaso do governo, tem descaso do sistema público e tudo, mas nem toda... Eu vejo que a maioria das famílias estão de parabéns, lutam pelos seus, mas nem toda família é rede de apoio. Então, a gente tem muitos casos de adultos que vão para a rua, porque eles são invalidados, por falta de conhecimento, ou, às vezes, por maldade da família mesmo. Eles vão para a rua porque já têm 30 anos, já têm 40 anos, você é um preguiçoso. E aí a gente recebe esses adultos, a gente trabalha de forma híbrida, a gente tem atendimento online, terapêutico, tem apoio jurídico. Então, a gente tem um grupo de profissionais voluntários, eles dispõem do seu tempo para fazer atendimento social e a gente acolhe esses adultos com essas necessidades específicas. A Daniela falou muito bem de residência assistida para autistas de nível 2 e 3 de suporte. Mas eu digo que até para autistas nível 1 de suporte também é necessário. Os pais falecem ou acontecem outras coisas. E esses autistas, que às vezes é negado o básico para esses autistas, é negado, primeiro, o diagnóstico. Eu vejo que as crianças conseguem os direitos na saúde, na educação, por terem... Eles já sabem quem são, a família sabe onde correr atrás, e o autista adulto nem sabe o que ele é. Ele tem diagnóstico de depressão, de ansiedade, e muitos dos profissionais de saúde mental, psiquiatras, neurologistas, não conhecem de transtorno do espectro autista, o que dificulta muito o adulto a ter o acesso ao diagnóstico. Então, esse autista precisa tanto de se conhecer, ele precisa conseguir ter adaptação nos estudos, no mercado de trabalho, e, mesmo os que não conseguem ser produtivos, eles precisam também de comunidades terapêuticas. Então, um lugar para que, após os 18 anos... A gente sabe que é até difícil para as crianças conseguirem terapias e acompanhamentos, imaginem após os 18 anos. Então, a gente trabalha para isso, para que tenham acompanhamento e terapias especializadas, e eu creio que a gente precise de espaços para a recuperação de crise. É muito interessante essa identificação. Então, todo mundo que vê essa identificação e vê uma pessoa em sofrimento, que não julgue, que saiba como lidar com essa pessoa. E eu espero que a gente tenha políticas públicas para que tenha um espaço de recuperação de crise em todos os locais, porque o autista não é para ficar só em casa, então ele vai ao mercado, ele vai ao cinema. Então, temos muitas leis que não são cumpridas diariamente. Eu penso que seria interessante um canal de denúncias também, para que isso chegue ao governo. um canal que seja de maneira adaptada. Muitos autistas não conseguem estar como estou aqui falando. Então, eles não vão conseguir ligar em um momento de crise, em um momento de choque. Então, um canal de denúncias que seja por chat, enfim, que seja adaptado. E eu queria dizer também que o indivíduo autista não é só o autismo. Então, essa intervenção multidisciplinar é superimportante de terapia ocupacional, fono, psicólogo, psiquiatra, neutro, mas o autista também precisa ir ao dentista, ao oftalmologista, ao pediatra, ou ao clínico, ao geriatra. A gente tem autistas idosos. Então, o autismo não sai do espectro. O autista nasce, cresce, envelhece, morre sendo autista. Então, é muito difícil eu falar como mãe também. Eu tenho um menino que vai fazer 10 anos. Então, eu não consigo atendimento odontológico especializado para ele. Eu queria falar também, como mãe de um menino negro, que me preocupa muito o futuro dele com relação a... Porque eu não vou estar aqui para sempre. Então, a abordagem de policiais, seguranças, durante uma crise, eles não são treinados para isso. Então, às vezes, atiram primeiro antes de saber que aquilo é uma pessoa com deficiência. Então, é isso. Como a gente não tem indicação, a gente não tem... A gente não sabe que é autista. Então, a gente está perdido. Quando a gente encontra alguém, a gente tem esse sentimento de pertencimento, esses grupos tomam uma força, como são os grupos de mães e pais de autistas. Então, eu finalizo dizendo que o autista precisa se autoconhecer, ele precisa se auto-perdoar, precisa entender seus limites e suas habilidades para ter um prognóstico melhor, para diminuir também esse alto índice de suicídio, principalmente entre os autistas e adultos, nível 1 de suporte. Obrigada. Muito obrigado, Larissa, pelo seu depoimento. Vamos registrar aqui, viu, gente? Olha, mais uma caravana importante aqui na audiência. Pompel, cidade de Pompel, a Janice, Leizinha, que é do grupo de mães de autistas, a Alexia, a Heloísa e a Saninha, que é a secretária de Cultura presente aqui com a gente. Quero passar a palavra agora. A gente sabe o seguinte, que a gente fala muito de lei, vamos construir as leis. Quando a lei não é cumprida, a gente vai atrás da Defensoria Pública e a gente vai atrás também do Ministério Público. E o Ministério Público é um grande parceiro das agendas da luta aqui da Assembleia e da luta pela dignidade humana. Por isso, eu quero passar a palavra para a Vânia Samira, que é a promotora de direitos do idoso e da pessoa com deficiência, representando o defensor-geral, o doutor Jarbas Soares Júnior. Boa tarde a todas e a todos. Inicialmente, eu queria agradecer o convite ao deputado Cristiano, a oportunidade de participar dessa audiência pública num assunto que, para o Ministério Público, é muito caro. A inclusão, o acesso das pessoas com deficiência de modo geral e hoje, especialmente aqui, das pessoas com transtorno de espectro autista é muito importante para nós. É uma pauta que nós lidamos diuturnamente e, nesse sentido, eu, assim como a Cíntia, enquanto esperava a audiência começar, li com muita atenção a cartilha do deputado Cristiano e, primeiro, quero parabenizá-lo por todas as iniciativas importantíssimas. Também, como não estou no meu local de fala, ouvir atentamente a todos os relatos trazidos aqui e, aí, mais uma vez, agradeço a oportunidade, porque, enquanto representante de um órgão que defende, tem como função defesa da pessoa com deficiência, a defesa da ordem jurídica, da ordem democrática, das leis em si, é muito importante ter esse contato com cada um dos senhores e das senhoras aqui, porque, como eu disse, eu não estou no meu local de fala, eu não sei as dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia, eu só posso imaginar que são muitas, mas eu não sei quais as necessidades vocês enfrentam. E, para que o Ministério Público possa, de fato, representar a vontade de vocês e lutar, brigar para que esses direitos sejam, de fato, efetivados, é importante que nós tenhamos o que a gente está tendo aqui hoje, essa escuta, essa escuta de qualidade para saber o que não está funcionando, como não está funcionando e qual a necessidade que cada um e cada uma aqui tem para que a gente possa, em parceria, de fato, ser a voz da sociedade. E aí, nessa oitiva de cada um e cada uma aqui, eu ouvi várias coisas e até anotei algumas sobre a inclusão ser algo que atenda a toda a sociedade, e, de fato, é, ao incluir uma pessoa com deficiência, na verdade, nós estamos incluindo toda a sociedade, porque a melhora não vem só para a pessoa com deficiência, a qualidade de vida não vem só para ela, a qualidade de vida vem para todos nós. Eu participei aqui, recentemente, sob a presidência do deputado grego, de uma outra audiência pública que tratava do Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de Down, e, naquela ocasião, nós discutíamos isso, como enriquece a sociedade a participação da pessoa com deficiência com todas as suas habilidades e com todas as suas potencialidades. E nós perdemos muito quando padronizamos o ser humano. As diferenças precisam ser respeitadas. O fato de cada um ser cada um é isso que traz a riqueza do ser humano. Então, nós precisamos respeitar isso. E acho que, em todas as falas que eu anotei aqui, a Daniele falou sobre o que está na lei não ser acessível às pessoas com deficiência. O deputado Luizinho falou sobre a necessidade de cumprirmos as leis que já existem. Eu acho que, aproveitando aqui o tema do nosso encontro e a presença de tantos representantes das municipalidades, eu acho que a gente pode resumir em um dificultador que a gente tem atualmente, que é o que a gente enfrenta nos 853 municípios de Minas Gerais. Porque a inclusão vai além do professor de apoio, ela vai além da fila preferencial e do atendimento em primeiro lugar. Ela precisa de pessoas capacitadas para atender a pessoa com deficiência em todos os serviços públicos, em todos os serviços privados de acesso ao público. Nós precisamos, como a Larissa falou aqui, de policiais que entendam que as pessoas com deficiência precisam de uma abordagem diferenciada. A gente precisa que, lá no posto de saúde, o primeiro atendente saiba lidar com a pessoa com deficiência e saiba acolher o familiar da pessoa com deficiência. E, para tudo isso acontecer, para que essa inclusão aconteça de forma ampla, o que a gente precisa, na verdade, é colocar em primeiro lugar, como prioridade do poder público, do poder executivo, essa intenção dentro do orçamento. Porque, enquanto a gente não tiver dinheiro disponível com prioridade para fazer política de inclusão, a gente não vai avançar. A gente tem leis, leis boas, leis que detalham todos os direitos, leis que trazem a mais diversa inclusão e ampliação do acolhimento da pessoa com deficiência, leis que garantem à família da pessoa com deficiência diversas coisas, mas é o que a gente falou aqui o tempo inteiro, isso não sai do papel. Se vier alguém de fora e ler as nossas leis, vai falar, meu Deus do céu, o Brasil é um lugar sensacional para a pessoa com deficiência. Só que a gente, para concretizar isso, tirar isso do mundo da ideia, que é ainda o mundo da lei, e trazer para a realidade fática, a gente precisa de dinheiro. Esses planos que estão na lei precisam entrar no orçamento do poder executivo, com prioridade. E é isso que cada um dos promotores e promotoras de justiça nos 853 municípios brigam diariamente. Só que a gente enxuga gelo, porque, enquanto isso não for prioridade de dotação orçamentária, a gente não vai avançar, a gente vai sempre esbarrar nesse dificultador do não tem o orçamento, não previ isso, eu não posso gastar dinheiro com isso, mas a gente tem que gastar dinheiro com isso, sim. Porque, a partir daí, a gente vai ter ganhos e ganhos significativos de qualidade de vida para todos nós. E aí, para finalizar, porque, como eu disse, não é o meu local de fala e eu quero muito ouvir a todos e a todas aqui, a coordenadora da CEDESI falou sobre a dificuldade que ela tem de explicar para cada pessoa que pergunta para ela quais os direitos a pessoa com transtorno do espectro autista tem ou a pessoa com deficiência tem. E aí eu queria trazer uma breve definição para que cada uma das senhoras e dos senhores que tem alguma deficiência ou tem contato, acompanha uma pessoa com deficiência, pense sempre nisso. A pessoa com deficiência, a pessoa com TEA, ela tem direito de ser tratada igual. Então, se em qualquer momento da vida dela ela está em uma posição de desigualdade, ela precisa ter um direito, ainda que não expresso na Lei Brasileira de Inclusão ou nas outras legislações extravagantes que a gente tem. Ainda que não exista essa previsão expressa, se você tem uma pessoa com deficiência em posição de inferioridade às pessoas que não têm deficiência, ela tem direito a ser trazida para cá. Então, a gente, ainda que não tenha de forma expressa, a Constituição garante a igualdade a todos nós. Então, a pessoa com deficiência vai ter direito de ser trazida para cá de alguma forma. Se ela não tem o direito expresso, nós vamos ter que criar. Não precisamos criar uma lei, nós precisamos criar a forma de trazê-la daqui para cá. Então, briguem por esse direito de nivelamento sempre. O Ministério Público está à disposição de cada uma das senhoras e dos senhores. Como eu falei, a gente tem em cada um dos municípios, a gente tem uma promotora ou um promotor responsável. é só fazer contato nas suas respectivas comarcas, municípios, e a gente espera conseguir atendê-los da melhor forma. Muito obrigada. Obrigado, doutora Vânia. Levo o nosso abraço ao doutor Jarbas. Muito obrigado por estar aqui. Primeiro, eu quero anunciar aqui a presença da Marciana e Luísa, presenças da Associação do Autismo de Lavras, também do vereador Anselmo Leopoldino, de Matias Barbosa, também do prefeito Nivaldo, de Teixeiras. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vou agora dar a palavra à senhora Gabriela Cinta, diretora das Ações Temáticas e Estratégicas da Subsecretaria de Políticas e Atenção à Saúde, Secretaria do Estado. A palavra é sua, senhora Gabriela. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de parabenizar e agradecer muito ao deputado Cristiano Silveira por uma tarde tão bonita e emocionante como essa. Para a gente, nós da equipe da Secretaria do Estado de Saúde, participar de momentos como esse, momentos de construção, momentos de ouvir, evidências, relatos, isso enriquece muito o nosso trabalho lá dentro da cidade administrativa, aproxima cada vez mais da realidade. E é muito bom ver o comprometimento aqui de tantas instituições, de vários profissionais dos municípios, gestores dos municípios, reforçando a fala do deputado Cristiano, ministro, da importância de a gente construir as políticas de forma tripartite, com o envolvimento do Ministério, envolvimento do Estado e dos municípios. Inicialmente, eu gostaria de pedir licença para fazer uma autodescrição. Então, eu sou... Meu nome é Gabriela, eu sou uma mulher de 42 anos, eu sou relativamente alta, tenho cabelo castanho, na altura do ombro, e estou usando uma blusa de manga comprida branca com bordados rosas e vermelhos, boninos. Bom, então, inicialmente, eu vou colocar um pouco sobre a construção da... Eu acredito que muitos de vocês já sabem de como é a construção da atenção no âmbito da saúde. Eu vou colocar como a gente tem trabalhado isso na Secretaria de Estado. Então, a atenção à pessoa com espectro de autismo no âmbito da saúde, ela está, perpassa entre a atenção, da rede de atenção psicossocial e a rede de cuidados da pessoa com deficiência. Especialmente no âmbito da pessoa com deficiência, da rede de cuidados, a gente tem, também na psicossocial, mas vou aprofundar um pouco mais na rede de cuidados, a gente tem que essas redes são organizadas tanto no âmbito da atenção primária, da atenção especializada e na urgência e emergência. E aí o propósito é que o cidadão percorra esses níveis de atenção de acordo com as suas necessidades, com profissionais, com acesso aos profissionais e às estruturas, de acordo com essas necessidades identificadas. Então, a gente tem, no âmbito da rede de cuidados, também no componente especializado, que é um grande componente para atendimento à pessoa com autismo, são os CER, os Centros Especializados de Rehabilitação. E aqui em Minas, a gente tem a nomenclatura também dos CERDs, que a gente chama de modalidade única para a reabilitação da deficiência intelectual e do autismo. Então, hoje, a gente tem, em Minas Gerais, são 168 serviços, a grande maioria são APAES, mas também temos outras instituições que fazem esse atendimento. A gente tem trabalhado bastante em relação a, para além da habilitação de serviços, de fomentar junto ao Ministério, fazendo plano de ação para fazer justificativas perante ao Ministério da Saúde para necessidade de novas e novas habilitações de serviços, a gente também tem organizado o que a gente tem chamado de grade de referência, que é, desses 168 serviços, eles atendem quem? Qual é a região de referência para cada um desses serviços? Nós temos 853 municípios e nós estamos falando de 168 serviços. Então, dentro da lógica de atenção especializada, a gente tem municípios sediando serviços que são referência para outros municípios. Então, é importante que os gestores, que os territórios se organizem para que todo cidadão, para que todo gestor de saúde municipal tenha clareza de qual é o seu serviço de referência. Então, a gente tem feito essa articulação dentro dos gestores no âmbito do Estado. Também, a gente tem trabalhado muito na organização das juntas reguladoras da rede de cuidados, que são instâncias que envolvem profissionais de saúde, de educação e profissionais de serviço social. E essa instância acontece onde tem município que é sede desses serviços, justamente pensando que a gente tem que falar de uma forma integral. Não dá para falar do trajeto do cidadão na saúde sem falar da interface com a educação e com o serviço social. Então, tem essas juntas reguladoras também que a gente tem fomentado bastante, o fortalecimento delas, que são profissionais que cuidam do percurso das pessoas com deficiência dentro dos territórios. E, só exemplificando, para fortalecimento dessas juntas, ao longo do ano passado, foram repassados 200 milhões para fortalecimento nos municípios, dos serviços e dessas juntas. E, dentre os indicadores, que, quando a gente repassa recursos, normalmente a gente atrela esse repasse com indicadores e metas para os serviços e para os municípios. Então, o que a gente fortaleceu nesses indicadores foi justamente o trabalhar com o matriciamento, trabalhar com a articulação entre a atenção primária, entre a atenção especializada, entre a atenção especializada, por exemplo, em maternidades, identificando crianças de risco. Bom, nós estamos agora num momento muito propício, por isso que eu estou muito satisfeita com esse momento, porque nós temos também o Programa de Intervenção Precoce Avançado, que é onde a gente tem o financiamento para a estruturação dos serviços para identificação precoce e intervenção precoce. Então, o objetivo é que crianças de risco sejam monitoradas periodicamente e, a partir da identificação de um atraso no desenvolvimento, as crianças entram em intervenção precoce. Mas, como a Daniele pontuou muito bem, a gente tem muitos gargalos ainda nesse programa. Hoje, ele é insuficiente porque a gente precisa, de fato, ser resolutivo. Então, a gente está num momento de repensar, de reestruturar esse programa, tanto em questões de financiamento, quanto em questões de diretriz, de novas evidências vêm surgindo, então, de estratégias, de protocolos. Então, é muito bom a gente ter esse momento porque é um momento de construção. E aí, deputado, eu acho que seria muito importante a gente ficar à disposição para receber os requerimentos, mas, para além disso, eu acho que a gente abrir para espaços de conversa para que a gente possa... Nossa intenção é que essa reestruturação desse programa ocorra de uma forma mais assertiva possível. E, para isso, quanto mais a gente ouvir de toda a população, de todas as representatividades, melhor. E isso, a gente tem bastantes desafios com essa detecção precoce. Então, por exemplo, a própria capacitação, o aproveitamento das estruturas que a gente já tem. Então, alguém colocou aqui, acho que foi a Vânia, que a atenção primária não está preparada para receber pessoas com deficiência em todo o seu segmento. E, realmente, a gente tem falta de capacitação. Então, a gente já tem... Temos estruturas importantes na atenção primária que precisam, obviamente, ser ampliadas, mas o que a gente pode fazer de estratégias de capacitação desses profissionais? Isso não é tão complicado de ser bem desafiador, mas é muito possível de ser proposto e ser executado. A gente tem também a atenção primária muito ali de olho se a criança está crescendo, se ela ganha no peso, perímetro cefálico, marca lá na caderneta da criança. Mas, nessa mesma caderneta da criança, a gente tem um instrumento que se chama vigia do desenvolvimento. E, assim, não é um instrumento tão utilizado. E ele vai justamente vigiar. A criança está cursando com o desenvolvimento normal? Ela está com algum atraso em alguma habilidade? Então, diante dessa percepção, de uma capacitação da atenção primária para perceber de forma precoce, em tempo oportuno, esses atrasos no desenvolvimento, isso aumenta, melhora muito o prognóstico de uma criança dentro dos serviços especializados. Então, a gente precisa muito batalhar por isso, não só no âmbito da atenção especializada, mas na atenção primária também. E nós estamos trabalhando nessa reestruturação, focando muito com a atenção primária também. Já indo para o final, a gente também tem em curso, considerando a importância da pesquisa e da proximidade da gestão baseada em evidência, da gestão com a universidade, a gente está em curso agora com uma pesquisa que o ponto principal, a pega principal foi a COVID. Então, a nossa preocupação na secretaria era será que uma exposição da intraútero ao vírus SARS-CoV-2, isso vai trazer algum impacto no desenvolvimento das crianças? Então, essa pergunta a gente fez há dois anos, mais de dois anos. E a gente chamou a UFMG, então a gente construiu uma pesquisa junto com a professora Cláudia Lindgren, lá do Departamento de Pediatria da UFMG, e a gente tem monitorado crianças em cinco municípios de Minas Gerais em relação ao desenvolvimento. A pesquisa ainda está em curso e a gente está muito impactado com as questões, porque dentro das estratégias são estratégias de avaliação, mas estratégias de triagem também que são estratégias que a gente tria comportamento, as questões de comportamento da criança. E nós estamos bem pressionados mesmo com o número de crianças que têm falhado nessa triagem de comportamento e desenvolvimento também. Então, nós estamos bem atentos a isso e precisamos realmente fazer uma reestruturação. E, para além de previsão de dotação orçamentária, que realmente é fundamental, a gente precisa fazer de uma forma de otimizar o recurso que a gente tem com os profissionais que a gente tem, além dessa ampliação necessária, porque, como a Daniela coloca, não vamos achar que um atendimento uma vez por semana com sete minutos vai resolver o desenvolvimento, vai promover, trazer a funcionalidade, a autonomia para essa criança, para essa família. E, por fim, eu ouso aqui, Sofia, incluir mais um desafio, porque, na quinta-feira, eu estive aqui nessa casa, com muita alegria também, na audiência da saúde mental das mães, em especial as mães atípicas. E foi uma audiência que me impressionou muito, me sensibilizou muito. A gente já, inclusive, começou algumas discussões lá na secretária sobre isso, porque, além das crianças, dos adultos, olhar para as crianças, olhar para os adultos, olhar para as mulheres, a gente precisa olhar para as mães, para os cuidadores atípicos. Cuidar de quem cuida, para mim, foi realmente muito significado. eu vou precisar me retirar com muita dor no coração, mas eu faço questão de assistir depois o que vocês tiverem para falar, e também, para além disso, estarem muito atentas com a equipe da secretaria e aos requerimentos que chegarem para a gente responder com a maior, de forma mais técnica e com o maior carinho possível. Obrigado, Gabriela. Mas, antes da Gabriela se retirar, eu queria aqui, rapidamente, dialogar com ela e com vocês sobre uma questão. Esse problema realmente das mães atípicas, a gente tem acompanhado os casos, é depressão, é estresse. Tivemos um caso há cerca de 10 dias em Patinga, um caso em que a mãe colocou fogo no próprio corpo. Então, realmente, tem que cuidar de quem cuida, porque a situação não é fácil. Então, o nosso plano também inclui a política pública, prevendo esse apoio. E eu queria conversar com vocês sobre o seguinte, o Estado, a Secretaria de Estado da Saúde, no final de 2001, em dezembro, publicou a Resolução 7.924. Ela instituiu um recurso extraordinário para as políticas públicas na saúde para a pessoa com deficiência, para PCD. Quase 200 milhões de reais todos os municípios receberam e foram construídos ali alguns critérios. Primeiro, gente, é saber se os municípios de vocês estão sabendo desse recurso e se estão aplicando. E, se estão aplicando, se estão aplicando adequadamente. Por isso que a gente fala em criar conselho da pessoa com deficiência, acompanhar o Conselho de Saúde, ir na Câmara, ir na Prefeitura, porque teve esse recurso que foi disponibilizado. Nessa linha, eu queria, depois, encaminhar um requerimento, solicitando informações sobre os municípios que conseguiram o recurso, se estão conseguindo executar adequadamente, integralmente. e também a gente solicitar a Secretaria de Estado que possa fazer a reedição dessa, de uma resolução extraordinária, aportando um pouco mais recursos, porque a gente fala o quê? Da ausência, às vezes, do medicamento, que pudesse incorporar a possibilidade da compra dos medicamentos, contratação de profissionais, como terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fono, neuropediatra, que pudesse considerar a instalação de centros para atendimento da neurodiversidade. Eu convidei aqui o município de Caparaó, tem uma experiência fantástica, a Eliane está aqui, a avó de autista, junto com a equipe da Secretaria de Saúde, espero muito que vocês possam ficar para dar um depoimento, e vale a pena conhecer esse tipo de experiência. Então, se a gente também descentralizar recursos, os municípios conseguem implementar a política pública. Então, Agostinho, vale a pena ver em luz quanto é o recurso que chegou para a pessoa com deficiência. Então, foi Muriaé, viu, gente? Eu tive em Muriaé esse fim de semana, não é, Tatiana? E a Prefeitura de Muriaé, a Secretaria de Saúde, falou, deputado, teve uma resolução no final de 2021 que é importante se acompanhar que os municípios foram contemplados com quase 200 milhões de reais. A resolução, Vânia, é a 7.924. Sim? Então, essa resolução, o objetivo foi justamente o fortalecimento da rede de cuidados. A gente conseguiu fazer o repasse para todos os municípios de Minas. Só que a manutenção desse recurso, só que não, e a manutenção desse recurso nas contas dos municípios, ela depende que os municípios cumpram aquele indicador que eu coloquei, indicador e metas. Então, assim, os municípios, eles têm que articular reuniões de capacitação com atenção primária, que a gente está falando de ações de matriciamento, entendendo a... Assim, ele vai executar o recurso onde a maioria está direcionando para a paz, onde precisa ser fortalecido, mas para que esse recurso não seja devolvido, o município tem que fazer ações de articulação, não necessariamente com a APAE, ou para quem recebeu o recurso, mas o município tem que mostrar que ele está envolvido e discutindo a pauta da pessoa com deficiência. O recurso parlamentar também que a gente tem recebido, as emendas parlamentares, o indicador que a gente coloca para as instituições beneficiárias é a criação do projeto terapêutico, fomentando também que as instituições, os profissionais, estejam atentos pela necessidade desse projeto terapêutico. Então, a condição para que os beneficiários recebam as indicações parlamentares é que eles façam, acho que 80% dos seus usuários, ou um novo planejamento, ou revisão do seu planejamento, tentando fortalecer também o planejamento como uma estratégia fundamental para a pessoa com deficiência. Está bem. Então, o que nós vamos fazer, gente? Nós vamos pedir ao Estado a reedição de mais uma portaria extraordinária para esse recurso, se possível ampliar o recurso, incluindo as possibilidades de aplicação às questões que são contingências nossas na nossa vida, no dia a dia, nas cidades, para o Estado poder estar incorporando essas questões. Quero te agradecer a sua presença e dizer que foi muito importante para nós. Está bom, gente? Vamos continuar aqui. Eu sei que o avançar da hora, muita gente está com o horário apertando, mas a gente precisa ainda cumprir aqui algumas missões. Quero convidar para fazer uso da palavra Alexander Tomás, do coletivo Mães e Pais, é tipicamente de Mariana. Pode falar aí do microfone mesmo, ou se preferir, da tribuna. Boa noite a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui nessa audiência tão lotada. Obrigado, Cristiane, obrigado a todas as pessoas presentes, as diversas cidades. E minha fala vai muito diálogo com a Sofia. A gente precisa de políticas para autistas adultos. A gente precisa de diagnóstico para as pessoas autistas. Eu tive meu diagnóstico com 39 anos, eu tenho 40. Eu tenho filho autista e fui ter o diagnóstico só depois de ter o diagnóstico dele. A gente precisa de tratamento adequado, de psicólogo, a gente precisa de atenção. E, enquanto adultos, a gente precisa de mais também, não só para autistas, mas para familiares, como falaram. Muitos familiares, pais, mães, avós, etc., que cuidam das nossas crianças, às vezes não têm o suporte para poder dar o suporte, às vezes estão lá no desespero, quando tem um laudo, não sabem o que fazer, quando vão procurar o laudo, às vezes têm medo, às vezes alguém fala que, não, o atraso é normal, e não vai atrás. E a gente precisa de soluções para isso. E eu posso dar um exemplo. Eu estou aqui, eu tenho orgulho de estar aqui do lado da Malu. Ela fez muita diferença na minha vida, na vida da minha família, do meu filho. Ela acolheu a gente e a gente participou de um programa da Praia de curso para familiares de autistas. E fez toda a diferença na nossa vida. A gente trabalhou com as alunas dela de forma online, foi durante a pandemia, técnicas usando o Denver para o que fazer em caso de crise, como trabalhar com as nossas crianças, como estimular o desenvolvimento. E eu acho que isso tinha que ser uma política pública. Não falo que a FMG tem que dar conta de tudo, não. A FMG consegue fazer alguns casos, mas é um caso de sucesso que deu tão certo que poderia servir em qualquer cidade. Claro, baseado em ciência, em estudo, em informação, que a gente sabe que tem muito charlatão nesse meio, tem gente com curas milagrosas, oferecendo sair do espectro. A gente só sai do espectro quando morre, gente. Não existe isso de sair do espectro. Então, a gente tem que pensar nessas políticas públicas. E o que a praia faz é um exemplo. A praia tem várias e várias soluções. Tem sessão de cinema, tem o esquibunda, tem encontros. Participei recentemente, no começo do mês, de um evento maravilhoso para autistas de todas as idades, que a gente teve roda de conversa entre autistas. Então, a gente precisa desses espaços, a gente precisa se organizar, e a gente precisa de organizar as pessoas. E, principalmente, as mulheres, que a gente tem aquela ideia de que são quatro autistas homens, para cada mulher isso é mentira. Isso quer dizer que a gente tem uma injustiça, que tem o maior nível de gente diagnosticada do sexo masculino. Isso não quer dizer que as mulheres são menos autistas que os homens. Quer dizer que elas, às vezes, mascaram melhor, que elas estão relegadas. Então, a gente tem que ter políticas para mulheres e políticas para adultos, tanto para adultos autistas quanto para familiares. Obrigado. Obrigado, Alexander. Pessoal, vou passar agora a palavra para o deputado Reginaldo Lopes, que tem um compromisso em São João do Rei, e não posso perder a oportunidade de ouvir a palavra dele e também entregar para ele algumas propostas da agenda legislativa federal para o governo federal, que precisamos avançar também, em cima de muito do que foi dito aqui. Então, antes do deputado sair, nós queremos ouvi-lo e também entregar para ele a nossa pauta. Está ok? Então, uma boa tarde a todas e todos. Quero aqui cumprimentar o deputado Cristiano Silveira pelo trabalho e por organizar esse encontro tão importante para o nosso pacto civilizatório. Quero cumprimentar todas as mães que nunca, em nenhuma hipótese, desistem de seus filhos e sempre são as que cuidam. Quero aqui cumprimentar também o deputado Luizinho. Todas as autoridades estão aqui presentes. Quero primeiro dizer que, de fato, um país que, sob as políticas públicas, não dá conta de cuidar de pessoas com deficiência, é um país condenado ao fracasso, um país incapaz de cuidar de outras políticas públicas. Então, quero aqui, Cristiano, assumir com você esta pauta importante. tem uma agenda que você me entregou, que está aqui, vários pontos importantes, que você tem trabalhado aqui na Assembleia Legislativa com seus pares, que eu assumo aqui o compromisso com todas as mães presentes, com todos os familiares, porque, de fato, não são nossos filhos que têm o espectro autista, são nossas famílias, porque isso tem repercussão, tem uma carga emocional, tem todo um conjunto de políticas públicas que precisam ser criadas. Então, nesse sentido, eu quero assumir compromisso com esse plenário de amanhã mesmo a gente dar entrada em algumas proposições, mas também a gente estabelecer uma agenda parlamentar no âmbito nacional de políticas públicas. Sei que essa política é multissetorial, nós precisamos fazer uma grande transversalidade do tema, envolver a área da educação, da saúde, da assistência, da inclusão, ou seja, é um conjunto de políticas que precisa, de fato, ser bem transversal. e cada uma dessas áreas necessitam de, como muito bem colocado aqui, não basta ter compromisso com a luta, com a causa, mas é importante que isso traduza em orçamento público, não é isso? Não tem uma... A nossa empatia deve ser traduzida também ao colocar e alocar os recursos públicos para que possamos, então, estabelecer essa política. Então, também assumo aqui o compromisso de buscar, eu entendo razoavelmente sobre orçamento, sobre programas, para a gente buscar alocar mais recursos também do âmbito da política nacional. E aí, em todos esses ministérios que trabalham e que necessitam dar apoio, dar suporte para a gente promover essa grande inclusão e ter toda uma política para as nossas famílias que têm o espectro autista. Então, viu, Cristiano, pode ter certeza que conta com o meu apoio, com a nossa luta, com a nossa caminhada. É evidente que precisamos também formar mais profissionais para ajudar na formação dos nossos filhos, da nossa sociedade. Eu acho que isso é fundamental. Eu tenho uma boa articulação com as universidades, com os institutos federais. Nós temos aí vários programas que buscam formar profissionais para várias atividades. Então, também me comprometo a ajudar ainda esse ano a gente tentar fazer um programa que possa ser do tamanho do Brasil, mas, em especial, do tamanho de Minas, na formação de profissionais. Eu sei que alguns municípios a gente tem cobrado, alguma mãe solicita, um pai, a gente vai cobrar, os prefeitos, às vezes, alega que não têm esses profissionais para serem contratados. Então, nesse sentido, também eu assumo aqui, Cristiano, de fazer uma articulação, convidar a V. Exª, você, que é meu amigo de mais de 30 anos, de companheiro, meu filho mais velho. Então, nessa perspectiva de a gente fazer também, tanto com o CONIF, com a ANDIF, que são a organização dos reitores, das universidades, do instituto, para a gente também induzir e estimular para que eles possam, imediatamente, eles têm autonomia universitária, e possam ofertar por esse Brasil afora, mas por Minas afora, também cursos para formar terapeutas ocupacionais e outras atividades, que eu sei que, se for somar aqui, as nossas famílias, que têm espectro autista, precisam de uns 10 profissionais em diversas áreas, todos eles são muito especiais, cada espectro se manifesta de uma forma e precisa de tratamento atípico, ou diferenciado, individualizado para cada um. Então, também vamos juntos buscar. É evidente que, como todas as políticas públicas e a sociedade precisam abrir o coração, abrir a sua disponibilidade para compreender esse momento, para compreender também um pouco mais sobre esse espectro, nós também precisamos estar juntos, aprendendo no dia a dia com vocês, que vivencia, muito bem colocado aqui pela oradora, que, de fato, eu não tenho lugar de fala, mas tem muita empatia e muita sensibilidade para estar ao lado de vocês. Então, me coloco à disposição para que vocês possam sempre me orientar, viu, Cristiano? E contem sempre comigo nessa busca de mobilizar, articular, buscar programas, buscar recursos para a gente alocar nos orçamentos públicos. Meu muito obrigado, fiquem com Deus e vamos juntos. Pessoal, nós vamos fazer a entrega aqui simbólica do documento, mas só para conhecimento, eu não vou listar tudo o que está no documento, mas alguns pontos, rapidamente. Nós estamos pedindo, regional, da modificação na lei do autismo, substituir acompanhante especializado por professor de apoio especializado individual, com direito de ingresso e permanência nas escolas, incluir o símbolo do infinito como forma de informação, modificar a lei sobre TDAH para incluir essa previsão de acompanhamento individual especializado, fornecimento de medicamentos no SUS para tratamento de forma contínua, incluir questionário diagnóstico precoce no Programa Saúde da Família e colocar o questionário como critério de recebimento do Bolsa Família, alterar o valor da renda familiar per capita do beneficiário do BPC, no mínimo, no mínimo, de um quarto para 75% do salário mínimo, no mínimo, acrescentar às mães e pais que sejam cuidadores exclusivos como beneficiários também do BPC e dizer que... E tem outras propostas, mas não vou ler tudo, que o documento tem bastante coisa, e dizer que essas propostas foram construídas com a participação de vários grupos, de várias mães. Então, nós vamos fazer a entrega aqui simbólica. Vou pedir até aos colegas da mesa para a gente ficar de pé e fazer a entrega simbólica a todos nós. para a gente ficar de pé e fazer a entrega simbólica a todos nós. Pessoal, não encerramos ainda, não. Estamos quase. Vamos lá, que nós vamos vencer a nossa pauta. Mas estamos indo bem. Está bom. O deputado vai fazer o debate na Universidade Federal de São João do Rei. 19 horas, então, você está apertado. Mas te agradeço a presença e o carinho com a nossa luta. Gente, vou passar a palavra agora para a nossa... coordenadora da OAB, a Michele Siqueira, presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, OAB Minas Gerais. Olá, gente. Estou muito feliz de participar dessa audiência pública. Deputado, obrigada pelo convite. Meus amigos da rede aqui de proteção dos direitos das pessoas com deficiência, pessoal da nossa comissão, que está aqui representado. E, deputado, primeiro, eu gostaria que todos nós saíssemos do metaverso e viemos para a vida real. Porque, infelizmente, muita coisa que foi dita aqui não é cumprida. Eu recebo, diariamente, pelo nosso canal de denúncia, diversas reclamações de não cumprimento de legislação. Nós temos aqui a Cintia, ela é mãe de home care. E nós temos o problema com relação ao assistente terapêutico nas escolas. Isso é um problema que nós, inclusive, vamos levar para a rede de proteção dos direitos da pessoa com deficiência. comuns, não são um problema são os direitos que eles cobram bat metabolism e toquem ser activate da comunidade e da comunidade e da comunidade de autocum stark. O professor outulu e também é uma comunidade da comunidade. Sim. Você vai falar que esse é o momento de fala, sim. Essa é uma audiência pública e é para todos e todas falarmos. Deputado, aqui na Assembleia Legislativa, no dia 30 de março, foi criada uma frente parlamentar em defesa das pessoas com transtorno do espectro autista. Estou sentindo falta dos deputados que criaram essa frente para lutarmos pelos direitos das pessoas com deficiência. E aí, eu quero falar o seguinte, gente. Nós precisamos falar de pessoas com deficiência todos os meses, não só nos meses de conscientização, porque os problemas acontecem em maio, em junho, em fevereiro, em abril, que é o mês de conscientização. Então, nós precisamos fazer com que todos nós conheçamos as leis. E, para começar, eu quero falar que tudo o que foi dito aqui na mesa é lei. PDI é um direito, está no artigo 28 da Lei Brasileira de Inclusão. Cursos, inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação profissional técnica e tecnológica. A Malu estava reclamando aqui que os profissionais não conhecem o autismo, a pessoa com deficiência. Se a gente tivesse esse artigo cumprido, a gente teria nas faculdades, o trabalho e a conscientização. Então, pensando nisso, em conscientização, foi que eu criei, eu compilei toda a legislação de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, criei o Vadimeco Brasileiro de Direito das Pessoas com Deficiência, e estou disponibilizando para todo mundo. Se vocês quiserem, para que, todas as vezes que vocês forem na escola, no posto de saúde, exigir diagnóstico, intervenção precoce, eles saibam que vocês conhecem a legislação. Porque é nada melhor que um pai, um familiar, para chegar lá e garantir o direito. Eu estou no meu lugar de fala, eu sou uma pessoa com TDAH, eu tive diagnóstico adulto. Então, muitas das coisas que eu passei lá atrás, hoje eu reconheço, hoje eu vejo a dificuldade do que a gente teve na minha casa. Então, hoje eu estou no meu lugar de fala, estou muito à vontade. Ia falar também sobre o colar, que estava me incomodando todo mundo com um colarzinho. Mas não porque vocês não têm o direito de utilizar, mas é porque quem deve utilizar para fins de conscientização são as pessoas com deficiência. Então, utilizem, levem para a vida, porque nós precisamos de conscientização para garantir de direitos. E aí, com base nisso, conhecimento é poder. Tudo que a gente enfrenta aqui é por falta de conhecimento. Qual é o maior desafio hoje do municipalismo? É fazer com que a lei seja cumprida. E fazer, de fato, isso aqui, sair do papel, gente, para a prática. Vamos sair do discurso e efetivar a legislação. Nós temos aqui a defensoria, que eu sou muito fã do Luiz Renato. Conheci ele lutando na defesa das pessoas com autismo. Ele tem um familiar com autismo. Temos aqui a doutora Vânia. E eu fico... Pensa, uma advogada, na frente da Comissão de Pessoas com Deficiência da OAB, quando fui convidada para integrar essa rede. A gente recebe a demanda, a gente não sabe o que fazer com a demanda. E aí o que a gente faz? Encaminha para a rede de proteção. E nós temos muitos lucros sociais dessas defesas. Enquanto eu estava aqui, eu estava recebendo, deputado, uma demanda sobre a CEPLAG. Não sei se você tem conhecimento. As mães da FEMIG tiveram o seu direito cerceado, mães de pessoas com deficiência, por causa de uma portaria, uma resolução que é contrária a uma lei federal que garante a redução de jornada de trabalho especial para as mães com deficiência. E eu estou recebendo aqui muitas demandas, porque o Estado não está cumprindo a lei federal. Uma coisa óbvia, é óbvio, tem lei federal. A gente não precisa de mais leis, a gente precisa que as leis que a gente tem sejam cumpridas. Então, eu estive aqui na audiência pública que discutiu a maternidade atípica. Eu achei incrível essa iniciativa de várias audiências públicas no mês do autismo. Que bom que essa casa agora tem parlamentares que estão ouvindo as demandas das pessoas com deficiência. Então, eu não estive na audiência, mas assisti à audiência. E eu quero dizer para essa casa que nós já temos na lei brasileira de inclusão a garantia de cuidado da saúde mental para as mães. Agora, nós precisamos fazer a lei ser cumprida. E como que a gente faz a lei ser cumprida, gente? Vocês, familiares, defensoria, Ministério Público, essa é a rede que vai garantir que o direito do filho de vocês seja cumprido de verdade. E, com boa vontade, a gente faz, sim. Nós conhecemos vários municípios aqui que têm, inclusive, centros especializados de autismo. Vi aqui, deputado, a carta de intenção, de proposta de centros especializados. Nós já temos centros especializados aí, mas só a criação da estrutura. Nós precisamos é que saia da estrutura e venha, de fato, para a prática, para cuidar das pessoas com deficiência. As associações. As associações, infelizmente, não têm o apoio do poder público. E por que o poder público não atua com essas associações para garantir a terapia, para garantir as intervenções precoces, o diagnóstico, porque é um direito? Então, se o poder público não dá conta, então, que ele faça convênio, parceria com o terceiro setor, para fazer a lei ser cumprida. Então, nesse sentido, eu queria agradecer os parlamentares que olham pelas pessoas com deficiência nessa casa. E eu vou falar em nome de dois, que eu conheço e acompanho o trabalho, que é o deputado Cristiano e a deputada Ana Paula Siqueira, que são os que, todas as vezes que a gente pede protocolo a um projeto de lei, solicita um protocolo de lei, eles prontamente já sinalizam e protocolam para a gente. Falei que não precisamos mais de leis, mas existem alguns assuntos que são necessários à criação. E nós temos um PL que tramita nessa casa, que é o PL de 423 de 2023, que garante, pelo SUS, a distribuição gratuita do medicamento à base de canabidiol. Nós estamos falando de saúde para as pessoas com deficiência. E eu vou bater no gabinete de todos os deputados dessa casa para garantir a aprovação, da mesma forma que já é em São Paulo, e eu tenho que ir para a Justiça todos os dias para garantir que o direito à saúde de vocês seja cumprido. Então, deputado, muito obrigada, parabéns pela iniciativa, pode contar com a gente, pode contar com a OAB, e a OAB está de olho no cumprimento da legislação. E, nesse sentido, nós também criamos o canal de denúncia, que é... Eu estava falando com o Luiz Renato que, depois que eu divulguei esse canal de denúncia, eu não estou conseguindo nem dormir de tanta denúncia que tem. Mas eu vou falar aqui para vocês também. É pessoa com deficiência, arroba, oabmg.org.br. Muito obrigada, gente. Obrigado, Michele. Só queria, Michele, fazer uma ponderação na sua fala, que você disse que agora tem deputado aqui na causa. Não, eu estou nela desde 2015, desde o meu primeiro mandato. A gente está nessa luta aqui. Agora temos mais parlamentares, isso é verdade. Não, deixa eu só corrigir. E, até então, a gente estava remando. Posso corrigir minha fala, então? Por favor. Pessoas que estão olhando efetivamente, porque a frente parlamentar foi criada. Agora, a frente parlamentar são de deputados que são da causa. É, mas eu não respondo pela frente. Eu vou responder pelo nosso mandato que, deputado, eu estou. Pai de autista, eu sou. Então, se eu não for deputado, eu continuo nessa luta. Então, a pauta do autismo não é uma pauta periférica para o nosso mandato. Pode ser uma pauta lateral, que, de vez ou outra, aparece na agenda de algum parlamentar. Para nós aqui, e várias associações que estão aqui me conhecem há muito e há muito tempo, de ontem, sabem o tanto que a gente tem lutado. Então, eu só estou fazendo correção, porque senão não parece justo para a gente que só tem o mês de abril para falar sobre isso. A gente fala o ano todo. E, com relação a leis, acho que a gente precisa, sim, ter mais leis, porque, na medida em que avança a compreensão sobre o caso, avança a necessidade de você garantir o direito. De um lado, garantir aquilo que já está estabelecido na lei, como de fato, e, do outro, a gente precisa avançar. A legislação que trata, por exemplo, da redução da jornada do servidor público federal para quem precisa tratar, ou então o seu dependente, foi uma lei importante que não estava prevista no escopo. Ainda que... E acaba que o direito, que deveria ser a plaga que está colhendo aqui, não havia a compreensão de que havia abrangência da legislação para os estados e municípios. Foi a partir da jurisprudência do próprio... Do STF. Do STF. Antes do STF ter isso enquanto jurisprudência, nós já tínhamos apresentado a lei aqui, que está tramitando, também para essa redução. Então, veja como é que a dinâmica exige da gente ação legislativa também. Então, é só para a gente estabelecer aqui isso, porque, senão, fica parecendo, o Cristiano está chegando agora, a pauta está na moda, e vamos trazer, que não foi a sua intenção, claro. Todo mundo conhece a sua atuação, deputado. Mas é só para... Falei no sentido de que vários deputados estão chegando agora querendo utilizar a pauta enquanto parlamentares e nunca fizeram. Então, vou usar um ditado popular. Estão querendo sentar na janela. Então, não é assim que funciona, porque tem muita coisa que deve ser feita. Todo mundo conhece o trabalho de todos os parlamentares dessa casa. Falei no sentido de que existe uma frente parlamentar. Já que estamos aqui falando de pessoa com deficiência, pessoa com autismo, nada mais justo que aqueles que criaram também tivessem empenho e continuassem o trabalho, que é isso que esperamos dessa casa enquanto legisladores. Muito bem. Dando continuidade, o Luizinho estava dizendo que estava pegando carona aqui, Ana Paula. Está não. Está não, porque ele era prefeito. Pode ficar tranquilo, não é para você também. Porque ele era prefeito de Alfenas, e eu falei, Luizinho, meu sonho é ter um centro de atendimento autista em algum município para começarmos o trabalho. Ainda não conhecia a experiência de Caparaó. E ele topou na mesma hora. Nós iniciamos um trabalho legal, daqui a pouco a Krebs vai falar, então você fica tranquilo aí, não é carapuça para você, não. Gente, vamos lá, vamos continuar, precisamos ouvir mais entidades. Eu queria convidar agora a Vivian, que é da Associação Amiga de Autistas de Divinópolis. Boa tarde a todos. Muito obrigada aí, Cristiano, pelo convite. e eu vou começar a falar com uma postagem que esse final de semana eu vi do Cristiano Silveira. Primeiramente, eu sou de Divinópolis, a nossa associação é criada por mães, igual a Carla, não sei se ela está aqui, nenhum custo, não temos ajuda de nenhum recurso público, são mais de 300 mães lutando por todos os direitos preservados de seu filho. Então, assim, é união de mãe, é acolhimento de mãe, é força de mãe. Não temos nenhum repasse, a gente faz a rifa, faz a arraial, fazem todos esses movimentos para ter fundos e nós temos atendimento e a gente nasceu, vai fazer um ano agora, dia 2 de maio. E eu quero dar sequência à minha fala numa postagem que eu vi do Cristiano esse final de semana, que foi ele com o Bernardo. Aí muitas pessoas me perguntam, Vivian, por que você confia tanto no Cristiano? Aí eu repostei a imagem dele com o menino e disse, por que a causa está dentro da casa dele? Então, quando se vive, não tem jeito, você tem que viver e tem que ser todos os dias mesmo e que venha mais deputado aí com filho, com transtorno para ver se faz alguma coisa por nós. É isso que a gente tem que contar, que venha mais crianças de deputado, de prefeitos, senadores, etc. Senão a gente não vai avançar. A gente tem que ter a aula, a gente tem que ter a aula, a gente tem que ter a aula, a gente tem que ter a aula. Sim, mas estou falando que tem que ter mais, porque ele sozinho não consegue mover 853 cidades aí. Então, tem que ter mais, porque quando tem, a dor é dentro da sua casa, aí você vai fazer alguma coisa. Querendo ou não, você vai fazer todos os dias. e antes de vir para cá, o meu filho, o Caio, ele não tem só o espectro autista, ele tem o TOD, que para mim é um dos piores transtornos que quem tem sabe. É um desafio, vocês estão vendo ele aí o tempo inteiro, e está medicado, e tem terapia, porque a gente, graças a Deus, luta aí para o recurso. E eu amei essa postagem de Cristiano, então a resposta, eu falei, está na postagem, porque ele vive esse dia a dia. Foi falado aí sobre a escola. Todos os dias, a Michelle é lá de Divinópolis, representa lá, ela sabe que todos os dias a gente tem denúncia, tem discriminação, tem pessoas, infelizmente, a escola, eu concordo com a Carla, que falou que não tem preparo, não tem qualificação, as pessoas que estão lá, lá no Indivinópolis, eu falo com propriedade, que eu sou funcionária pública, mas eu não tenho medo de falar. Então, lá, eles vão laçando, todo mundo aí, vem, 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 porque nós conseguimos de 70, junto com a Lohana, passar para 400 até o final do ano passado, e aí eles vão laçando, gente, de qualquer jeito, e vem, vem. A que cuida do meu filho é uma estagiária, mas ela é melhor que uma do que a professora que estava com ele, porque ela conseguiu regular. Então, assim, eles laçam qualquer um na rua e vem cuidar, vem preencher a vaga, porque nós precisamos de preencher, senão o Ministério Público vai bater aqui, a ouvidoria vai bater aqui, e a mãe hoje não está boba, ela está procurando seus direitos, não estão bobas mais. Então, todos os dias a gente tem denúncia, então tem que melhorar essas políticas, sim, dentro da escola. Quem está lá dentro não tem conhecimento, infelizmente, não tem conhecimento do que é, como que é regular uma criança, precisa de educação continuada dentro das escolas. E sobre a sua cartilha, ô Cristiano, a gente teve um caso lá em Divinópolis, dentro do supermercado, que eu não vou falar, bem conceituado, que a mãe questionou sobre o Lassim, e ele, nossa, que gravatinha linda, do que se trata? Uma gravatinha. O próprio funcionário não sabia do que se trata. Então, assim, temos que educar a sociedade todos os dias, mas nós vamos conseguir, se Deus quiser. foi falado também das mães, a gente tem mãe adoecendo, mãe em surto, e mãe, assim, querendo cometer autoextermínio, quando não comete, todos os dias, porque não é fácil. Eu falo mãe, pais, e fora as que são abandonadas e são solo, a maioria são abandonadas e são solo. Então, temos que cuidar da saúde mental, da saúde emocional e psicológica, sim, das mães, todos os dias. Parabéns, Michelle, o autismo não é só em abril, o autismo é o ano inteiro e é todos os dias dentro da nossa casa. E eu sou enfermeira, eu vou desconcordar de tudo que foi falado da saúde. Eu tenho 17 anos de prefeitura, eu ouvi falar de autismo uma vez na minha vida numa pós-graduação de urgência e emergência. É tudo balela, é tudo no papel. Se o município de vocês representa a saúde, eu bato palma, porque o nosso não representa. Os meninos precisam de terapia, os meninos precisam de uma equipe multidisciplinar, porque é isso que vão fazer o quê? Eles se tornarem adultos independentes, eles se tornarem jovens produtores aí dentro do mercado. Mas não existe. Cadê, então? Como, então, que nós vamos regular essas crianças? Como nós vamos evoluí-las se não tem equipe multidisciplinar? A nossa cidade tem o SISV, que é um consórcio, que tem um neuro, que compõe o consórcio com 17 cidades, e a cidade de Divinópolis, que é o centro-oeste de Minas Gerais, tem uma estrutura aí que é defensiva aí de uma regulação de 853 cidades, e nós, dentro da policlínica, que eu estou lá, não tem um neurologista que atende criança. Funciona? Então, e aí todos os dias que vai na farmácia, não tem remédio, a mãe tem que ir lá na justiça, advogado, defensoria, então, infelizmente, nada se dentro da saúde funciona na prática, apenas na teoria. Não vou estender, mas essa é a nossa angústia aí, que tem que reformular essas estruturas de políticas da saúde, porque, se existe, repasse, então, que se faça algo para ser cobrado, por quê? Para onde que eles estão indo? Só Jesus na causa para saber. Exatamente. Obrigado, Vivian, companheira de luta. Gente, aí a pergunta é a seguinte, será que tem município que cuida da política pública para os autistas? Será que tem município que faz o atendimento? Eu queria convidar para fazer uso da palavra a Eliane, que é a secretária de saúde, a Elisabeth, que é a secretária de saúde do município de Caparaó, para contar para a gente um pouco da experiência do município. Obrigada. Gente, boa tarde a todos. Eu acho que está todo mundo muito emocionado com tudo que está sendo falado aqui hoje. Quero agradecer ao deputado Cristiano Silveira, que nos convidou para estar aqui presente e dar um relato do nosso município, que, apesar de ser um município pequeno, de cinco mil e poucos habitantes, a secretaria de saúde, junto com a secretaria de educação, secretaria de assistência social, e mais vereadores, pessoas que têm na família autismo, que a gente tem um ativista que foi o pontapé inicial para que nós pudéssemos começar e organizar os nossos trabalhos, porque não é só uma criança com autismo, como todos já falaram aqui, é uma família que lida com esse, vamos colocar assim, com essa situação todos os dias e que, às vezes, não tem nenhum apoio, não tem o apoio da saúde para poder estar dando suporte para que essa família consiga dar o mínimo que essa criança e que essa família precisa. Então, no nosso município, junto com essa ativista que abraçou a causa junto com a gente e mais outros profissionais do município, porque é uma equipe multidisciplinar, que foi capacitada para que todos os profissionais dessa clínica pudessem seguir o que é o TEA, para poder estar dando um suporte tanto para a criança quanto para a família. Então, todos aqui estão falando que o município não tem recurso, não tem recurso, e realmente não tem. Não tem nenhum recurso na rede para gestão em saúde, para que possa estar direcionando direstamente para esse público. Mas, quando o município quer e a gestão quer fazer, acho que, com o mínimo de recurso, ele consegue dar a assistência que essa criança precisa. Então, se o município não tem, acho que tem meios de cada município com recurso que recebe criar um espaço. Existem no município centros de convivência, porque essa criança tem que estar participando, tem que estar com outros grupos para uma socialização e para que o público também aprenda a lidar com essa criança e com a família dela. Então, existem vários serviços, sim, já propostos pelo Estado. Então, se não tem um recurso engessado para isso, acho que o poder público, o poder municipal, tem como, sim, no recurso que recebe, estar planejando, acho que é a palavra correta, que se tenha um planejamento na hora de executar o recurso municipal. Com isso, se você não tem, você compra e terceiriza o serviço para que você possa ofertar um serviço de qualidade com profissionais capacitados e que possam estar atendendo não só a criança, como a família dessa criança na íntegra. Não é um fazer de conta se vai passar pela escola capitando essa criança, se a família não consegue identificar isso no início. A escola identifica, a escola encaminha para a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Saúde encaminha para essa clínica que a gente terceiriza o trabalho, a clínica encaminha para os demais profissionais que essa criança vai ter necessidade de ser acolhida por ele e daí os exames que vêm disso depois. A Secretaria de Saúde do nosso município, junto, sim, com o apoio dos nossos vereadores e com o nosso prefeito anterior e o atual, a gente consegue dar esse suporte. Eu acho que é o mínimo que cada gestor municipal de saúde e gestor prefeito e mais a Câmara de Vereadores, que são os que estão lá para poder lutar pelos direitos dos cidadãos, que façam realmente eles terem direito e voz. E o direito de vocês de ter direito e ter voz, vocês têm representantes municipais para isso. Então, que cada um aqui saiba onde correr para poder procurar os direitos dessas crianças, que não precisa de muito. Eu acho que um pouco que o município tem, porque a maioria dos municípios existe uma atenção primária. Então, eu acho assim, existe recurso para qualificar a educação de cada profissional para que ele se especialize. Então, que use esse recurso para poder estar capacitando os profissionais que os próprios profissionais da atenção primária possam ajudar a dar um suporte para essas famílias. Eu agradeço pela atenção. Obrigado, Elisabeth. Resposta é sim, né, gente? Se houver interesse da política municipal, é possível sim. Mas para isso acontecer, tem que haver também a provocação, o tensionamento, no bom sentido, da agenda política e no municipal para que isso torne também prioridade. Os parlamentares podem ajudar através de emenda e com recursos para ajudar a estruturar esses centros. As prefeituras a entrar com as contratações, o Estado no repasso extraordinário de recursos, como aconteceu no final de 2021. Então, essa é a proposta. A gente tem que organizar isso tudo para isso poder funcionar. E vamos falar um pouquinho da experiência de Alfenas também. A Krebia está aqui com a gente? Krebia, podia falar um pouquinho da experiência de Alfenas? Obrigada. Boa tarde, senhoras e senhores presentes nesta casa. Hoje é um dia muito especial. Há 14 anos, lutando como ativista pela causa dos autistas, eu quero dizer que esse dia é muito especial para Alfenas, Minas Gerais e o nosso Brasil. Pois oportuniza esse espaço de fala para dizer a inclusão é possível. É possível sim e vai além de um projeto de lei. E ainda, repito, é possível a sua execução, pois contamos com todos vocês. Os dispositivos podem funcionar com ações como desse dia, que pensa coletivamente nos desafios e as soluções, junto ao poder público, judiciário, famílias e nós, ativistas dessa causa. A inclusão é um processo exigente, pois exigem pessoas que acreditem e que façam não apenas o processo de integração de uma pessoa com autismo nos espaços antes não permissíveis, mas sim que a inclusão possa criar condições para que as pessoas se desenvolvam. a partir da convenção de Salamanca, deu-se o direito para as pessoas com deficiências estarem inclusas nos espaços antes não permissíveis. Alfenas abriu-se as portas do município, dando a opção para que seus alunos pudessem estudarem em escola especial ou regular. Quem decide são os pais. Eles decidem onde os seus filhos vão estudar. O município de Alfenas, nas suas atribuições, vem compreendendo o seu compromisso com a inclusão, lutando diariamente na criação de políticas públicas específicas para o autismo. e assim a semente vai sendo plantada, cultivada, regada e estamos aqui hoje nessa luta com vocês. O município realiza o trabalho de inclusão junto à rede. Não é fácil, confesso. Os desafios são diários, cujo equipamento muitas das vezes falta, dispositivos, falta recursos, faltam pessoas, e faltam muito mais que já foi citado aqui hoje. Junto à Secretaria de Educação, à Secretaria de Saúde e à Secretaria de Ação Social, nós criamos o programa Proteia, Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência, que hoje estamos aqui representados pela pessoa da Sônia, que faz parte da Coordenadoria de Inclusão, e hoje somos mais de 200 profissionais na inclusão do município, com a rede conectada na saúde, educação e assistência social, cultura e outras secretarias, e a da fazenda, pois precisamos de recursos, com professores especializados em AEE, nas escolas, equipe multiprofissional com médicos e terapeutas nos núcleos de inclusão, PSFs e CRAS. Efetivamente, nas escolas nós temos professoras de apoio com especialização em AEE, ADH, Auxiliar de Desenvolvimento Mando, cargo esse criado pelo nosso, então, hoje deputado, Luiz Antônio da Silva, para auxiliar no desenvolvimento das crianças desde a sua inclusão na creche, salas de recursos na educação infantil e no ensino fundamental 1 e 2. A inclusão em Alfenas começa na primeira infância, desde a creche até mesmo ao nascer das nossas crianças. Hoje temos inclusos mais de 330 crianças. Pensando em dar condições de tratamento e apoio às famílias, nasceu o primeiro centro municipal do autista, cujo programa norteador é o Proteia. E esse programa, ele nasceu numa simples conversa com o prefeito na cozinha da Secretaria de Educação enquanto tomávamos uma xícara de café. Luiz Antônio da Silva na época, prefeito, e hoje nosso deputado dizendo, Crébia, vamos abrir um espaço para apoio aos autistas. A resposta já estava pronta não hesitei, pois já trazia várias falas de mães comigo. Crébia, meu filho, precisa de fono e até quando preciso esperar para ele falar, já vai completar quatro anos de espera. Meu filho só alimenta leite, preciso de um nutricionista para me ajudar. Minha filha se morde, se debate, se agride. Sou mãe de gêmeos, não tenho uma rede de apoio para me ajudar. meu filho só anda nas pontas dos pés e se debate. Preciso de fisioterapia ou o médico diz que ele terá que fazer uma cirurgia. Tenho cinco filhos autistas, o que eu ganho não dá. E essas falas me norteou. Mãe, de dois autistas, deu um grito comigo e eu levei logo um susto. E se o filho fosse seu? Assim como a Daniela disse, a Carla disse, os filhos são delas, o filho é do Cristiano, mas e se o filho fosse nosso? Corremos com o pedido do prefeito e o grito das famílias e com duas semanas montamos o Centro Municipal do Autista, começando com um espaço de apoio em 5 de 4 de 2020. A ideia era dar apoio às famílias com TEA, acolhendo e direcionando as redes parceiras, cujo vazio era existencial. Um tempo depois, pelo legado do então deputado de estar junto do povo, fomos descentralizando e criando os núcleos de inclusão, espalhando-se pela cidade, ficando mais próximo à necessidade das pessoas com deficiências. Hoje, nosso objetivo é dar apoio e tratamento reabilitativo. Somos cinco núcleos de inclusão, cujo as representantes desses núcleos hoje se faz presente nessa casa e se faz ativista da causa autista. Hoje, nosso objetivo é dar apoio e esse tratamento reabilitativo. Dos desafios, destacamos que o município pensa diariamente em atender a todos no seu processo de inclusão, ampliando suas ações, mas no Estado é diferente, pois temos apenas uma escola de fundamental, anos finais, sob responsabilidade do município de Alfenas, que é do sexto ao nono. As demais escolas são estaduais, sob responsabilidade do governo estadual, um total de sete escolas. O ensino fundamental, anos finais, do sexto ao nono ano, e ensino médio. A educação inclusiva sob responsabilidade do Estado de Minas Gerais ainda gera muitas angústias. Por saber que o aluno poderá chegar lá e não ter a vaga. Por saber que o aluno poderá chegar lá e não ter o professor de apoio especializado. Por saber que o aluno poderá chegar lá e não ter a sala de recursos. Pois, suas políticas são morosas e dificultosas para acesso, levando nossos alunos inclusos nas escolas estaduais muitas vezes abandonarem seus estudos. E isso é triste. Caminhando outro dia pela cidade, encontrei uma aluna que estava inclusa no município e foi para o ensino médio. E na cumprimentação lhe perguntei como está e como vai os seus estudos. E a resposta apunhalada veio. Tive que parar de estudar, porque na escola que fui não tinha professor de apoio. O abandono escolar dos nossos adolescentes e jovens com deficiência são comuns, as políticas públicas precisam se efetivar verdadeiramente. Estamos aqui a nível de município perguntando ao Estado como fica isso. O Estado tem que estar mais próximo, com equipe especializada, resolutiva, que dê a continuidade desse trabalho que iniciamos lá na educação infantil. E chega nas escolas do Estado é diferente, é bem diferente. Fico com os questionamentos, por que é diferente se a lei é nacional? E as escolas particulares, como estão? Umas recebem, incluem, outras têm que adicionar o poder jurídico. Outro dia, uma mãe disse, na escola particular que o meu filho estuda, a diretora disse que a lei não é para as escolas particulares. Foi engraçado, não é? E foi preciso acionar o poder jurídico. Hoje, o CIP, a Conexão Intrassetorial de Programas de Inclusão, temos o Proteia, que pensa e promove ações a nível de cidade em Alfenas. Possuímos a formação permanente de profissionais com formadores renomados, o grupo de apoio às mães com psicólogo, assistentes sociais e afins, com rodas terapêuticas, equipe multidisciplinar com psicopedagogo, psicomotricista, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, assistente social, terapeuta ocupacional e neuropsiquiatria. Fazemos levantamentos e parcerias com a Unifal, USP, levantando dados, projetos que conectam com a inclusão do município, com pesquisas epidemiológicas e de campo. Faltam, faltam ainda muitos recursos para garantia desses dispositivos e sua plenitude. Temos filas de espera, conseguimos fazer com o mínimo que temos, mas pedimos socorro. Nasce a cada 33, a cada 36, um autista. E em Alfenas, nascem cinco autistas por mês, de acordo com a estatística. E essa prevalência de aumentar anualmente virá a ser 60 novos autistas por ano. E o que vamos fazer? Como vamos fazer? Mas por que tantos? São diversas causas. Como pesquisadora, estudos recentes apontam piora na nossa condição genética, a herança genética, diversas causas ambientais, desnutrição materna, uso exorberbado de agrotóxicos, estresse, irradiações, uso excessivo de medicamentos, entre outros. Para oferta resolutiva na inclusão de Alfenas, Minas Gerais, Brasil, nós contamos com vocês que aqui estão. Aquela conversa poderia ter ficado naquela cozinha e naquela xícara de café. E os autistas? E as outras condições do transtorno do neurodesenvolvimento? Como estariam agora? Mas não, nós não paramos, não é, deputado? O Cristiano, ele acreditou no nosso Centro Municipal do Autista, foi um dos primeiros a dizer e a visitar e dizer, eu vou enviar uma emenda parlamentar para ajudar vocês. Equipamos com alguns jogos e alguns recursos que nós precisávamos naquele momento. o nosso querido Luizinho, então prefeito, hoje nós o elegemos deputado para estar nessa casa, para fazer frente a essa luta da Casa Autista em nome da cidade de Alfenas, de Minas Gerais e do nosso Brasil. Então, aquela conversa não ficou na cozinha, mas nós estamos aqui caminhando. Eu encerro, encerro esse discurso que eu acho que já até ultrapassou os minutos, dizendo o parafraseado de Martin Luther King. Talvez não tenha conseguido fazer o melhor, mas lutemos para que o melhor seja feito para a nossa humanidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Crébia. Muito obrigado pela luta. Gente, vamos ouvir agora mais uma associação. Queria convidar agora a Shirley, que é da Amabi, Associação dos Autistas de Barbacena. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao deputado Cristiano pela iniciativa dessa audiência pública e aos vereadores professor Felipe e professor Donizete, que estão aqui presentes representando o Legislativo de Barbacena. Bom, falar um pouquinho sobre a minha pessoa e sobre a associação. Eu sou uma mãe atípica de duas crianças autistas com o diagnóstico fechado, uma de nove anos e uma de três. Então, há oito anos atrás, quando eu tive o diagnóstico do meu primeiro filho, a minha ideia era ter um espaço onde eu pudesse interagir com as outras mães, a gente pudesse trocar as informações da rotina das crianças, dos terapeutas, o que seria bom para mim, que talvez não seria para as mães e vice-versa, as medicações. E aí, eu resolvi fundar, oito anos atrás, a Associação de Mães dos Autistas de Barbacena, que é a MAB. Porém, quando as... E qual que era a ideia? Era trabalhar com as mães, por isso que chama Associação de Mães. Então, assim, cuidar das mães, acalentar, receber, dar vários cursos de capacitação e com outras finalidades também. Só que a mãe chegava com a criança do lado e a criança sem atendimento nenhum. Então, assim, às vezes chegava, a fila da pai estava quilométrica, às vezes postinho de saúde atendia, mas não tinha aquele profissional com aquela capacitação para poder estar ajudando a criança. Então, eu tive que desviar o objetivo da associação e cuidar das crianças. Hoje, nós temos um público de 110 autistas sendo atendido e uma fila de 200 pessoas aguardando ser chamado. O nosso tratamento é todo gratuito, a gente tem equipe multidisciplinar completa, só que, infelizmente, a gente não consegue colocar essa fila para andar. Justamente por isso, pela falta de ajuda, seja de empresas privadas ou empresa pública. Eu não consigo isso. Então, assim, cada dia eu vejo que a gente está tendo mais dificuldade. E Barbacena, por ser uma referência em psiquiatria, está tendo muita busca. As pessoas chegam lá e falam assim, aqui que tem a cura do autismo, vem gente de fora, desesperado para poder fazer o tratamento. E aí, eu tenho que explicar que existe uma fila, a fila está quilométrica e a gente não consegue avançar. Hoje, a gente tem um convênio com a Prefeitura Municipal de Barbacena, um convênio, um valor simbólico, onde a gente paga os profissionais R$ 9,21 por sessão. Então, um profissional que chega, que lá fora cobra em torno de R$ 120, R$ 140, para poder receber R$ 9, que você não compra hoje uma coxinha com uma Coca-Cola, tem que amar muito a causa. Só que hoje, gente, são 33, é um autista para cada 33. E quando for um por um? Como que vai ser? Será que a gente vai ter esse público de voluntários, de pessoas que realmente abraçam a causa? Será que nós vamos ter uma equipe de parlamentares que vai poder abraçar essa causa com a gente? Cadê os governantes que não tiram essas vendas e não abraçam a causa conosco? Então, eu vejo que está cada dia mais complicado. E as famílias que eu atendo na associação são famílias, infelizmente, de baixa renda. Então, não tem condições de pagar um profissional, uma equipe, lá fora, uma equipe particular, não tem condições de ter um plano de saúde. E aí, como que a gente faz? Mês que vem ou está acabando um convênio com a prefeitura que não vai ser renovado, eu vou devolver para as mães 50 usuários. Como que a gente chega perto de uma mãe e fala com a mãe, olha, mãe, infelizmente, a gente não tem como arcar nem com os nove reais que a gente paga para o profissional e a gente está devolvendo a sua criança? Como que faz? É uma situação muito complicada. Então, fica aqui, em nome da Amab, em nome de todas essas mamães, as nossas sugestões, deputado, de fazer realmente o canal de denúncia, que eu achei fantástico aqui da Michelle falando a respeito disso, mas um canal a nível também estadual, federal, porque tem muito, a gente aciona muito o Ministério Público, eu falo em nome das mamães lá, está tendo muito problema lá também da questão da inclusão, a lei até três, mas lá chega a sete, é vergonhoso. A perícia do INSS, muitas mães estão chegando lá com a negativa, porque você tem que ter o CID, que é o Código Internacional das Doenças, só que agora eles estão pedindo o CIF, que é o Código Internacional da Funcionalidade. Então, se o perito, que eu não sei qual é a especialidade dele, não sabe o que é isso, chega lá e vê que o menino não tem interação visual, que o menino não anda na ponta dos pés ou que o menino é não verbal, não, eu vou negar, acabou, e aí pronto, e aí como é que fica? Aí, não, mas eu só posso dar o benefício para criança de nível de suporte 3, nível 3 de suporte, e aí? Só que a nível 3 de suporte, ela gasta a mesma coisa que a nível 1, seja de tratamento, seja com medicação, seja falta também a questão da alimentação, que eles têm muito problema alimentar, e aí como é que faz? Então, assim, eu não sei essa minha solicitação, onde a gente consegue chegar nisso, mas a respeito de rever essas questões periciais aí nesse Código Internacional de Funcionalidade. E, e fechando aqui, nós também conhecemos, fomos em Taboraí, região do Rio, região dos Lagos, para conhecer a Clínica Escola Berenice Piana. Eu levei para a Prefeitura de Barbacena esse projeto maravilhoso, porque a gente consegue também desafogar a educação no município, colocando as crianças autistas tanto para fazer o tratamento da saúde quanto a escola. E eu achei maravilhoso, depois vocês podem se informar no próprio site da Clínica do Autismo. eu achei excelente para a gente poder tentar trazer para Minas, que até então, se eu não me engano, ainda não tem. Infelizmente, o nosso projeto foi engavetado, mas, quem sabe, numa próxima oportunidade a gente não consegue. Gente, é só isso, que Deus abençoe vocês. A gente está na luta, sou mãe também, eu sinto mesmo a dificuldade que vocês têm, principalmente as mães das crianças não verbal, então eu vejo aquela vontade, aquela expectativa de falar o primeiro mamã, papá, e é muito difícil. Mas a gente está com vocês, que Deus abençoe. Obrigada, deputado. Obrigado, Shirley. Vamos lá, gente, estamos quase alcançando aqui os nossos objetivos, falta pouco. Eu queria convidar para fazer uso da palavra a Jéssica Bruna, que é professora e doutora da UENG, de Vinópolis, que está representando aqui a diretoria da unidade, e explicar aqui a presença da UENG. Uma das grandes preocupações nossas é o quê? Educação, qual o tipo de formação, qual o conteúdo, como é que está sendo feita a capacitação dos professores. E aí, diante dessa constatação, conversei com a UENG de Vinópolis, prontamente eles aceitaram fazer uma parceria, desenvolver um projeto para a gente para fazer formação de professores. E o projeto foi realizado, e aqui hoje a Jéssica vai falar um pouquinho dessa nossa experiência. E aí, na hora de algumas falas, vocês repararam que eu saí para cochichar com o pessoal da educação, que eu já linquei, falei, olha, nós temos uma experiência e queria compartilhar com vocês para a Secretaria de Estado de Educação. Então, não foi falo de educação não, mas porque o pessoal ia embora, não, eu preciso falar agora com vocês sobre isso. E aí coloquei a Jéssica ali em contato para a gente tentar, a audiência serve para isso, para nós ir fazendo uns amarrações, uns arranjos, resolvendo o problema e tocando. Jéssica, por favor, tem a palavra. Boa noite a todas e todos presentes. Cumprimento a toda mesa, ao deputado Cristiano Silveira. Realmente, como ele falou, já propiciou, além de toda a troca, além de ter ouvido tanta fala necessária, importante, nessa tarde, ainda propiciou, nessa troca, com algumas pessoas que eu realmente não conhecia e espero que a gente possa pensar em melhoramentos para esse projeto que já foi realizado. Então, gente, meu nome é Jéssica Santana, sou psicóloga e professora da Universidade do Estado de Minas Gerais, de Vinópolis. Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês a experiência que a gente teve numa dessas ações que são realizadas na UENG de Vinópolis, e que são voltadas para a inclusão da pessoa com TEA. Então, uma dessas ações foi o curso de formação de professores para a inclusão de estudantes com transtorno do espectro do autismo. Tem como coordenadores e ministrantes eu, Jéssica, a professora Mara Salgado, Márcio Pereira, Diego Costa e Otávio Rodrigues. E essa demanda realmente nasce, ela foi trazida pelo deputado Cristiano Silveira, a diretoria da UENG de Vinópolis, e foi encaminhada à comissão de inclusão dessa mesma instituição da qual nós fazemos parte. Então, como era esse curso de formação? Era um curso de formação, é, um curso de formação continuada, tem caráter interdisciplinar. Então, entre esses profissionais que eu mencionei para vocês, tem pessoas da psicologia, da pedagogia, da educação física e outras áreas do conhecimento que são importantes dentro dessa temática, dentro desse mundo que é o TEA. E ele foi ofertado gratuitamente e na modalidade online, em meados de outubro do ano passado, de 2022. Então, o público-alvo desse curso são professoras e professores da rede pública da educação básica do município de Vinópolis e cidades vizinhas. E o foco era isso, era melhorar o desenvolvimento das potencialidades dos alunos desses profissionais. Então, foram ofertadas 80 vagas. Então, esses cursistas, eles tinham contato com conteúdos como políticas públicas e inclusão no âmbito escolar, acessibilidade, aspectos sobre o diagnóstico no TEA, que isso é importante. Teve uma das falas aqui hoje que falou que disse o seguinte, muito, não tudo, mas muito do que a gente passa e enfrenta é pelo não conhecimento. muitos professores, muitos profissionais, não vou dizer que são só os professores, têm um conhecimento que muitas vezes é limitado a respeito do TEA. Então, foi um momento de a gente desmistificar muita coisa sobre o TEA, principalmente, e isso me liga muito com o que foi falado agora pela última pessoa que estava, me assustou, de certa forma, quando ela falou que está sendo exigido o CIF, comentei até com a colega aqui do meu lado, de que agora tem que passar ali por uma pessoa que provavelmente por ela atentar apenas para esses traços que ela citou, ela exemplificou, já demonstra um conhecimento muito limitado e é isso que, infelizmente, a gente vai encontrar. Então, foi isso que a gente buscou também fazer proporcionar para esses cursistas um conhecimento básico do que realmente é o espectro autista, dada a diversidade que a gente vai ter dentro do TEA. Não adianta tentar fechar todo mundo numa caixinha que você não vai conseguir. Então, a gente também tinha módulos relacionados à estimulação de habilidades sociais educativas, contribuições da educação física também para o desenvolvimento biopsicossocial. Então, foi um primeiro momento, a primeira versão desse projeto e a nossa intenção agora é que esse projeto seja realizado de forma presencial em outras cidades mineiras, a exemplo de Belo Horizonte, que a gente possa incluir também outras áreas do conhecimento que são importantes, a exemplo da fonoaudiologia, do serviço social, da nutrição, da enfermagem e poderíamos falar em muitas outras áreas que são muito importantes. Até porque quando a gente fala, é bom a gente abrir esse parêntese de que, quando a gente fala de TEA, é importante que a gente saiba que tanto o diagnóstico como as terapias, elas devem ser feitas de forma interdisciplinar, não é só um profissional que detém esse conhecimento e que pode fazer isso, exatamente por tudo que eu falei para vocês a respeito dessa riqueza e dessa diversidade que a gente tem dentro do espectro autista. Então, não seria possível que apenas um, pelo menos, não deveria ser feito, nem o diagnóstico, nem as terapias deveriam ser feitas apenas por um conjunto limitado de profissionais e que sejam especializados, claro, como a gente já falou aqui muito nessa tarde. Então, quero dar um feedback para vocês de como foi esse primeiro, esse protótipo, vamos dizer assim, desse curso de formação de professores, foi muito, superou muito as nossas expectativas, a gente sabe que é um curso online, o online, ele tem alguns desafios, a gente sabe disso, mas ainda com esses desafios, eram sempre oportunidades de muita troca, frequência alta, muita participação na questão de tirar dúvidas e também de compartilhar conosco essa prática, o dia a dia de quem está ali, no contexto educacional e que tem seus desafios também. Então, foi um momento de muito aprendizado para todas as partes. Então, isso só reflete a importante demanda, a necessidade de investimentos em cursos de formação continuada, porque vale dizer que o que a gente fez, a gente fez sem incentivo financeiro, terceiro. Claro, teve uma demanda, teve uma força do deputado Cristiano Silveira, mas a gente espera que em próximas oportunidades haja um investimento para convidar outros profissionais, para que seja estendido esse tempo, porque foi ali menos de dois meses e era semanal. Então, enfim, podem ser pensadas muitas outras coisas para esses cursos de formação continuada voltados a superar essa lacuna que a gente tem na educação inclusiva. Quero falar também, aproveitar a oportunidade para dizer de outra iniciativa, outra ação realizada na UENG, também voltada a isso que a gente tem falado muito hoje aqui, de tudo que faz parte do universo do Té, claro, dessas mães, esses familiares também, que foi, que está sendo, na verdade, a implantação de uma sala de estimulação multissensorial e multifuncional dentro do Serviço Escola de Psicologia. Falha minha, esqueci de dizer, inclusive, que estou como coordenadora do Serviço Escola de Psicologia da UENG atualmente. Então, foi outra força que a gente teve do deputado Cristiano, inclusive com emenda parlamentar, e a gente está, nós estamos em processo de implantação. A gente sabe que tem toda uma questão com recursos e orçamentos, etc., mas já estamos vencendo. E a ideia é ser mais um espaço integrativo dentro da universidade, coisa que a gente tem pouco na cidade de Divinópolis, eu, pelo menos, não tenho conhecimento de nenhum, infelizmente, e isso, esse tipo de serviço é importante que seja oferecido também dentro da universidade pública. A ideia é que seja um espaço integrativo, inclusivo, que atenda a pessoa com TEA e outros transtornos do neurodesenvolvimento também, e que tenha materiais adaptados e capazes de estimular o repertório sensorial, cognitivo e motor dessas crianças e adolescentes também, claro. Isso também vai ser uma oportunidade para que a gente travase isso, que a gente já quer, a gente está buscando e falando sempre, a formação, isso é muito importante, desses profissionais, daqui a pouco eles vão estar no mercado de trabalho e são eles que vão ocupar esses espaços de oferta de serviço. Isso é importante na sala de aula demais, mas também é importante que isso seja vivenciado na prática. Então, uma sala multissensorial como essa vai possibilitar, vai favorecer isso. E, por último, falamos também muito hoje à tarde sobre a importância de cuidar de quem cuida dessas mães. Então, eu orientei e estou orientando ainda, porque lá estamos iniciando um novo semestre e fizemos esse projeto no semestre passado, iniciamos, e vamos dar continuidade, que é o atendimento, ou, na verdade, a oferta de acolhimento e escuta qualificada e empática de mães, de crianças com TEA. exatamente porque, ao longo da minha vivência como psicóloga, tanto na academia quanto na clínica, tanto orientando também estagiários e extensionistas, é a necessidade desse espaço, de um espaço onde ela possa confiar, onde as necessidades dela, enquanto mãe, sejam movidas, mas também como mulher. muitas vezes a gente esquece disso, que continuam sendo mulheres com suas questões, com suas necessidades, individualidades. Muitas, muitas vivenciam a questão do abandono por seus parceiros e têm que segurar a barra de sustentar uma família sozinha. Quando eu falo sustentar, não é só financeiramente, é financeiramente também, mas estou falando também do lado afetivo, emocional, de cuidado. Então foi outra iniciativa que estamos dando continuidade e tem tido uma grande aceitação, claro, pela grande demanda que é, e atualmente é feito numa ONG chamada ONG Céu Azul em Divinópolis, Minas Gerais. Então, gente, a ideia é que a gente continue lutando, estamos à disposição, deputado, e já agradecemos muito pela oportunidade desse espaço, o quanto eu aprendi hoje, o quanto enriqueceu ainda mais a nossa experiência, a nossa trajetória, ouvir vocês, ouvir a todos da mesa, então, agradecemos por isso, falo agradecemos porque estou representando a ONG de Vinópolis, não somente a mim mesmo, agradecemos por toda a força e as demandas trazidas e a constante comunicação que o deputado tem feito conosco lá da ONG de Vinópolis. Então, gente, muito obrigada, boa noite a todo mundo e continuemos na luta, ainda caminhamos, mas ainda há muito a caminhar e conquistar. Obrigada. Muito obrigado, Jéssica. Leva meu abraço ao professor André, toda a direção da ONG. Vamos lá, a gente tem aqui mais uma associação, aqui, antes, estou sendo alertado aqui que eu tenho que prorrogar. Tendo em vista o horário regimental, essa presidência prorroga a reunião. Essa fala tem que ser feita por causa do regimento, para ficar registrado, sabe, porque eu prorroguei? Não muda nada na dinâmica, não. Eu vou convidar aqui a Amanda Barbosa, que é da Associação do Autismo de Viçosa. Boa noite. Boa noite a todos. É muito bom ver a casa cheia. Lá em Viçosa, a gente faz com bastante frequência audiência pública. Infelizmente, a impressão que se tem é que eu estou sofrendo à toa, porque tudo é tão simples. Junta uma pessoa daqui de um órgão, outra pessoa de lá de outro órgão. Eles representam e trazem tudo com tanta facilidade. Eles apresentam soluções. E a impressão que eu tenho é que eu estou vivendo tudo isso porque eu quero. Devo ser muito boba. Eu sou mãe de quatro crianças, sou advogada também. E o que eu posso dizer aqui é que muitas coisas que a gente vem observando no tribunal é que o nosso tribunal é um dos piores em âmbito nacional. Piores. Não adianta ter tanta lei assim. A gente não consegue tornar efetiva nem levando ao tribunal. E a gente não vê ninguém representando aqui o tribunal. O nosso tribunal é o único órgão sem qualquer controle. Não temos qualquer controle. Nada. Na minha cidade, leva-se dois meses, quatro meses para ter uma decisão em sede liminar. Quem está esperando morre. Se for esperar mesmo, está morto. Plantão Judiciário só tem BH. A gente tem que sair de lá e vir até aqui. São quatro horas. Se tiver uma urgência mesmo, também está morto. Péssimo. Nosso tribunal é péssimo. É vergonhoso. Quando se fala em tratamento à base de canabidiol, então, piora. Piora. Ninguém consegue aqui fazer o plantio e cultivo individual, associativo. Ninguém consegue nada. O nosso tribunal é um dos piores. e é por isso que a nossa situação é pior. Porque quando não tem regulamentação, não tem lei específica, porque a gente cobra tanto uma legislação específica. É só olhar os números. Criança com paralisia cerebral, o último registro que eu vi era sete a cada mil. Autista, um a cada 36, 34. O que vai fazer com esse tanto de gente? O Sistema Único de Saúde suporta? Não suporta. E aí a gente vai para o judiciário, a gente corre um mundo para conseguir um relatório do CNJ, porque não é qualquer médico que vai preencher esse relatório. Quem aqui já precisou sabe a dificuldade que é. O que vai fazer? Vai obrigar esse médico a preencher? Também não dá. Já vai entrar em conflito com a pessoa que você vai precisar dela durante todo o processo. E como a gente fica? Poder judiciário, não tem ninguém aqui representando. A questão da educação é muito séria, que a gente não consegue melhorar, isso já faz tempo. Eu tenho uma criança que tem TOD e TDAH, tirei ela da escola, está em homeschooling. Eu quero que o conselho que está lá bata na minha porta. Para dentro ele não entra, porque na minha casa mando eu. Eu estou me responsabilizando pela educação da minha filha, porque eu cansei. Eu cansei. Essa minha declaração aqui é muito séria, porque amanhã eu posso ter o conselho de tela na minha porta, no Ministério Público. Política pública que seja efetiva, de fato, ninguém tem. Então, a gente vive uma constante desobediência civil. Quando acaba o canabidiol do filho, a pessoa vai plantar em casa e vai plantar mesmo. Vai plantar maconha em casa, vai plantar na varanda, no quintal, vai plantar, vai dar o jeito dela. E tudo bem. A minha filha de três anos é autista. Eu, como advogada, não tenho redução de carga horária. Os juízes não querem saber o que eu passo na minha casa. Eu perdi recentemente um prazo que eu poderia ter sido levada ao conselho de ética, porque a minha filha ficou três dias chorando e gritando sem parar. Incomodou escutar essa criança gritando? Imagina uma mãe em casa que fica o dia todo a criança chorando e gritando sem parar. A criança não fala, não tem consciência corporal, você não sabe onde é que está incomodando. Você não sabe. O que a gente passa todos os dias é o que muitas famílias passaram temporariamente durante a pandemia, mas ninguém pensa em a gente como gente. Eles querem ensinar a gente a intervir, como fazer uma terapia psicológica em casa, terapia ocupacional em casa. Inúmeras famílias aqui não aguentaram a educação domiciliar, mas a gente aguenta. E, pior, a gente ainda tem que aguentar a pessoa dizer que a gente tem que procurar se informar, procurar fazer mais pelo nosso filho. A gente também não é gente. Eu chego na terapia e me perguntam quando minha filha acorda de madrugada o que ela faz. Eu não sei. Também acordei de madrugada. Eu também estou dormindo ainda. Chega no dia seguinte e eu tenho que cumprir prazos do Poder Judiciário, porque, se eu não cumprir, eu sou levada ao Conselho. Eu sou a única pessoa que trabalha na minha casa. Tem que ter dinheiro, viu? Uma criança autista gasta. Não é para qualquer um. Então, a gente vive todos os dias que muitas famílias viveram temporariamente durante a pandemia. e, mesmo assim, ninguém liga pra gente. Ninguém está nem aí. Vai buscar pelo Lô, se tiver negado, você também não tem o tribunal pra te ajudar. O tribunal de Minas Gerais é péssimo. Péssimo. Chama o CNJ aqui. Eu já entrei várias vezes com o processo administrativo, disciplinar no CNJ. não dá nada pra eles. Eles podem fazer o que o bem entender. E aí a gente vai começar a se articular pra fazer da nossa forma, né? Pra fazer dar certo. Na minha cidade, tem muitas famílias que praticam homeschooling, mas está todo mundo escondido. E aí eu pergunto a quem aqui representa a Defensoria Pública e o Ministério Público, quem vai me proteger? Se eu estou violando o que está na lei. mas eu não vejo escolha pra isso. Quem é que me protege? Alguém vai me proteger? Então eu vou fazer aquilo que eu tiver que fazer. Quem quiser me prenda. Me bata. Faça o que quiser. Eu sei o que é melhor pros meus filhos. Agradecer e eu preciso falar, a gente conseguiu fazer no início do mês um simpósio lá na nossa cidade que teve majoritariamente nossos recursos, tiramos do nosso bolso o valor pra fazer, pra ter uma formação mínima nos profissionais da nossa cidade. E o Cristiano pôde comparecer lá, a gente ficou muito feliz com isso, porque ele se esforça pra se fazer presente, seja qual for o evento, seja qual for o tamanho do evento, não importa o número de pessoas que tenha lá pra ouvir ele. Se hoje a gente está aqui, a gente também deve um agradecimento a ele que providenciou todos os esforços pra gente chegar aqui, porque dinheiro a gente não tinha mais. Então, obrigada, Cristiano. Obrigada. Vendo o nosso tribunal, a nossa associação, tenta a todo custo fazer parte das políticas públicas. Então, hoje a gente integra a Comissão de Saúde, mas o que a gente percebe é o seguinte, eu sou a única que não recebo do Estado, do governo, de ninguém, e sou a que mais trabalho, porque sou eu que reclamo. Então, se você reclama, apresente uma solução. Então, quem trabalha é a gente. É por isso que, às vezes, a gente anda bem devagar, porque depende da gente. a gente tem nossos desafios em casa, desafio no trabalho, desafio no casamento, e ainda tem que trabalhar para eles. Engraçado, não é? Obrigada. Muito obrigado, Amanda. Obrigado pelo seu depoimento. Depoimento forte, não é, gente? Vamos ouvir aqui o Felipe Bueno, que é da Associação dos Autistas de Passos. Boa noite. Eu queria agradecer esse momento de fala aqui. Eu sou pai da Cecília, uma criança nível 2 de suporte, ela tem 4 anos, e eu gostaria de expor um pouco a situação da educação e da saúde no meu município, porque eu acredito que essa situação, ela reflete todos os municípios que não conseguiram estar aqui presentes hoje, que são mais de 800 municípios aqui em Minas Gerais, e principalmente a área da educação e da saúde. Na educação, no meu município, as crianças de 0 a 4 anos, elas não têm professor de apoio. O que é oferecido é um estagiário para ficar em conjunto. Normalmente, esse estagiário é um adolescente, um jovem adulto de 19, 20 anos, que ele fica ali com... com 3, 4 crianças autistas em uma sala. E esse profissional, ele não consegue, por mais que ele seja esforçado, ele não tem a capacitação necessária para fazer o atendimento e o suporte que essa criança precisa. Então, isso é uma questão que a gente tem que pensar muito dentro dos municípios. No âmbito estadual, temos o CREI, através da Superintendência Regional de Ensino, são 47 superintendências. Os profissionais que trabalham no CREI fazem um trabalho de superação. 47 para atender o Estado inteiro é muito pouco, nós precisamos de um aparelhamento maior do CREI. E também precisamos de implementar, talvez, um sistema do CREI no âmbito municipal também, que os municípios adotem essa política, porque a política do Centro de Referência de Educação Inclusiva é uma política pública que funciona. Então, se a gente tiver o aparelhamento correto dessa política, vai solucionar uma boa parte dos problemas selecionados à educação que a gente tem, se isso vier à prática. No âmbito da saúde, no meu município, o SUS, ele ainda não chegou lá, o atendimento para a população autista do SUS, ele não chegou. O que funciona hoje no município são os planos de saúde, planos de saúde que, muitas vezes, por ser a única opção que a população tem, é caro para a população, não é toda pessoa que consegue adquirir o plano e ter acesso a esse plano. E, por causa disso, também existe uma deficiência de infraestrutura mesmo, de física do local de atendimento para essa população, com mofos, deterioração física mesmo desse ambiente. e a gente precisa que o SUS, ele seja mais atuante dentro dos municípios, através do centro de referência de atendimento para a população autista, que o modelo de Alfenas, eu vejo ele como uma referência para a gente implementar ali ao longo de todo o Estado e toda cidade ali que seja um polo regional, ela precisa de um centro de referência para atendimento da população autista, porque o SUS ainda não chegou na minha cidade. E Passos é uma cidade com 110 mil habitantes. Então, nós precisamos muito desse apoio do SUS. E eu acredito também que tem muitas cidades que são até menores, que têm menos infraestrutura ainda. E a gente precisa também dar um olhar para as cidades pequenas, as cidades que estão às vezes longe da região metropolitana aqui de BH, porque o acesso até à informação é muito difícil de chegar. E a gente precisa fazer com que isso chegue para todo mundo. Obrigado. Obrigado, Felipe, que veio de Passos para participar aqui conosco dessa audiência. Quero passar a palavra agora para a Daniela de Avelar, que também é advogada, mãe atípica, autista e ativista. Bom, gente, boa tarde. Obrigada a todo mundo que esperou e está aí até agora, participando numa segunda-feira de um debate tão importante e produtivo. Eu queria dizer, agradecer o poder público no nome do deputado Cristiano da Silveira, um parceiro de luta do nosso movimento, da causa em defesa do direito das pessoas com deficiência, especialmente o autismo. Na sociedade civil, eu queria agradecer à população de Mariana, às associações que estão aí presentes hoje, a Ecoterapia Pequena Arthur, a DEM, o grupo Atificamente Mães, a Vantiteia, minha cidade, cidade do coração. e aqui, dar um abraço na minha companheira de luta, que é a Michelle Siqueira, da Comissão de Pessoas com Deficiência, da qual eu também tenho a honra de estar participando. Poderia falar aqui como mãe de autista do Daniel, menino lindo, de seis anos de idade, nível três de suporte. Poderia falar como advogada especializada em defesa das pessoas com deficiência, mas prefiro falar hoje como mulher autista que sou. porque nada é sobre nós sem nós. Sofia já foi embora, quero somar um pouco da minha contribuição à fala dela, à fala da Larissa, que aqui também não estou vendo mais. Agradecer aí o coletivo mineiro de autistas adultos que está aqui hoje e dizer o seguinte, gente, nós estamos aqui por um motivo. O motivo é o seguinte, é a dor. nós não estamos aqui porque as coisas estão funcionando, deputado, nós estamos aqui pedindo socorro e auxílio para essa pauta que até então anda pela sociedade invisibilizada. eu estava fazendo o meu mestrado no direito da UFOP e lá o curso fala assim, novos sujeitos, novos direitos. Qual que era o objetivo quando a gente fala novos sujeitos, novos direitos? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquelas pessoas, aqueles direitos que estão invisíveis, precisam ser lembrados, colocados novamente na pauta para que efetivamente a gente tenha políticas públicas e direitos garantidos. e isso nós não estamos tendo. Então, olha, gente, passou pela aqui a Secretaria de Estado de Saúde, Educação. Queria muito, deputado, muito, muito mesmo que a Secretaria de Belo Horizonte estivesse aqui presente hoje também e de muitos outros municípios que tiveram a possibilidade de vir, mas não vieram. Região dos Inconfidentes não veio ninguém. Então, por que eu estou falando isso? Porque estava ouvindo o Felipe Bueno falar ali engasgado, emocionado, querendo dizer mais e eu vou somar um pouquinho no que você falou, Felipe. Não tem tratamento de autismo no SUS. Não existe como a gente tratar o autismo no SUS. Essa é a realidade brasileira. Até quando nós vamos ficar aqui o secretário de saúde falando atenção básica, atenção secundária, terciária, com esse blá, blá, blá? Nós precisamos de entender que o tratamento do autismo é um tratamento especializado de média e alta complexidade. Jogar tudo isso na atenção básica, nos postos de saúde, na saúde mental, lá no CAPES, isso é o cúmulo do absurdo. Chega, gente, já deu, basta. Eu tenho um filho que, quando ele está em crise, ele se agride, ele se bate. Eu tenho um filho que não faz cocô naturalmente, ele precisa de lavagem intestinal. Eu tenho um filho que quase faleceu por causa da seletividade alimentar. Até quando nós vamos ter que aguentar isso calado? Então, média complexidade, dever do Estado. Cadê o Estado de Minas Gerais fazendo centro especializado de reabilitação neurológica? Porque aí entra o autismo, entra o TDAH, entra a paralisia cerebral, entra a dislexia, descalculia e qualquer outro transtorno do neurodesenvolvimento. É para isso que nós estamos aqui. Cristiano, muito obrigado por você abrir esse espaço. Sabe, isso estava engasgado aqui na minha voz e acho que na voz de muitas outras pessoas que estão aqui hoje. Não tem como tratar, criar a rede de cuidado para quem cuida, que é muito importante e a gente tem que fazer, mas com o que adianta oferecer um psicólogo para mim se eu não tenho onde levar o meu filho para tratar? Quer dor maior para uma mãe do que ver seu filho passando por uma série de problemas e você não tem um local para ele tratar? Quantos podem pagar um plano de saúde com coparticipação nesse país? Nós estamos falando aí das demandas de saúde, que o plano de saúde funciona em alguns lugares. Já viu o valor da coparticipação, quanto custa, quanto que fica no mesmo tratamento para a equipe multidisciplinar funcionando? Isso quando tem vaga. Eu sou de uma região que nem no particular tem vaga mais, meu irmão. Entendeu? Então, assim, eu estou aqui para dizer para vocês, é isso, que a gente está aqui com a maior boa vontade, o deputado Cristiano abriu as portas do gabinete dele para essa luta, para esse mandato, que é uma luta de vida dele, e que agora nós temos que tirar tudo o que a gente colocou no papel, tudo o que já existe em lei, tudo o que a gente precisa propor e modificar, Cristiano, mas colocar agora na prática. E eu acredito que a hora é agora. Agradeço ao deputado Reginaldo Lopes que esteve aqui hoje, que se colocou à disposição para levar essa pauta para o Congresso Federal de forma mais veemente. E acredito sim, acredito que essa audiência pública é um divisor de águas no estado de Minas Gerais. Estava conversando com a Michelle aqui, acredito que é a maior audiência pública dessa pauta que eu já vi, que eu já participei, e não sei se talvez é a maior de Minas Gerais. Então, eu acredito que de agora, com essa união, com essa força-tarefa que a gente tem aqui hoje, com tanta gente bacana e produtiva que a gente viu aqui hoje falando, nós vamos tirar do papel aquilo que a gente precisa e fazer políticas públicas para a pessoa do transtorno do espectro autista e, por que não, das pessoas que têm problemas tem outras pessoas, mas são as pessoas que têm transtorno do neurodesenvolvimento, porque chega, sabe, nada sobre nós sem nós, cristiano, porque não adianta vir um tanto de técnico bonitinho aqui falar que nós temos tratamento que nós não temos. Não adianta falar que tem professor de apoio quando, na realidade, nós não temos professor de apoio. Não adianta falar que tem todos os profissionais na escola adaptados para atender o público se nós não temos. Então, nós estamos aqui para falar a verdade, aproveitando a oportunidade que nos foi dada e é isso, gente. Agradeço imensamente todo mundo que participou, que veio aqui e agradeço a oportunidade de poder vir aqui e contribuir à minha maneira como mulher autista que sou e falar um pouco desse debate que estava engasgado aqui, porque o autismo no Brasil pede socorro. Obrigado, Daniela. Queria chamar agora o Samuel Guedes, autista, representando a Pai de São João do Rei. e aí Boa noite a todos. Meu nome é São Elguedes Aguiar Santos, tenho 20 anos, vim de São João del Rei, representando a PAI, aspas, e as sociedades autistas. Queria falar como é difícil conseguir tratamento quando eu era autista pequeno, era difícil, tinha que correr. Em São João del Rei não tinha com a saúde, de lá era muito precária. Para vocês terem ideia, eu não tinha nem endócrina, não sei se fosse diabético. Então, eu vim pedir a melhora na saúde, não só do Estado, mas das cidades, que todos iam estar se preocupando, não só com os autistas, mas com as doenças mentais, ansiedade, depressão, transtorno de personalidade, que todos iam estar olhando para todas as doenças, pois todas são igualmente importantes. Muito obrigado, nosso companheiro Samuel. Dando sequência, vamos ouvir a Márcia Cristina, de Lagoa Santa, da Associação de Lagoa Santa. Dando sequência, vamos ouvir a Márcia Cristina, de Lagoa Santa. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao deputado pela oportunidade de estar aqui representando o meu município. Hoje eu tenho 53 anos, morei em Belo Horizonte durante toda a minha vida, e há dois anos eu estou residindo em Lagoa Santa. E hoje eu estou tendo a oportunidade, aos 53 anos, de vir falar um pouco de mim, do meu filho e da minha causa, da nossa causa. Eu sou mãe de três filhos, um é o Davi, de seis anos, que está ali. Sou formada em psicologia, sou deficiente física, com paralisia cerebral. Desculpe, gente, porque eu estou muito emocionada. E a minha vida toda, a minha mãe lutou comigo. Eu comecei a andar aos oito anos de idade, estudei dentro do centro pedagógico do colégio técnico da UFMG com muita dificuldade. E foi graças à minha mãe que eu consegui me formar. Hoje eu sou psicóloga, não atuo, porque eu tive que parar para cuidar do Davi. E quando eu tive o diagnóstico do Davi, aos três anos e oito meses, com uma maturidade de um ano e dois, ele era não verbal aos três anos, e veio o diagnóstico, eu já desconfiava, porque a gente que é da área da psicologia, a gente já tem um olhar para as nossas crianças na fase de desenvolvimento infantil, eu já percebi que tinha algo diferente. E aí eu me preocupei. E quando veio realmente o diagnóstico, eu chorei. Aí meu marido, que está aqui na plateia, perguntou, por que você está chorando? Você é psicóloga, você vai ajudar seu filho. Eu ajudo até hoje, mas com muita dificuldade, mesmo sendo psicóloga. Eu tive que me... Para buscar renda, não sei aonde, para buscar um melhor conhecimento dentro da análise do comportamento, o ABBA, entender como que funcionava a análise do comportamento para tratar meu filho em casa. Hoje ele é verbal. Quem olha para ele não fala que ele é autista. Mas eu quero deixar aqui para vocês que sempre quando vocês estiverem com seus filhos, seja em qualquer local público, ele não tem cara de autista. Autista não tem cara. que fique bem claro isso. Autista é comportamento. Nenhum autista tem cara. Tanto é que eu nem gosto de me apresentar como mãe de autista. Eu gosto de me apresentar como mãe do Davi Lucas. Porque é assim que tem que ser. E hoje eu estou aqui falando para vocês como mãe. É porque eu tive uma mãe lá atrás que lutou por mim, acreditou no meu potencial. Eu comecei a andar com oito anos, eu rastejava igual uma serpente no chão. E mesmo eu rastejando, gente, eu lembro que eu ganhei a minha bicicleta com oito anos. Porque um dia, depois que eu fui entender o porquê daquela bicicleta, de eu ter ganho, sem eu andar, só ficar deitada no chão rastejando, minha mãe falou, eu acredito que um dia você vai andar. E hoje eu estou aqui. E por que eu estou aqui representando Lagoa Santa? Com dois anos morando em Lagoa Santa, eu fui muito receptiva no município. O município de Lagoa Santa hoje representa dentro de várias áreas da cultura, do turismo, um excelente município, mas nós estamos pedindo socorro. Então, hoje, eu venho representando um grupo de mães de Lagoa Santa, pedindo ajuda. E, diante disto, nós reunimos um grupo de mães e estamos tentando criar uma associação de autismo em Lagoa Santa. E eu espero contar com a colaboração de todos aqui para nos ajudar nesse sentido. Eu espero que daqui saiam frutos que possam nos apoiar, tanto na parte da educação, quanto na parte da saúde, quanto na parte da cultura, quanto na parte do acesso público nos lugares. porque nós fazemos parte de uma sociedade onde nós pagamos impostos e nós temos os nossos direitos que estão sendo violados. Tudo que foi falado aqui é muito bonito, mas, na prática, não se acontece. Hoje, eu estou representando o meu Davi e muitos outros. Mas eu sei dar lutas de muitas mães aqui que passam por coisas muito piores do que o meu Davi. e é muito triste, porque eu vivo isso. Quando eu peguei o diagnóstico do meu filho, como psicóloga, como mãe, como deficiente, fui chorar e falei com o meu marido, o meu filho vai sofrer preconceito a vida inteira. Eu, hoje, como psicóloga, quando eu estava atuando, eu tinha que mostrar o meu trabalho primeiro para depois eles entenderem que o meu trabalho valia a pena. Porque, ao me verem, você, psicóloga, eu já escutei isso. Nossa, mas é aquela moça que está vindo ali com a bengalinha, que é a psicóloga que vai atender meu filho? Aí fica dentro de um consultório. Eu sou receptiva, eu vivi dentro de um mundo de não inclusão aos 53 anos, que eu vou fazer agora terça-feira. dia 18. E vivo até hoje. Até hoje eu tenho que mostrar o meu potencial como mulher, como esposa, como mãe, como profissional, como ser humano. morrer o meu trabalho. Então, isso é muito sério. As escolas estão pedindo socorro, os profissionais, todos os municípios aqui representados estão pedindo socorro. E eu, em nome de Lagoa Santa, venho pedir para o meu município. Eu poderia abraçar todos, mas eu acho que só de eu estar aqui com vocês, eu acredito na causa, acredito que daqui, hoje, vai sair respostas positivas para a gente. E nós, como pais, nós não podemos desistir, jamais, dos nossos filhos. Em hipótese nenhuma. Porque se hoje eu estou aqui, é porque lá atrás, eu tive a minha mãe que não desistiu de mim. Então, não desistem dos seus filhos. Tem uma frase que fala que quando a gente olha para dentro, a gente sonha, mas quando a gente olha para fora, a gente desperta. Eu acho que é mais ou menos isso. É de um filósofo na área da psicologia. Então, vocês comecem, ou é o contrário, ou vocês comecem a olhar internamente a causa do filho de vocês. E lutem. Lutem enquanto vocês estiverem aqui. Porque um dia vocês não vão estar mais. Mas eles vão estar aqui. No mesmo lugar que eu estou. Lutando pelos filhos deles. Por outras causas dentro do nosso país. Então, eu venho mais uma vez fortalecer a ajuda dos presentes aqui na casa para a Lagoa Santa. E acredito que o prefeito e o vice-prefeito de Lagoa Santa, sabendo que eu estou aqui hoje, vai abrir as portas para todos vocês. Preciso muito da ajuda de vocês para a criação dessa associação dessas mães em Lagoa Santa. Porque, como a minha companheira aqui da Causa, que estamos criando, a Marluce, as mães estão desesperadas. E, como psicóloga, eu estou vendo, acompanhando, fazendo roda de conversas, tentando articular dentro do município, dentro da minha área, como psicóloga, de graça para essas mães e não estou conseguindo ainda. Mas eu acredito que eu vou conseguir. Muito obrigada. Márcia, você falou muito bem. Ainda. Eu quero muito conversar com vocês, depois, para a semana, a gente conversar, se puderem procurar aqui na Assembleia, para a gente montar uma agenda de trabalho juntos. Lagoa Santa, os nossos filhos não são vistos. Serão. As mães estão fazendo o movimento, porque estamos tão novos aqui, com várias mães, e já conseguimos alguns anos, porque nós estamos colocando. Pode falar o microfone. Meu nome é Marlucia, meu irmão também é autista, eu estou em investigação, e, como diz a Márcia, os nossos filhos não estão sendo vistos por Lagoa Santa. Lagoa Santa é uma cidade linda, muito vista pelos condomínios, mas, a pai de lá, o meu filho está, há três anos e meio, aguardando uma vaga. Consegui para ele uma terapia de 30 minutos, que não é suficiente. Meu filho teve autismo regressivo, eu sou pedagoga, e, se não fosse a minha dedicação ao meu filho, ele não ia progredir. Hoje ele fala, e hoje eu escutei pela primeira vez o meu filho falar assim, mamãe, eu te amo. E aí eu fico assim, emocionada, porque, se hoje nós sofremos, o meu irmão não teve ajuda nenhuma. Ele parou de estudar na quinta série, por bullying, e hoje o meu irmão mora em Portugal, está no México, gente, estudou até a quinta série, por isso que eu falo, o céu é o limite para os nossos filhos. quando vocês olharem para os seus filhos, não olhem que eles são incapazes, eles são capazes. Todos nós temos dificuldade em alguma coisa, e eu olho para o meu filho e falo, meu filho fala comigo que me ama, tem mães que não escutam nem mamãe, e o meu irmão hoje mora fora, sozinho, e é um exemplo. Por isso que nós estamos aqui pedindo socorro para o Lagoa Zamba, porque nós duas ainda temos entendimento, mas muitas mães não têm condições. Então, nós estamos lutando para ajudar essas famílias de Lagoa Santa. Eu parei de trabalhar, a Márcia parou de trabalhar, mas eu não quero só para o meu filho. Eu consegui colocar uma agenda que hoje é uma agenda adaptada lá na cidade, eu deveria ter, até trago ela, mas depois eu posso mostrar para você. E eu lutei muito para que essa agenda fosse, que vai ser distribuída no meu município, porque nós precisamos muito mais de saber, nós precisamos saber se a criança fez atividade com ou sem intervenção, se foi ao banheiro, quais foram os ganhos dessa criança, e no finalzinho da agenda, assim, diária, eu preciso de coisas diárias, porque eu ficava implorando na porta da escola para saber se meu filho tinha comido lanche, se meu filho tinha feito atividade com ou sem intervenção. Hoje, essa agenda eu levo para as terapeutas, porque é um acompanhamento, que elas vão acompanhar se meu filho e as outras crianças, quais foram os ganhos diários dela na escola. E outra coisa que nós estamos pedindo no município é que a educação precisa de estar em conjunto com a saúde. Precisamos de essa comunicação, e não tem essa comunicação, mas eu não vou estender muito, eu estou muito feliz, mas eu só queria falar mesmo do meu irmão para vocês, acreditem nos seus filhos. O meu irmão, a minha avó chamava ele de louco, e o louco hoje está morando fora, estudou até a quinta série, está na cidade do México, que eu nem conheço, então, ele é meu exemplo, eu queria só falar isso, que eu falo que o meu filho é tudo para mim, eu parei de trabalhar por ele, mas eu não tenho uma renda financeira, mas eu ganhei muito mais, que hoje meu filho, ele fala, e tudo isso foi porque eu ajudei ele, que se eu estivesse esperando Lagoa Santa me dar um tratamento, meu filho estaria sem falar. Obrigada, gente, desculpa que eu tomei o microfone. Qual que é o seu nome? Marlúcia. Marlúcia? Isso. Tá bom, obrigado, Marlúcia, vamos conversar que nós vamos apoiar o movimento lá. Vamos lá, gente, estamos quase terminando, só faltam 15, mentira, brincadeira, faltam 15, aqui nós temos três intervenções, nós temos a Valéria de Rio Pomba, da Associação dos Autistas de Rio Pomba. da Associação dos Autistas Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero parabenizar ao deputado Cristiano por esse evento, por essa casa que hoje esteve cheia o dia todo e por uma causa que tem sido, graças a Deus, muito bem olhada nos últimos dias. Meu nome é Valéria Costa, eu sou presidente da Associação GARP, que é o grupo de apoio aos autistas de Rio Pomba. E lá, nós somos um grupo de 16 pessoas, algumas são mães atípicas, como é o meu caso. algumas são mães atípicas, como é o meu caso. Eu sou mãe de dois filhos autistas, a Larissa de 16 anos, o Bernardo de 4 anos, Larissa nível 1, Bernardo nível 3 de suporte. E temos também, entre os membros da associação, algumas colaboradoras que não são mães atípicas, como é o caso da Natasha, por exemplo, que está filmando aqui, que colaboram e nos ajudam muito nas demandas que temos no dia a dia com as nossas crianças. É muito importante esse movimento do poder público, junto com as associações. Aqui temos pessoas que representam o poder público, associações, pessoas da sociedade, familiares, autistas, deficientes. E era justamente isso que precisava acontecer para dar força para esse movimento, para termos resultados, nem que seja a longo prazo. Graças a Deus, no nosso município, o nosso trabalho tem sido realizado já tem um tempo, a associação é recente, mas nós já viemos trabalhando ao longo de uns dois anos como grupo, eu, o grupo já existia há mais tempo. E o que acontece? Não tínhamos o profissional de apoio no nosso município e sabemos como é grande a importância desses profissionais acompanhando as nossas crianças nas escolas. E depois de um movimento de quase um ano articulando com o nosso município, temos um vereador que está presente aqui hoje também, o Edilberto Teixeira, ele também é pai de autista, e ele fez a indicação do projeto para o executivo e, graças a Deus, foi votado com unanimidade. E, a partir desse ano, passamos a ter o profissional de apoio na nossa cidade, antes mesmo da associação ser registrada. Além desse trabalho, temos outros movimentos. Nesse mês de abril, tivemos diversos eventos, todos eles voltados para a conscientização, porque acreditamos que a conscientização é a chave para termos um amanhã melhor para os nossos filhos. Eu falo como mãe atípica, eu falo como representante da nossa associação, e, por isso, é tão gratificante ter essa oportunidade. Hoje, nós viemos, saímos de madrugada da nossa cidade para trazermos um projeto da nossa associação, do nosso município, para o deputado Cristiano, e esperamos que ele veja com muito carinho que ele também possa estar abraçando a nossa causa. E é por isso que estou aqui até agora. Deixei os meus filhos, porque eu sonho, com o desenvolvimento deles e das nossas crianças, porque eu quero muito ouvir o meu filho falar que me ama, igual a outra mãe falou. O meu pequeno ainda é não verbal. E o que acontece? Graças a Deus, temos respaldo, suporte no nosso município, da administração. Vi casos de muitos municípios que não têm essa sorte, mas temos a felicidade de termos um prefeito, um vice-prefeito que abraça a nossa causa, o Elton Neto. Um abraço para você em Rio Pomba. E, graças a ele, estamos aqui hoje, representadas também pela Secretaria de Desenvolvimento Social, na pessoa da Marileia Reis, representadas também pela Franciane, que é coordenadora do CRAS de Rio Pomba. e hoje estamos todos aqui com o mesmo intuito, com o mesmo sonho, com uma única voz, no mesmo propósito. Parabéns a todos os presentes que estão aqui representando, unidos pela nossa causa. Muito obrigado, Valéria. Pode contar com a gente. Tem muita coisa para a gente fazer, viu, pessoal? É difícil, tem problema, às vezes o avanço não vem da forma que a gente quer, mas eu sempre falo o seguinte, se a gente tentar, tem uma chance, se a gente desistir, acabou. Por chance nenhuma, não é? Então, vamos em frente. Vou convidar agora a Virgínia, representando o grupo de mães de autistas de Carandai. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, Cristiano. Queria aqui te agradecer por essa iniciativa, por nos dar essa oportunidade de falar aqui hoje. Tudo que eu tinha planejado para falar, praticamente já foi falado. Mas eu não posso deixar de manifestar aqui a minha decepção de o pessoal da Secretaria da Educação não estar presente, e mais a Carla, porque ela desengasgou da minha garganta tudo aquilo que estava travado aqui há muito tempo. Eu dei aula durante 14 anos e eu deixei de dar aula porque eu cansei de brigar com o sistema, principalmente que eu dava aula numa época em que a gente não tinha um apoio. Então, vocês imaginam como é a vida de uma professora numa sala de aula, porque eu gostaria de perguntar para elas se alguma delas faria um estágio de uma semana com três crianças deficientes por conta delas. Eu queria saber se elas iam dar conta de dar esse apoio. Porque a gente não dá conta. Eu hoje estou aqui como vereadora de primeiro mandato, estou, mas eu sou e serei para o resto da minha vida a tia do Davi. E eu já fui professora. Então, eu defendo todas. E uma pena também que os outros vereadores, prefeitos, já saíram, porque nós tivemos exemplos aqui de que, quando se tem vontade política, as coisas acontecem. Um dos primeiros projetos que eu apresentei no meu mandato foi um semelhante ao seu, deputado. e você sabe que lá você já mandou verba para a gente, nós já entramos com outros projetos, e o projeto está no papel. Será porque isso não dá voto? Por que políticos se preocupam com os buracos da rua, coisa que eu reclamei outro dia lá na minha casa legislativa? Como que a discussão é ardente, calorosa, quando é situação e oposição discutindo o buraco da rua, a ponte tal, a reforma da escola que não aconteceu e o ser humano? Onde está? Cadê as políticas públicas? Falta planejamento? Mas como que se arruma dinheiro assim, imediato, para fazer uma praça, para contratar um show, para fazer muita coisa que não é prioridade? hoje a gente falou aqui muito da educação. Eu penso que passou da hora das faculdades, as universidades, incluírem na grade curricular, tanto da psicologia como da pedagogia, de todo curso voltado à educação, inclusão, educação especial em todos os períodos. E nós não precisamos apenas de uma capacitação, uma capacitação para aquelas que já estão encerrando a carreira funcionam, porque eu sei que tem professores bons, assim como eu vejo aqui nós temos uma professora de apoio, mas está todo mundo muito perdido. Qual que é a função do EEE? Qual que é a função do professor de apoio? E o professor regente, onde é que fica? O aluno não é dele, o aluno é do apoio? Está tudo muito perdido. Nós precisamos rever isso, sim. E a capacitação tem que ser feita desde o motorista que carrega a criança no transporte escolar, a secretária, a cantineira, até a diretora, porque pais e mães são poucos os que podem pagar para ter acesso a um laudo. E chega lá na secretaria de educação, tem uma equipe que se chama uma comissão de avaliação que vai questionar se o seu filho, se o seu aluno precisa ou não de apoio, se ele vai ter ou não este apoio. Então, é muito complicado. Para onde vão os laudos? E o profissional que fez o laudo? A toda aquela equipe multidisciplinar. Quem é essa comissão que avalia? Ela está no dia a dia da criança? Ela acompanha o tratamento da criança para saber isso? o meu sobrinho, graças a Deus, dizem que não precisou de apoio, fiquei feliz, mas no dia que ele estava lá recebendo essa comissão, ele estava num daqueles dias bons. E depois? E no dia a dia? Se nós não cuidarmos das crianças, nós vamos ter adultos com muitos problemas. Então, hoje, é apoiar, porque quantas e quantas mães, nós falamos mães, mas nós sabemos que tem pais também dedicados. Mas quantas mães elas têm que largar o seu emprego? Ela vive única e exclusivamente pelo seu filho, 24 horas por dia. Como já foi falado aqui, eu não vou repetir. É demais. Só quem vive, o problema é que sabe. Então, o meu apoio, o meu apelo aqui vai para os políticos, tanto do município, do Estado, do Federal, que valorizem políticas públicas para o ser humano, principalmente. Não vamos fazer politicagem em busca de votos. Vamos tratar, sim, das nossas crianças. E a Secretaria de Educação, porque também vai lá na sala de aula. Eu trabalhei em comunidades rurais, que era tão lindo receber aquele planejamento, que não se aplicava em uma linha na escola da comunidade rural. E não era no tempo que ainda tinha autismo, falado como hoje. Mas eles não têm noção do que é a sala de aula no dia a dia. Fazer leis, fazer projetos, é muito fácil. Quero ver a prática dessas coisas acontecerem. E, como a colega ali falava comigo, nós tivemos, ano passado, lá na nossa cidade, alguns cursos de capacitações. Mas vêm os profissionais para nós ensinarmos como se nós estivéssemos em um consultório particular, com 50 minutos à disposição, com todo aquele equipamento em mãos, para fazer acontecer uma terapia. Nós trabalhamos em uma sala de aula onde as intervenções não acontecem como são programadas. Então, nós precisamos reinventar a educação e a saúde também precisa ter um olhar muito especial nesse caso do autismo. Ah, deputado, a sua emenda está lá ainda guardadinha, está rendendo juros. Gasta. Ainda não foi gasta. Obrigado, Virginia. Eu queria registrar aqui a presença do projeto Um Olhar Diferente, que é de rodeiro, a presidente Alcione, Constância Alcione, gostaria também de fazer uso da palavra aqui em nome do projeto, organizando o movimento em rodeiro também, importante, não é, gente? Boa noite a todos. Que a paz de Deus esteja no coração de vocês. Meu nome é Alcione, sou mãe de autista, tenho três filhos. Quando eu recebi a notícia que meu filho era autista, para mim, não me surpreendeu, porque eu já estava observando algumas coisas diferentes nele, e por ter passado um processo com meu filho mais velho, de quase morte, a gente morou um ano no hospital, ele precisou de refazer reabilitação, então, eu já estava acostumada às terapias. Então, quando eu vim até ele, depois de dez anos, não foi um choque para mim ter recebido a notícia como ele é autista, porque ele, para mim, é perfeito do jeito que é. Não é maior o meu amor, nem tão pouco menor. E na luta pelas terapias, porque nós somos famílias simples, com orçamento pouco, eu me frustrei muito em ver que não há profissionais em que não tem na rede do SUS, e muito menos o município nos apoiam. Eles nos mandam para a rede do APAI, eles nos tocam para lá, e a gente chega lá muitas vezes sem solução, porque eu esperei um ano na fila, e lá eu encontrei famílias com problemas sérios muito graves, piores que os meus, passando necessidade alimentícia, de roupa, e aquilo me doeu muito. Eu fui embora muito triste com aquilo e pensativa, porque eu falei assim, o que é a minha dor perto da dor dessa família que hoje eu conheci. Foi quando Deus colocou esse projeto no meu coração. E a gente começou o movimento em rodeiro, onde ninguém, nenhuma criança estava sendo olhada antes. Não importa o transtorno do neurodesenvolvimento, nenhuma criança estava sendo olhada, nenhuma criança estava sendo tratada. Começamos em agosto por uma simples abordagem que me fez fazer uma festinha para as crianças. Por quê? Nós, pais, não saímos com nossos filhos. Por quê? Toda vez que eu saía com o meu filho, levava ele para o pula-pula, tinha o horário dele sair. Deu três minutos, cinco minutos, ele tinha que sair. E aquilo o frustrava. Ele começava a se bater, a se morder, e dá a crise. E as pessoas, muitas vezes, eu ouvi, ah, aí, a mãe não educa aí, é esse aí o resultado, não sabendo o que a gente estava passando. Então, eu me retraí, parei de sair com o meu filho, foi muito pior. Foi quando eu falei assim, não, a gente tem que mudar isso. As outras crianças têm o dia das crianças, tem a festinha de Natal, nós vamos fazer para os nossos filhos também. E eu criei um grupo no WhatsApp que chama Supermães, porque nós somos supermães. nós somos supermães, porque tem casamentos que o pai ajuda, mas tem casamentos que o pai não ajuda. E fica tudo aqui, nas costas da mãe. Então, a festa foi um sucesso. Eu fiquei surpresa que foram várias pessoas de outras cidades nos contemplar, nos estar ajudando. As crianças, a gente ficou com medo de a gente ter alguma coisa que não desse certo, mas, assim, foi excepcional. e a gente quer continuar o nosso projeto onde nós temos os mesmos objetivos que a maioria das associações que apareceram aqui hoje. Para mim, gente, está sendo uma honra estar aqui com vocês, aprendendo com vocês, porque tudo que eu ouvi aqui hoje, eu vou levar para o resto da minha vida, porque é um aprendizado que nunca vai sair daqui, principalmente daqui de dentro do coração, porque é aprendizado humanizado, é aprendizado de amor, onde a gente vai espalhar o amor que a gente recebeu aqui hoje, porque nós somos semente. E o que a gente está buscando aqui hoje é ramificar esse amor, e é isso que a gente precisa fazer. Não julgar. Por isso que o nosso projeto se chama Olhar Diferente. É para olhar aqui, com o coração, e não aqui, só nesse hipercampo. Vamos olhar aqui, com o coração. Por isso ele se chama Um Olhar Diferente. Então, nós temos o objetivo de tratar, fazer as terapias, ter lá um campo de lazer, de cultura, porque as nossas crianças e adolescentes estão crescendo sem cultura. O meu mais é, está com 15 anos, ele vai sair da escola sem saber nada da história. E a história é muito importante. A gente teve oportunidade, meninas, que ali as meninas estão ali comigo, fazem parte do grupo, para a secretária, a Clésio também, que é a nossa coordenadora. Ele é o nosso braço também, a Wesleyana também. E é isso. A gente também vai montar uma rede de alimentícia para que a gente possa doar a cesta básica para as famílias que estejam passando por mais necessidade no período que elas estejam precisando. Então, o projeto, gente, é muito grande. Eu estou muito feliz de saber que não estamos sozinhos, porque você pode ver, Cristiano, que a sua força está movimentando Minas Gerais todo. E eu creio que vai movimentar o Brasil todo, porque olha o quanto de associação que você recebeu aqui hoje. É um apoio para você, um apoio para os outros deputados, um apoio para cada um que compôs essa banca aqui hoje e para cada um que sentou aqui hoje. Nós vamos sair daqui, eu vou. Eu falo por mim e falo por vocês transformados. E a gente precisa de mais disso, mais assembleia, mais reuniões e continuar a nossa batalha. É cansativo? É. Dói, mas vamos persistir porque a nossa força vem lá de cima e Deus nunca vai nos deixar, nunca vai nos desamparar, porque aquilo que Ele nos dá, Ele tem o propósito de fazer a gente vencer e a gente vai sair vetorioso. E eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, eu quero estar mais vezes com todos vocês, quero ver o rostinho de vocês de novo. Eu estou maravilhada com os testemunhos que eu ouvi aqui, eu vou levar para o resto da minha vida, principalmente dela ali, psicóloga, a professora que falou, porque, nossa, eu amo muito meus professores, parei de estudar há muitos anos atrás, mas eu lembro deles com muito carinho. E a gente tem que ensinar esse respeito para todo o público, principalmente para aqueles que olham para a gente e não dão nada pela gente, e não dão nada pelos nossos filhos e muito menos pelas nossas causas. Porque, na minha cidade, eu não estou tendo apoio, eu estou tendo apoio dela que vem de Sobral Pinto, o outro que vem lá do Gigi Fora, mas na minha cidade, eu tive apoio só de um vereador, o prefeito me apoiou na festinha, mas a Secretaria de Educação, de Assistente Social e de Saúde está assim para mim, com o meu projeto, mas a gente vai vencer em nome de Jesus. Agradeço a minha oportunidade, Cristiano, agradeço a minha oportunidade para cada um de vocês nesta noite, muito obrigada. Muito obrigado, Simone. Lindo depoimento, que também acrescenta muito na nossa luta, na nossa caminhada, e tenho certeza que tem muita coisa boa vindo aí. Para fechar aqui, gente, representando a Associação dos Autistas do Norte de Minas, o Eduardo, Eduardo Preto. Obrigado. 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 Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Eduardo, sou de Montes Claros. Em nome da presidente Wanda, eu venho aqui hoje falar um pouquinho do que foi falado, mas fazer a defesa, principalmente, das entidades sociais. Foi falado aqui, muitas das vezes, sem estrutura, que, através de recursos, de emendas parlamentares, mas não tem o apoio devido das entidades sociais, o município ou o Estado, que, às vezes, quando estava falando aqui, Cristiano, de segurança pública, esquece que essas entidades sociais, várias que passaram aqui, não têm segurança devida também, que fazem o papel que o poder público, principalmente o município que está lá na ponta, não tem. Então, eu venho aqui em nome da ANDA, Associação Norte-Mera de Apoio Autista, também, pessoal de Pintópolis, também, que a ANDA, Cristiano, é referência no Norte de Minas todo. Hoje, nós temos a Associação também em São Francisco, a AMA, Associação Nosso Mundo Autista, temos grupos de pais organizados em Jenaúba, também em Manga. Então, a ANDA é uma referência no Norte de Minas que a gente pode falar com propriedade. São pautas legislativas, são importantes, são, emendas parlamentares são, mas a gente precisa também da valorização dos profissionais. Essas entidades, que na maioria das vezes são mantidas por voluntários, isso é importante falar, só que voluntário também paga conta. Então, às vezes, ele quer ficar naquela associação prestando serviço de assistência social, psicólogo, da assessoria jurídica, mas ali não tem o apoio da Prefeitura para fazer um convênio para manter esses profissionais ali pelo menos três, quatro vezes por semana para atender as famílias e as crianças. Então, aqui, em nome da ANDA, da Presidente Ivanda, eu vim trazer essa reivindicação, igual o Cristiano falou, ele é um parceiro desde o primeiro mandato de 2015, vem ajudando a instituição, todo o norte de Minas, não só com recurso, mas com essas pautas importantes, legislativas, que fazem a gente cobrar lá na ponta. Igual foi falado aqui, às vezes vai no supermercado, a criança do autismo, o pessoal acha que é birra, mas não conhece. Então, a gente tem que levar, mobilizar toda a sociedade, como foi falado, não só no mês de abril, que é o Dia Mundial da Conscientização, mas todos os dias, todos os meses, porque se a gente não apoiar essas entidades que cuidam realmente das crianças e das pessoas e, principalmente, dão apoio estrutural às famílias, nada vai valer a pena. Então, precisamos aqui, como tinha muitos vereadores, prefeitos, fazer políticas públicas municipais de apoio às entidades sociais que defendem com um braço que ninguém tem noção. Não tem o poder de fala, mas veja a cobrança quando a vereadora falou aqui que é uma resolução que o Estado, de forma abusiva, colocou lá um profissional para atender três ou quatro. Manda uma secretaria, uma superintendente fazer esse atendimento na escola, de individualizar, do tanto que ela não vai aguentar, ainda imagina para três ou para quatro. Então, muito obrigado. Vamos voltar aqui de forma com muita positividade, com muita energia para a gente fazer as políticas públicas em nossos municípios. Vocês podem contar com a ANDA lá, em Montes Claros, que atende de todos nós minhas, mas, uma vez, agradecer em nome de todo mundo a caravana aqui de Pintopos também, que é do outro lado do Rio São Francisco, longe para caramba, parabenizar a todos aqui pelas falas. Muito obrigado, deputado. Obrigado, Eduardo. Tenho um pedido de intervenção aqui e audiência para ouvir as pessoas. Então, vou conceder a palavra à minha conterrânea, mãe de autista, companheira de militância. Não é isso, gente? A audiência é para a gente ouvir. Você quer falar também? Nós vamos ouvir. Doutor Luiz Renato está firme, forte conosco. Toma aqui, não é, doutor? Firme aqui, conduzindo esse processo até o final. Até o final. Bom, primeiramente, boa noite a todos e todas. Te agradeço, Cristiano, porque eu não fiz a inscrição, mas, diante de tantos depoimentos bacanas, de tanta gente que falou tanta coisa bonita, eu sou de São João Del Rey, mas moro há 24 anos em Lavras, sul de Minas. Hoje faço parte do PT Lavras, estou aí no engajamento para ajudar na luta contra o autismo. Tenho uma filha de 24 anos. hoje eu fico vendo nessas associações, esses apoios que todas as mães têm umas com as outras. Na minha época, lá atrás, quando eu descobri que ela tinha o autismo, a gente sempre notou que ela tinha um desenvolvimento mais lento que os primos e todo mundo ficava ah, a Júlia é preguiçosa, a Júlia não pede água, a Júlia é muito agitada, a Júlia não socializa com os primos e aquilo para a gente que é mãe dói muito. Aí, quando ela começou a ser alfabetizada, que a gente foi descobrindo aos poucos que ela tinha o autismo. Lavras é uma cidade que hoje tem o neuropediatra, mas, na época, não tinha. Ela faz um tratamento há quase 20 anos em Varginha, que é uma cidade próxima, porque o neuro dela é muito bom e eu não quis tirar, mesmo hoje, Lavras tendo. Então, assim, queria eu, naquela época, ter o apoio que as mães estão tendo hoje, ter um deputado que luta pela causa, ter profissionais competentes que, hoje em dia, são muitos. Então, eu fico muito feliz de ver que as mães hoje têm o apoio, porque é o que todo mundo falou, você pensa na criança, você pensa no adulto, que hoje a minha é adulta, mas você não pensa na família, na mãe, e eu, além de não ter ajuda de profissionais e tudo, a minha família também nunca morou perto de mim, então, foi tudo bem mais difícil. mas hoje estou entrando na associação Contato de Lavras, que, inclusive, a representante estava aqui, mas ela precisou ir embora. A gente vai fazer um trabalho bem bacana, queremos, na primeira oportunidade, receber a visita do nosso deputado em Lavras, que já recebemos, inclusive, mas queremos recebê-lo lá para que a gente possa fazer um trabalho bacana, porque Lavras também é uma cidade que tem, falta muita coisa para o município, para os autistas, não tem médicos, não tem neuropediatra, o SUS, a gente sabe que não atende bem, é sempre filas, e queria, inclusive, deputado, depois até aproveitar que tem associações e tudo, meu marido é metalúrgico em Lavras, diretor de sindicatos metalúrgicos, e a gente queria ver se teria como engajamento, porque a minha filha hoje está com 24 anos, ela perde o plano de saúde da empresa, e, assim, se tiver jeito de olhar com carinho para essa pauta também, que é muito importante que, com 24 anos, as empresas cortam os planos de saúde, só que o autismo com 24 anos não para, como todo mundo falou, a criança nasce e vai morrer autista, então, a gente precisa de um amparo melhor para essas crianças. Bom, não vou me estender muito, porque eu já, nem já pedi um minutinho da atenção de vocês, agradeço, me solidarizo com todas as mães de autistas, pais, família, e é isso aí, estamos aí na luta, quem precisar de conversar, teve o Felipe também, que ficou muito comovido, que tem uma filha, eu vi o sofrimento dele, porque eu já passei por isso, e o que precisar do apoio da gente lá em Lavras, estamos aí. Muito obrigada, boa noite, obrigado, viu, deputado? Obrigado, Marciana. Vamos marcar um dia para fazer o lançamento da cartilha em Lavras, discutir o gerir dos autistas também em Lavras, pode contar comigo. Então, lá na região, a gente vai fazer um encontro micro-regional, viu, Tid? se organiza junto lá, viu? Tá bom. Como é que você chama? Ana Maria, Ana Maria também quer fazer aqui uma fala, vamos ouvir a Ana Maria. Boa noite a todos. Eu sou Ana Maria, enfermeira, mãe atípica, casada. Eu descobri o diagnóstico do meu filho, ele tem seis anos, tem mais ou menos um ano que a gente descobriu o diagnóstico, mas eu, como enfermeira da área da saúde, eu já suspeitava pela maneira como que ele já estava engajando a infância dele, o meio com que ele separava os brinquedos. Ele ia brincar com as bolinhas, tinha que ser as vermelhinhas separadas, as azuis, ele não pegava os carrinhos para brincar de uma forma que uma criança, um menino, brincava, ele pegava e tinha que estar tudo enfileirado, até hoje. Então, aquilo, isso sempre me incomodava, eu falava com meu marido, olha, eu acho que o Samuel, ele é diferente, ele tem algo diferente nele, ele, não, meu amor, é porque você é muito organizada, você é extremamente neurótica com limpeza, talvez ele está pegando isso em você. Então, eu comecei a elaborar umas estratégias, então, eu comecei a ser a terapeuta dele em casa, então, eu trabalhava, coordenação motora fina, grossa dele, morava em apartamento, descia para a parte de baixo do prédio, pegava pedaço de carvão e ia brincar com ele de desenhar, vamos desenhar, e aí ele não falava. E aí a vizinha do prédio descia com a menina e ficava ali brincando com a gente. Aí eu achava, assim, aquilo, assim, aquele momento prazeroso, porque a gente saía do ambiente que é um apartamento fechado, né, e aí ele ia se distraindo, né. E, assim, uma coisa que eu notava que, assim, ele ficava por muito tempo ali, assim, naquele mundinho dele e ele gostava e gosta até hoje, ele gosta muito de tampinhas de amaciante, de brincar com tampinhas de amaciante. Então, assim, isso, assim, me despertava. Por que ele gosta muito de tampinhas de amaciante? Não gosta desses carrinhos de Hot Wheels caros e tal? Então, isso tudo foi me deslocando. e até eu buscar uma terapeuta que foi uma terapeuta muito top que descobriu e foi fechando o diagnóstico do meu filho e a gente foi tudo indo, assim, sem o meu marido estar sabendo e a minha família achando que era coisa da minha cabeça e a gente foi engaixando tudo. Hoje em dia, o meu filho está numa escola municipal, uma escola que hoje ele tem professora de apoio, mas ele estava com o Laudo, com o CID, dois CIDs, ele tem o CID de autista F84, tem o CID F71, que é o atraso mental, e mesmo assim ele esperou por um ano para conseguir professora de apoio, porque, infelizmente, deputado, na nossa cidade de Carandai existe uma comissão da educação que a gente tem que aguardar, nós, como mães, temos que aguardar essa comissão avaliar os nossos filhos, e essa comissão são com cinco profissionais, aí eles vão lá, avaliam o seu filho, sem te avisar o dia, o horário, e no dia que essa comissão foi avaliar o meu filho, foi no momento de educação física, ali está uma professora de educação física que ela sabe que ele ama a educação física, então, no momento de educação física, seria um momento muito vulnerável para estar avaliando um autista, então, ele estava em um ambiente fora, de dentro de quatro paredes fechadas, que ele não gosta de ficar em um ambiente fechado, e ali ele estava do lado de fora, pertinho da grama, com bola, então, ele ficou totalmente fácil deles olhar, viu que ele brincou, que ele não teve dificuldade para brincar com um colega, e falou, não, ele não tem dificuldade nenhuma, ele não precisa de professor de apoio, e ele ficou à luta, porque ele sofria agressões, chegava em casa machucado, eu mandava fotos e vídeos para a escola, para a professora e para a diretora, eles negavam, aí eu fazia relatório para eles, falavam, notificavam tudo isso para a escola, aí a escola falava, não, você tem que aguardar novamente, eles vão vir aqui daqui a tantos meses reavaliar o seu filho, aí falavam, porque você só tem ele, é filho único, não é? Aí a gente escuta isso, não é? É filho único, aí depois me falaram assim, mas você tem que aceitar, sabe por quê? Porque talvez você vai ter que dividir com três e o outro vai ser muito agressivo, então é melhor você ficar assim com ele assim, então assim, é direito do autista, é um direito, a escola não pode negar esse direito que eles têm, então eu passei o ano passado todinho, eles negando esse direito, fui para matricular ele no primeiro ano, que agora ele está matriculado no primeiro ano, aí eu fiquei com muito medo, porque o banheiro fora da sala, ele tem muito medo de fazer xixi longe das outras pessoas, eu fiquei com medo dele não conseguir fazer xixi, fazer xixi na roupa e eu fiquei amedrontada, e aí começou, ele sofre bullying dentro da sala, porque ele chegava dentro da sala sem medicação, porque a neuro cortou a medicação, aí ele começou a conversar sozinho com os materiais, cantava com seus materiais, aí a professora falou comigo, ele está falando com os materiais sozinho, os coleguinhas estão pedindo para o doidinho calar a boca, só que quando há uma criança que tem uma neurodiversidade, não é preconceito, gente, isso é errado, isso, tem lei para isso, porque isso é crime, entendeu? Aí eu fui até a diretora e falei, olha, eu não tenho nada contra a escola, nada contra a diretora, agora eu vou até o Ministério Público, porque o meu filho precisa de professora de apoio, e detalhe, na sala do meu filho existia professora de apoio para duas crianças, uma com diagnóstico que ainda não estava fechado, estava em aberto, em dois anos com diagnóstico de autista, em aberto, e uma outra que não tem nenhum problema intelectual, só tem dificuldade motora, então a professora de apoio estava ali sem necessidade para essas duas crianças, e quem estava com o laudo do ICID, uma pasta que eu levei de documentação, não estava tendo professora de apoio. Então, assim, eu peço a essa casa e eu peço aos deputados que olhem mais isso, porque, assim, a gente vai atrás da prefeitura, da pasta da educação, aí eles falam, a comissão tem que avaliar, a comissão vai avaliar uma criança em um ambiente assim tão rápido, a última vez que a comissão foi avaliar o meu filho, foi sentado dentro da prefeitura conversando, eles nem foram olhar meu filho, aí eles decidiram que no segundo semestre eles iam reavaliar o meu filho, então eles tomaram um cafezinho, beberam uma água e decidiram por si só. Essa comissão é composta por quais profissionais? Psicopedagogo, psicólogo, e neuropediatra, e os outros dois eu não sei. Eu tenho uma informação de que uma das pessoas que compõem essa equipe, ela me falou que isso acontece da seguinte maneira, deputado, quando a equipe vai para a cidade, aí eles fornecem várias listas. A escola, tem sete escolas para vocês avaliarem, sete listas, que todas as mães aqui sabem, TDAH, autismo, vários transtornos, síndrome de Dow, várias crianças que têm necessidade. E aí eles entregam assim, falam assim, você precisa de escolher seis. Como? Como, meus amados, que eles vão escolher seis em várias escolas com tantas demandas, dá? É possível? E essa verba, ela vai para todas as cidades? É disponibilizado? Agora o meu filho está lá, dividindo com mais duas crianças, ele não está querendo mais ir para a escola. Aí eu pergunto o motivo para ele, ele não fala. Ele está sofrendo agressão na escola. Aí aconteceu a seguinte situação, ele esbarrou no coleguinha esse que tem dificuldade... A escola é municipal? Escola municipal. Ele esbarrou no coleguinha se tem dificuldade em motricidade. Aí a professora de apoio me mandou mensagem. Aí, como uma mãe cristã, eu fui e falei com ele, você tem que pedir desculpa, senão o coraçãozinho fica preto. Vamos fazer o coraçãozinho ficar vermelho, vai pedir desculpa. Coloquei ele lá, todo bonitinho, disciplinando, falando. Ele, por si só, fez uma cartinha, colagem na cartinha, escreveu o nome do coleguinha, chegou com a cartinha toda bonitinha na escola, não quis nem dobrar no caderno a cartinha. Chegou com a cartinha lá, o que a professora de apoio me faz? Entregou para o coleguinha a cartinha, lindinha, para o coleguinha pedir desculpa. A professora de apoio, na frente dele, deixa o coleguinha pegar e picotar a cartinha toda. Ele entrou em crise dentro da sala. Aí o que ele pensa? A minha mãe me bota de castigo. Fala comigo que eu não posso esbarrar no coleguinha, porque o coleguinha tem dificuldade e tudo. Eu faço uma cartinha e ele picota ela toda. Ele entrou em crise. Aí, nesse exato momento que ele entrou em crise, ela teve um problema lá, ausentou da sala, ele chutou o meu filho. Aí meu filho chegou em casa, no horário do almoço, não estava conseguindo comer, porque levou um chute na barriga. Ele faz taekwondo, graças a Deus, tem habilidade em artes marciais, está na faixa amarela. E aí o professor do taekwondo ensina a autodefesa. E agora eu falei com a diretora, a autodefesa dele é para aplicar para ele se defender. Se ele estiver apanhando, ele vai revidar. Então, agora vocês têm que adequar isso aí. Do mesmo jeito que passaram para mim, que eu tenho que falar com ele, que ele não pode, tem que passar para outra mãe também. Então, ele pode ficar com dois? Não pode, gente. Tem que ser individualizado. Tem que haver, sabe, Virginia, uma mediação nessa situação, porque qual é o ciclo que nós vamos construir com isso, então? Isso vai virar um looping e como que isso termina? Não é legal. Tem que alertar o município que tem que instituir uma comissão para fazer uma mediação de conflito, vamos chamar assim, uma mediação entre as tensões internas com a coordenação pedagógica da escola. Apesar que a gente acione a prefeitura, também estamos à disposição. E o mais triste disso tudo, seu deputado, é que eu falei com a diretora, eu falei, a R1, a regente, ela tem acesso à pasta de laudos da equipe multidisciplinar do meu filho? Nós estamos no mês de abril. Ela disse para mim, não, isso é para a professora de apoio. Aí ele está com uma professora de apoio que tem dez dias que está com ele, dez dias só. Aí eu falei, essa professora de apoio que está dez dias com ele pegou essa pasta de laudos? Aí ela disse, não, vocês acham justo? A gente tem que ter mais empatia com o outro, gente. Eu sou enfermeira, eu vou pegar o meu paciente, eu não posso pegar o paciente para mim, eu vou pegar o paciente e vou fazer, eu faço curativo, eu vou pegar ele para fazer um curativo, eu vou fazer um curativo nele de qualquer jeito. Não, eu tenho um protocolo para ser usado, entendeu? Um protocolo para ser usado do início ao fim. Eu não faço o mesmo curativo em um paciente que tem câncer, em um paciente que tem uma ferida por pressão, eu não posso fazer isso. Então, cada um tem a sua abordagem diferenciada. Então, cada um é especial, cada um tem que ser a sua abordagem. Gente, não podemos deixar um profissional para abordar três crianças em diferentes aspectos. Isso não pode existir. E o profissional que está ali cuidando, ele não tem acesso à pasta e o diagnóstico da criança, isso é surreal. Nós vamos passar para a Virgínia, o modelo do projeto de lei, semelhante ao nosso aqui no Estado, para apresentar na Câmara Municipal sobre a questão do professor. Te apoio. Você está rápido. Por que você não me passou, então, para me ter apresentado? Você demorou para me falar isso. Não, se tem a lei municipal aprovada, o doutor Luiz Renato aqui vai nos dizer da aplicação das regras, dos mecanismos que nós sempre garantimos a aplicação da lei. Não é isso? Está bom, Ana Maria, nós vamos acompanhar a esperta. Muito obrigada. Pode deixar, Vinícius. Quer fazer uso da palavra? Doutor Luiz Renato, para as considerações finais. Deputado, como a gente conversou aqui nos bastidores, não é à toa que estamos nós dois aqui até o final, os dois pais aqui com seus filhos com autismo. E, primeiro, parabenizar a realização dessa audiência. Eu comungo com a fala de algumas pessoas aqui. Realmente, eu nunca vi nessa casa em relação... E a Cíntia está aqui, pode falar durante esse tempo todo, que é longa na caminhada também, uma audiência tão profícua. e dizer que a audiência pública é para a gente ouvir, para a gente discutir, e, como foi bem colocado, para a gente tomar as providências. A Defensoria Pública está no artigo 59 da Lei Brasileira de Inclusão, e, junto com o Ministério Público, é a instituição responsável por assegurar todos os direitos da pessoa com deficiência. Então, faço uma solicitação, V. Exª, que encaminhe para a Defensoria todas essas questões que foram colocadas aqui nessa audiência pública, ainda mais agora, com a construção dessa rede de proteção. Já conversei com a representante da OAB, aqui também, da Comissão da Pessoa com Deficiência, com a Michela Siqueira, porque, agora, nesse lugar que eu estou, como na coordenadora estadual da pessoa com deficiência, da pessoa idosa da Defensoria Pública, é meu dever e minha obrigação fazer com que essas questões cessem. Eu disse muito desse trabalho, essa linha que eu sigo, através de utilizar os métodos adequados de soluções de conflito, mas é importante que as ações apareçam. E fico feliz nessa comissão de assuntos municipais e regionalização, a importância, porque vem um pouco desse trabalho que eu estou me propondo a fazer dentro da Defensoria, que é exatamente levar para o interior essa compreensão da legislação e essa aplicação. E nós não vamos conseguir fazer se a gente não estiver presente nas cidades. Então, coloco também a Defensoria Pública Pública do Estado de Minas Gerais à disposição para ir nos municípios. Eu tenho feito algumas capacitações aqui na região metropolitana, onde a gente fala sobre educação inclusiva, mas não com viés apenas de trazer o direito, mas de alogar o direito, de ver os gargalos e fazer com que a aplicação corra de forma eficaz. Então, talvez, a gente vai conversar muito ainda, mas essa proposta de levar para o interior, com apoio institucional, todo o peso institucional da Defensoria Pública e com todo o peso institucional das instituições que eu nominei mais cedo, da rede de proteção. Que, a partir do momento que a gente leva um evento de conscientização de direitos e a gente coloca as iniciativas que devem ser feitas, a gente pode fazer os termos de ajustamento de conduta, a gente pode esclarecer todas as situações para que isso não ocorra no interior. E caso ocorra o desrespeito, que já é um desrespeito da lei, que o colega, seja defensor público ou defensora pública, ou promotora, ou promotora de justiça, ou advogado, possa tomar providência para que isso não ocorra mais. A gente está cansado. E eu tinha outros compromissos, mas eu fiz questão de ficar até o final, exatamente para dar esse encaminhamento derradeiro, porque é importante, como eu disse no início, que as instituições do sistema de justiça, as instituições públicas, elas se apropiem do seu papel, que é assegurar direitos, e não apenas assegurar direitos através da judicialização. A judicialização, a gente sabe que é muito falha, não chega a tempo e o modo que a gente precisa, mas a gente tem condição de fazer chegar esses direitos de forma extrajudicial, de forma eficaz, basta a gente se unir. E agora, com essa atuação parlamentar, o senhor, propositadamente, nessa comissão, acredito que a gente tem como avançar muito e fazer esse trabalho cooperativo, junto com a população em geral, com as associações e com o poder público. Então, eu gostaria que constasse na ata a solicitação da Defensoria Pública e todos os casos para ser repassado para a Defensoria, para a gente avaliar a forma de intervenção e de ação. Muito obrigado. Bate palmas, gente. Você já está alcançado, não é? Quero te agradecer por ter ficado conosco até o presente momento. Acho que demonstra muito também do compromisso da Defensoria Pública com essa luta, uma instituição que eu tenho muito apreço, muito carinho, muito respeito, e acho que tem muita coisa para a gente fazer. Porque, quando a gente começa a falar da nossa luta, a sensação que dá é o seguinte, que não tem nada, até arrasada, que não deixa de ser verdade, tem problema para caramba, tem violação de direito para caramba. Mas eu fico percebendo de quando eu comecei essa caminhada, lá atrás, e hoje, a gente tem avançado. A própria lei de 2012, a Berenice Piana, ela foi um avanço quando colocou a autista no escopo do direito da pessoa com deficiência. Um grande avanço. Depois, a gente veio caminhando, fizemos a lei do atendimento preferencial, o fim de validade de laudo, criou a CEPTEA, agora estamos aqui já em aprovação o primeiro turno do Plano Estadual do Atendimento Integralizado, aquela luta nossa contra a rota chativa, o rol exemplificativo dos planos de saúde, e depois a INS vem e coloca o seguinte, olha, acabou esse negócio de limitar as sessões para tratamento que for prescrito tem que ser feito. É evidente que está longe de dizer que nós estamos ainda no mundo ideal, mas dizer também que não há nenhum avanço não é verdade, e é desestimulante, é broxante, a linguagem popular. Então, o que nós temos que dizer? Tivemos alguns avanços, mas ainda longe de falar que nós já estamos no modelo que nós precisamos. E é por isso que nós estamos aqui hoje, até essa hora, que a gente sabe que tem muito o que ser feito com organização, com mobilização, com consciência, nivelamento de informação, construção de rede, a gente vai dar conta, está certo? Se Deus quiser, quando a gente realizar a próxima audiência, abro parênteses, a nossa luta e caminhada não se limita ao calendário do mês de abril, quem nos acompanha sabe disso, então nós vamos continuar caminhando, mas quando fizermos novamente uma grande audiência para avaliar, nós vamos pegar e lembrar o que nós discutimos aqui, o que avançou e o que não avançou, e eu tenho certeza que o saldo vai ser positivo. Se não for 100%, o copo vai estar mais cheio do que mais vazio, porque nós vamos fazer isso, nós não temos escolha, ou a gente não vai. Temos escolha? Não temos, então nós vamos fazer isso. Gente, obrigado quem ficou conosco, desejar uma ótima noite, eu preciso encerrar agora a nossa audiência. Bem, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, os convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a labratura da ata e encerra os trabalhos. Um ótimo retorno, uma ótima semana. Obrigada. 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 O que é isso?